Meu Deus, Carlinho, que barulho foi esse? Mano, eu acho que nem foi atingido por um raio, Bel Meu Deus, eu falei que era perigoso, Carlinho O motor! O motor pode pegar, Bel O que é isso, Carlinho? A gente não pode cair aqui não, a gente tá no meio do nada Calma, calma, não se apavora, não se apavora Faz alguma coisa, Carlinho, a gente tá caindo também na atitude Meu Deus do céu, faz alguma coisa Calma, Bel, se segura, se segura, filha, Bel, se segura Não, não, não Perdidos na Amazônia Mano, tem uma onça na árvore, velho Em cima da árvore, cara, poxa Mano, tem uma aqui na Amazônia Ai, tem outra ali na frente, cuidado Meu Deus do céu, tem uma muito perto, cara Mano, tá no hardcore, velho Eu queria tentar entrar no avião, mas Meio que eu não consigo, velho Tipo, estragou tudo por dentro, tá ligado? Amassou, velho Nossa, a gente pode catar esses destroços aqui, Carlinho? Ah, ó, destroços do avião Se bem que, ó, não dropa Precisa de uma picaretinha, tá ligado? Ah, tá, tem que ter uma picareta de pedra Como que a gente faz essa picareta de pedra aqui, Carlinho? Então, basicamente, Bel, nós vamos ter que catar essas rochinhas aqui, ó Tem que ter umas pedras no meio do mato aí, no chão? Tô vendo Tô pegando elas todas aqui, Carlinho Pega gravita também, que eu vou te ensinar uma parada Ah, na verdade, é só, tipo, olhar o livrinho de missão, tá ligado? É, eu olho por aqui também, consigo ver Sai daí, velho O leão tá aí, mano, a onça Ai, meu Deus, eu ouvi o barulho dela, mas não tinha que prestar atenção Ó, aqui, galera, liberou a nossa próxima missão, que é catar pedra E eu já catei, e eu vou ganhar aqui comidas Deixa eu ver, eu posso ganhar pão, cenoura, tomate, algumas comidinhas Eu ganhei aqui uma salada saudável, boa Você ganhou também alguma coisa, velho? Eu ganhei um, eu peguei um pãozinho Ai, Bel, eu tô com sede, velho Sabe o que a gente tem que fazer? Achar água, ó Inclusive, já tem água aqui, ó Será que é água fresca? Boa, é água fresca, ó Ó, água fresca, mano, é só beber direto da fonte, beleza Cara, que da hora, Bel, não tem que sobreviver, cara Uma coisa legal que eu vi nesse questbook aqui, né Que é no livro de Aprender a Sobreviver na Mata Tem essa missão aqui, Bel, que é construir uma casa básica Aí tem que construir aqui uma casa básica Depois construir uma casa mediana, que é uma casa de madeira E depois, por fim, uma casa de pedra, que é uma casa mais reforçada Ah, então a gente vai ter que começar com uma casinha bem humilde, né, no início, né? É, uma casa bem, tipo, porcariona mesmo Só pra passar nossas primeiras noites Então tá beleza, vamos começar aqui a coletar os recursos Carlinhos Ó, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, Biel É algumas ferramentas, ó Cabeça de força de pedra Pá de pedra Cabeça de machado Lâmina de faga de pedra E também uma lança E pra nós podermos fazer Basicamente a gente vai ter que lapidar a pedra, tá ligado? Ah, então é só pegar lá na mão, né, e lapidar, né? Isso, ó Por exemplo, ó Vou fazer aqui um machadinho, né? Vem aqui, ó Come esse pedacinho E faz aqui Meio que a cabecinha da pedra Olha só que legal, Biel Nossa, como você fez tão rápido, Carlinhos? Então, ó, tenta ver no livrinho aí Aí você clica Que ele vai te mostrar a receita Ai, meu Deus Começou a chover, véi Ah, é facinho de fazer Uhum Vou fazer aqui só mais uma aqui, ó Pra mostrar pra galera É bem facinho, tá ligado? Aham Aí você vem aqui, ó Junto com o graveto Aí você faz o machado de pedra E quest completada Meu Deus, a árvore caiu! Eita, Biel Cuidado! Olha isso, mano Cuidado, mano Sai, vai ficar em cima do C O C é perigoso falecer, véi Mas é legal, hein Quebrar a árvorecinha, ó Cuidado pra ver qual lado Que ela vai cair Ela vai cair pra lá, ó Nossa, caiu um monte de coisa Aqui em cima da árvore Caiu um negocinho De cima da árvore Esse bubeia Tinha um ninho em cima dela Aham Ó, peguei bastante madeira Biel, Cint, ó Já tá de noite, mano E agora, cara? Eu queria muito fazer uma fogueirinha, tá ligado? Vamos fazer então uma fogueira O que que precisa? Eu coleto de gosto Mano, ó Ali tá claro O que que será que é ali, véi? Ah, meu Deus Toma a cobra aqui, Biel Cuidado, Biel Cuidado Vamos cuidar pra tela Beleza, ela tá escondida Aí, batemos, batemos Aí, beleza Aqui, Biel É uma lava mesmo É uma lava Tem um coelhinho ali, ó Tá, olha só, gente Vamos tentar fazer aqui uma fogueira Então pega bastante gravidade Que você vem no chão, Biel Pra nós poder montar essa fogueira Tá bom Tô pegando um pouco de trigo Aqui no chão também Biel, uma coisa que eu aprendi na internet É que quando a gente fica perdido No meio do mato Nós temos que encontrar meio que uma clareira Tá ligado? Ah, entendi E o que que seria isso? Uma clareira É como se fosse um espaço aberto No meio do mato, tá vendo? Isso aqui é uma clareira, tá vendo? Ah, entendi, ó Aqui tá ótimo pra gente, então Aqui, ó Aqui, ó A gente tem muita árvore Já não é uma... Ai, meu Deus Que isso, Carlin Eu caí Meu Deus Caiu também Caiu também Eu também, velho Meu Deus Mano, eu tô com quatro coração Gabriel Você tá com o seu coração? Com bastante Tô com cinco, seis Come comida pra gerar a sua vida Tá bom E a gente tem que subir pra beber água Senão daqui a pouco a gente começa a tomar dano Boa Vamos tentar fazer aqui uma pazinha Pra poder... Ai, meu Deus Espera que eu estraguei aqui o negócio Eu não lembro como fazer a pazinha, velho Deixa eu ver aqui no cashbook Pazinha, pazinha Acabei de ir pra, galera Cuidado, Bel Pode ter um desmoronamento, velho Pode desmoronar, né? Calma, calma Eu vou tentar Vou tentar fazer isso aqui Não, Bel Cuidado, velho Cuidado Vai desmoronar essa terra A terra vai... Eu sei que vai desmoronar Então eu vou quebrar isso aqui e sai de perto Pera, 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 pera Pera, Bel Vou fazer aqui uma paz, velho Mano, se desmoronar esse negócio Pico nós, né? Nós morre, Bel Eu sei, carinho Mas a gente não vai morrer, não Bel, fica aí Que eu vou tentar subir Eu vou pegar bastante bloco e dou a porcê Tá bom Aí, ó Pega aqui esses blocos Cuidado, Bel Ai, meu Deus do céu Pega os blocos aí, pega os blocos É, mano É uma trepa isso aqui, ó É uma grama fininha, né? Que, tipo, te derruba, velho Caramba, tem que tomar cuidado com isso aqui, hein, carinho Olha, peguei aqui uma pepita de esfarelita Bom, deixa eu ver como faz a fogueira Eu acho que, se eu não me engano Tem que fazer o acendedor, né? Tipo, que é assim, ó Ai, meu Deus do céu Preciso beber água, carinho Ah, vai lá, vai Ah, eu também Vem cá, vem cá Tem água potável aqui, ó Meu Deus, eu caí de novo no buraco, cara Não, Bel Cuidado, velho Eu vou morrer, velho Você tá com muita pouca vida? Não, não Estou começando a tomar dano já de sede Não, velho Não vai morrer no primeiro episódio, Bel Cuidado, velho Não, 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 não Não pode ser Tenta conseguir achar o buraco de novo Ó, vou dropar uma pazinha Em caso você precisa Ah, tá, me dá pazinha, hein Me dá pazinha, hein Calma, calma, calma Tem água aqui do lado, ó Meu Deus, cara Eu vou morrer Você dropou a pá? Dropei Vai, Bel, vai Cadê essa pá, carinho? Eu não sei, velho Ó, vou fazer fogo aqui pra nós A pá, você não... Ai, tá Tá embaixo aí, Bel A pá Olha onde você tava ali agora Aí, ó Ah, tá aqui, achei, achei, achei Mano, você vai morrer, Bel Você vai me deixar sozinho aqui, velho Eu tô com... Ai! Você desmorou tudo, Bel Você tem vida aí? Tem um pouco de vida Tá, então Quebra, quebra pá Me faz subir lá Beleza, beleza Eu acho que não morre de sede Eu acho que não morre de sede Só fica com... Não morre, não morre Só fica mal, né Mas, ó, toma cuidado Pra não tomar nenhum daninho de queda Se eu tomar um daninho de alguma coisa Eu morro Tá, Bel Peraí, consegui Só vim, velho Bebe água, bebe água Vou, 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 vou Bebe água toda que tiver aqui, velho Meu Deus Meu Deus do céu, velho Olha o tanto de água que eu tô bebendo, Carlinho É, não dá pra confiar em nada Porque tem que andar olhando pro chão, Carlinho Então... Bom, Bel Olha só, vem cá Eu vou tentar fazer uma fogueirinha pra nós aqui, ó Dropando aqui as madeiras Ah, que maneiro Agora pega o acendedor aqui, ó E vamos ver se vai dar certo Ai, meu Deus Não deu certo Pegou o fogo na madeira Ó, se bem que vai estar ficando de dia de novo Vai, vai, fogueira Vai, fogueira Vai, vai, vai Ai, meu Deus Queimou de novo, velho Tem que tentar sem colocar fogo, assim É, vamos pegar a madeira aqui, ó Se bem que nós estamos arregaçando aqui a flor dessa amazônia Olha, Bel O quê? Encontrei ali uma árvore furtífera Ai, de novo caí nessa armadilha, velho Meu Deus do céu, eu vi Agora eu que tu vai morrendo Sério? Aham Tô com três corações Você tá de mão, não? Então, velho Esse aqui, mano É um perigo É um perigo, velho Uma árvore de cerejeira Eu vou pegar a cereja Dá pra pegar, ó Já dá pra comer, mano Cara, eu quero ver como que faz o raio da fogueira, velho Cara, essa fogueira tem que dar certo, velho Tá indo, caiu, tá aí Ai, que dão fogueira E agora temos que alimentar a fogueira com toras Temos que pegar mais madeira, velho Ó, coloquei mais um pouquinho de madeira ali Olha, achei vagem Vagem? Olha, dropou aqui um negócio pra comer, velho Dá pra comer, dá pra comer Dá pra comer e plantar, velho É, vi um saquinho de semente, né? Aham Biel, eu tive uma ideia Sai! Sai, Cali! Sai, Cali! Meu Deus do céu, Biel Foi por muito pouco, velho Ai, meu Deus, eu tô com sede, velho Cara, eu vi a morte passando diante dos meus olhos aqui, velho Eu também, velho Agora eu tô com sede Não foi por querer, mano Ó, cuidado com isso daqui Pera, pera, pera aí Biel, vou tentar fazer pra mim aqui, mano Uma lança Você quer uma pra você também? Quero, quero Deixa eu ver Ai, deu certo Fazer só mais uma Eu fiz aqui a cabeça da lança, tá ligado? Tem bichos novos por aqui, Carlinho Cadê? Cadê os bichos? Ali é um cervos Dá pra nós poder caçar, Biel Pera aí, pera aí Vamos caçar, vamos caçar Aqui, ó Eu fiz uma lança pra você Beleza Pera aí, não vai ainda Eu quero fazer uma faca Mano, olha isso, galera Estamos começando o progredindo o mousepack Então, olha só, Biel Toma aqui sua faca E tem uns cervos ali, ó Será que nós conseguimos caçar alguns? Você é de longe, cara A gente tem que ir assim, devagarzinho Mas eu acho que eles são meio arisco, tá ligado? Sim, muito Muito mesmo Então, ó A gente tem que vir aqui assim, ó Uh, errei, velho Vai lá, Biel Vai lá, Biel Errou também Ah, ele desviou na hora Pera, pera, pera Vai, vai 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 Só mais um, só mais um Foi Eita Olha o corpinho dele É o corpo, mano A gente tem que coletar, então Cortar a carne, então Pega a faca aí, ó Peguei, peguei Ó, consegui osso O couro E também Quatro bistecas, velho Boa, boa, Carlinhos É bastante coisa Tá, mas não precisa de mais um Tem mais, Kibiel Kibiel, tem um monte de cervo, velho Vem cá, vem cá Vambora, vambora, vambora Vambora Pera que consegui Nossa Consegui O corpo dele vai cair na água Não, consegui a tempo Mano, estamos com bastante comida, velho Deixa eu ver se consegui assar essas carnes aqui Eu preciso de toro pra poder colocar na fogueira, velho Caçou aqui a carne Toma aqui, ó, experimenta pra ver se tá boa Ó, deu quest completa Ah, que nós caçou aqui o cervo Nós já caçou aqui um veado, que é o cervo Agora nós precisamos caçar aqui um blackbeard, que é o urso preto Biel, só tem um pequeno problema, velho Qual o problema? Essa carne aqui, ó Ela tem validade, ó Vence em 14 dias, velho 14 dias? Aham, então nós temos que comer logo, cara Cadê meu livrinho, mano? Meu livrinho de missões Será que tá comigo? Tá comigo, cara Tá comigo, tá comigo Então, uma coisa que eu queria fazer, Biel Era coletar um pouco de argila Pra fazer um vazinho Pra essa carne não estragar, ó Porque tá falando ali, ó Vence em 8 dias E se colocar no vaso, ela fica conservada? Então, dá pra nós poder colocar num vaso E lacrar o vaso Aí meio que dura mais, tá ligado? Ah, entendi Não dura pra sempre, mas dura um pouco mais, né? Isso E olha só Eu marquei aqui no mapinha Uns negocinhos de picareta Que aqui, galera, é argila E aqui tem o cumpinzeiro, velho Que é negócio de formiga Ah, entendi, Carlin Então vamos procurar esse negócio aí, né? Bora lá, velho Mas, ó Deixa eu fazer aqui uma pazinha pra nós Você sabe fazer pá, velho? Carlin, não sei não, cara Eu sou muito ruim nisso Você sabe Tá, vou fazer aqui duas pazinhas pra nós, então Ó, já fiz aqui uma cabeça de pá Vou fazer só mais uma aqui, então Pera aí, pera aí Mano, eu quero ir lá naquele cumpinzeiro, Biel Porque lá nós podemos pegar algumas formigas Pra poder comer, sabe? A gente vai comer inseto, Carlin? A gente vai comer inseto, velho Porque a gente tá perdendo a Amazônia Você acha que a gente vai comer sanduichinho É... pãozinho? A gente vai comer visor aqui, velho Eu falei que eu tinha que ter colocado Um pouquinho a mais de comida nesse avião Aí a gente teria comida aqui Então é só, gente, vamos seguir pra essa direção aqui, ó Aqui, ó Cheque, Biel Cheque, mano Caralho, então vamos embora, mano Eu te acompanho Sabe que eu tô aqui pra te ajudar Ó, tem umas pedras que eu peguei aqui no chão Que elas dropam, ó Tem zinco Eita, eu tô com algumas dessas aqui também Eu tô com 14 dessas, Carlin Então, dá pra nós poder derreter Pra fazer umas picaretinhas melhor Nossa, então já vamos... Vamos pegando tudo que a gente... Meu, cara É um javali, velho Javali na Amazônia é muito perigoso Muito, muito, mano Esses bichos são uma praga E atacam muito a gente, cara Sim, velho Você tem sua lança aí, velho Vamos tentar abater eles Antes que eles abatam a gente Vamos tentar, vamos tentar Ai, errei, velho Eu acho que eu perdi minha lança, Carlin Mano, você tem sua faca, então? Tenho, tenho Vamos na facada, então Vamos, vamos Vamos embora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 Biel Vai, 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 Biel Ele morre, Biel Bore, não morre, não morre Matei, matei, matei Beleza, beleza, beleza Foi abatido, foi abatido Mano, eu fiquei com 1 de vida, Biel 1 de vida Agora eu preciso que você ajude aqui A coletar os itens dele, né Coletar, atirar a pele Você empresta o ataque aí, mano? Eu te empresto, toma aí, ó Pega aí as coisas dele aí Tira o couro Que vai ser necessário pra gente Que tiro aqui, velho Acho que é você que tirou Porque eu sei que matou, véi Ah, deixa eu ver Deixa eu tentar aqui com a minha faquinha Ah, é isso Nossa, Carlinhos Só veio só duas carlinhas, só Ah, mas tá bom, véi Tá bom, né? Ótimo, depois a gente assa ali Já tem uma comidinha Tá, deixa eu só comer aqui um negocinho, Bia Porque eu tô morrendo de fome, véi Hum, tá complicada a situação, hein, Carlinhos Tá, véi, tá tenso Deixa eu só regenerar a minha vida aqui, gente Aí já já nós vamos lá Pegar argila e pegar o cupinzeiro Ah, tem que beber água também, ó Vamos beber água ali, ó Água que desce muito rápido A gente tá sempre com sede, Carlinhos Então, uma coisa que eu queria fazer É fazer também um cantil com argila Isso, é uma boa ideia, mano O cantil é como se fosse uma garrafinha de água Aí, galera, regenerou aqui um pouquinho da minha vida Então, deixa eu ver Notifica o negócio de argila Ah, meu Deus Tem um javali albino, Bia Sai ali Ah, não, não Eu não quero enfrentar isso de novo, não, Carlinhos Mano, eu tô com um pouco de vida Vamos sair daqui, véi Ah, vamos sair daqui, vamos sair daqui Tá, ó O negócio de argila fica ali na frente, ó Já tô travistando Já tá vendo? Ah, então beleza Então vamos lá E tem outro javali, véi Tem vários Hum, tá tenso aqui, hein, Carlinhos Cuidado, Bia, cuidado Mano, como que vamos pegar as argilas? Já sei Vamos pegar primeiro os cumpinzeiros Aí depois nós volta aí e pega o... As argilas, ó Cuidado, Bia Cada cumpinzeiro aqui, ó Achei o cumpinzeiro Então, ó Esse cumpinzeiro aqui vai dropar aqui alguns bisorros pra nós, véi Nossa, deve ter vários desses aqui Ah, eu tô com sede, véi Meu Deus, o que tá acontecendo? Ó, eu quebrei aqui Pega, pega, Bia Olha, vem certo, vem certo Eu tô quebrando aqui o máximo que eu puder Eu acho que eu vou morrer de sede, véi Tem que voltar pra base Vai pegando os bisorros aí Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, Bia, que eu pego tudo aqui e te entrego Beleza, beleza Já tá ficando de noite, Bia Toma cuidado, véi Toma cuidado Tá bom Bia Oi Achei bode E esse bode, será que a gente consegue carne dele? Eu acho que ele consegue, véi Deixa eu ver Vou tentar bater nele aqui, ó Matei, matei Ah, dropou osso Coro E mais carne Nossa, que beleza Ó, então vamos lá Ai, tô conseguindo, Bia Tô conseguindo Tá conseguindo pegar aí a argila? Tô Então beleza Então a gente vai ter que pegar essa argila aí mesmo Não vai dar pra usar essa argila aqui, não É, porque essa aqui é a argila de... O pinzeiro, né? Isso, hein Mas agora, uma pergunta, Carlinho Eu posso comer esse inseto cru ou a gente tem que assar ele? Então, ainda tem que assar, véi Ainda tem que assar na fogueira Mas volta pro avião Que eu já tô voltando também Aí bora fazer uma fogueira específica pra assar esses insetos Aí, Biauzinho Peguei bastante argila, véi Olha isso Cadê, Carlinho? Já conseguiu aí, véi? Peguei bastante, ó Peguei 28 Aí eu posso vir aqui, galera E fazer alguns moldes de argila Mas antes, Biauzinho Vamos usar esses insetos? Vamos, vamos, vamos sim Ó, aqui no livro de quest book Eu posso fazer esse negócio aqui, galera Que é a fogueira de insetos Mas antes eu preciso fazer aqui o flux Que é meio que um pozinho, né? Esse pozinho serve pra quê, Carlinho? Na real Ó, né? Como se fosse um cimento, né? Vai usar pra fazer uns negócios futuramente, sabe? Ah, entendi E a gente vai até ganhar ali uma recompensazinha O caolinite Eu nem sei pra que que é É, então, ó Vou fazer aqui bastante flux Acho que é... É, não sei quantos flux que precisa Ah, cadê meu machado, véi? Meu hammer Quebrou meu hammer, véi? Quebrou já? Eita Vou ter que fazer outro aqui, véi Eita Aí, galera Quest completa Então vou ganhar o quê, Biauz? Deixa eu ver Já vi aí, ó É a caolinite O negocinho assim Ah, que da hora E agora se liberou aqui, ó A fogueira de insetos E pra nós poder fazer É duas rochas E dois gravetos Bem facinho, mano Ah, é bem tranquilo Vamos fazer agora, Carlinhos? Aqui, ó Tem graveto E fogueira gravitada Aí, deu Liberou um monte de coisa E completamos também A tese de comer os insetos Porque a gente já conseguiu Os insetos lá, lembra? Nossa, e eu ganhei muito mais insetos Nossa, é verdade Ganhei quatro tipos de insetos diferentes aqui Aqui, ó Pega aqui no chão Derrubou tudo, véi Ainda precisa de um Baulzinho, tá ligado? Mano, olha essa fogueira Como que ela é muito melhorada Olha que bonitinha Tem um insetinho ali em cima Posso colocar um escorpião pra assar, Carlinhos? Pode Mas acho que tem que fazer primeiramente também Um óleo Ah, galera Aqui, ó É um óleo e uma pedra Você tem uma pedrinha aí, véi? Porque eu gastei todas minhas, véi Tenho, tenho bastante pedra aqui Eu vou dropar metade, tá? Porque eu peguei bastante, véi Eu sou caçador, cara Boa Ainda vem aqui, ó Me que maceta Essa palha Pra poder fazer meio que um óleo vegetal Ainda vem aqui, ó Coloca na fogueira E assa os insetos Olha que maneiro Os insetinhos que não andam ali em cima, cara Que da hora, véi Cara, muito legal esse mod, Carlinhos Aham Nossa, tem que tomar cuidado aqui também, Biel Pra nenhum bicho sentir o cheiro, né? E vem atacar nós É, mano Deixa eu ver aqui Tá quase pronto Eu já peguei o escorpião, véi Vou comer o escorpião, Biel A gente pegou o escorpião, vai Come aí, come aí Tomara que não tenha nenhum efeito, né? Nossa, é bom, véi É bom É igual uma carne, sabe? Ó, o gafanhoto cozido Vou comer o gafanhoto cozido aqui também Comir até é um inseto melhor, cara Ah, ele também vence, ó Ele tem prazo de validade, tá vendo? Ah, entendi Olha aqui, ó O cupim cozido, Carlinhos Cadê? É melhor que o cupim que a gente pega Ele, provavelmente, ele tem uma nutrição bem melhor Nossa, ele vence em 21 dias Então, tipo assim Ele demora mais pra vencer Dá pra comer E é muito melhor, tá ligado? Sim, sim Muito melhor Então o negócio é só realmente ir colocando aqui Porque o óleo, ele dura bastante, né? Pelo visto É, é verdade Mas então, olha só, Biel Agora, ó Bora fazer uns vazinhos pra nós Pra poder guardar comida, alimento E também guardar alguns itens que eu quiser Sim, e eu tô morrendo de sede aqui, Carlinhos Ai, meu Deus, ó Ai, Biel Você caiu no buraco? Caiu Mas tem uma subida aqui que a gente já deixou pronta, sabe? Não, eu só subo Tem que tampar esse buraco, velho Bom, Cargilo Eu também posso fazer aqui um vazinho pra estocar água Nossa, vai ser necessário Porque a água aqui, Carlinhos Toda hora eu sinto sede, cara É surreal, né? É ruim, velho É muito ruim Aqui, galera Eu quero fazer esse vazinho aqui, ó Frasco de cerâmica Mas pra isso Eu tenho que liberar essa missão Só que eu não necessariamente preciso liberar essa missão Eu já posso meio que craftar ela aqui, velho Olha só É bem facinho É esse craft Então aí vem aqui, galera, ó E faz meio que o molde Olha isso E já fiz aqui um vazinho Vou fazer dois, cara Vou fazer dois Faz dois aí, então Aí, ó Fiz dois, Biel Beleza, beleza Agora, ó Esse vazinho, ele tá mole Então a gente tem que colocar no fogo Pra virar cerâmica E como que a gente faz isso? Só colocar no fogo mesmo? Então A gente vai ter que fazer meio que um fogo específico, né? Vai ter que pegar palha Você tem faquinha aí, velho? Tem um faquinha, tem um faquinha Vai pegando as palhas da grama? Ai, quase cai aqui embaixo, velho Cuidado aí, Kailin Cuidado Tira a cabeça daí Ô, Biel Você quer quebrar a água atrás de mim, velho? Aí, ó Nossa, velho Veio um ninho aqui caído Cuidado, velho Aí, ó Pegou bastante lenha Então só agora, ó Vamos fazer o seguinte Vem cá Eu vou cavar um buraco aqui no chão Tá bom Vou colocar o vazinho aqui dentro Ah, Biel, ó Cada buraco é um vazinho Ah, é? Agora tem que fazer dois buracos pra poder assar os vasos Ai, então... Olha, ele fica rodando ali, bom, bonitinho Olha só, Biel Agora, ó Você vai pegar palha e colocar num vazinho Tietê Deixa eu ver Colocar palha? Isso, coloca bastante Colocando, colocando Ó, já sumiu Agora coloca nesse aqui também E agora preenche com lenha Ah, agora foi Ah, era isso Tava faltando palha, velho Tô com dois troncos aqui Tô voltando Tá Eu já consegui mais um tronquinho Eu vou colocar aqui E já vou poder atirar fogo Boa Cadê meu isqueiro? Aqui é meu isqueiro Então, olha só, galera Vamos tacar fogo aqui, ó Aí meio que o calor vai transformar o vazinho em cerâmica Mas, ó Parece que não tá dando certo, Biel Eu acho que é porque tá chovendo, hein, Carlinho É Caramba, viu? Tinha que chover bem agora É, parece que sim, ó Tem oito aí Acho que vai dar pra preencher aqui, ó Tá faltando seis Ó, Biel Tem um bicho aqui, ó Que isso? É um pelicano Ih, que bonitinho Olha Ah, bom bonitinho, Carlinho Não vamos nem mexer com ele, né? É, ó Tá apagando fogo, Carlinho Acho que a palha não segura a água da chuva Vai, foguinho Sai daí, Biel Deixa eu ver aqui do lado de fora, ó Do chão Aí Foi Acho que aqui em cima Será que a madrana não tá encharcada? Será que ela encharcou? Galera, é o seguinte, mano Descobrimos aqui porque não tava dando certo E era porque tava um do lado do outro, Biel É, ó Agora a gente fez um espaçamento aqui, ó E vai dar certo agora, Carlinho Coloca aí Pera aí, deixa eu ver qual é aqui Colocar as palhas Colocar o outro da palha Você tem madeira aí, velho? Tenho, tenho Peguei as madeiras aqui, né? Mano, será que agora vai dar certo? E vai acabar minha madeira, mas vai dar certo Vambora, vambora Agora acende isso aí Beleza Ah, velho Pegou os dois, velho Caraca Então era isso, tava dando errado Aí, meu Deus Vai pegar fogo em tudo aqui Meu Deus do céu Vai pegar fogo em tudo, Carlinho Não, cuidado, cuidado É só a gente ir apagando aqui, ó Beleza, mano Agora tem que tirar Ah, não, pelicano Ah, pelicanozinho, velho Não Pega ele na mão, pega ele na mão Meu Deus do céu Ah, eu não consigo pegar o pelicano na mão Peguei, peguei Ah, ele pegou, pegou, pegou Eu vou colocar o pelicano aqui, ó Ah, ele virou nosso mascote Porque ele não sai daqui de perto, Carlinho Você percebeu? Sei lá, velho Ele quer comida, ordinário Vamos fazer o seguinte Vamos colocar as terras Meu, quebrou tudo Quebrou tudo, velho Desculpa, Carlinho Eita, velho Tem problema não É só refazer de novo Nossa, vai ser legal, hein, Carlinho Vamos só esperar agora, mano É, tem que esperar E ficar de olho, mano Pra não apagar o fogo Pelicano não pisar aí É verdade Então, gente Quando estiver faltando uma horinha Nós volta Aê É, Carlinho Apagou Deu certo, gente Conseguimos fazer aqui o nosso vasinho Ah, meu Deus Como que pega E, galera Temos aqui o nosso primeiro vaso Pra guardar os alimentos Ó, eu vou colocar aqui, Bião E aí nós podemos vir aqui, ó Guardar as carnes E eu posso vir aqui depois E selar, velho Que da hora, mano Aí eles duram bem mais, ó Aham Parece que desacelera o tempo ali dentro Olha lá Dobra o tempo, Carlinho Deixa eu ver Ó, 18 dias 36 dias Caraca Que maneiro, velho É como se fosse uma geladeira, né Deixa eu ver os insetos, ó Os insetos é 19 dias 39 dias, velho Cara, que da hora Deixa lacradinho, hein, Carlinho Então vamos guardar todos os nossos alimentos aqui, Bião E a outra, ó Tá quase pronto, galera Falta só apenas uma hora Aí nesse aqui, né, você pode guardar pedra Ferramenta, sabe Aê Mano, mas é impressionante o tanto de material que a gente gasta, né, Carlinho? É muita palha, muita madeira Dá muito trabalho Dá trabalhinho, velho Posso guardar aqui Posso guardar aqui as minhas caulenitas Algumas ferramentas Se eu quiser Ah, ferramenta não dá Não dá, né É, acho que é muito grande, ó Mas eu posso guardar argila É o seguinte, mano Eu não aguento mais ficar debaixo dessa asa, velho E hoje eu quero construir a nossa cabaninha de madeira Ah, Carlinho Você sabe que eu sou um péssimo construtor, cara Como é que eu vou te ajudar nisso? Mano, deixa que eu construo, Bião Que eu tô assistindo uns programas de TV aí Aí meio que eu aprendi, sabe? Ah, entendi Mas você precisa de algum recurso? Que eu posso pegar recurso pra você Então, velho Tem uma missão aqui Que vai dar pra nós Algumas ferramentas Olha só Deixa eu mostrar pra galera aqui Ó, clica na missão, Bião O forno de poço Vou ganhar aqui, ó Um pack de folhas E também uma pequena luva Nossa, que legal Mano, que missão boa, hein, Carlinho Aham Tem também aqui a missão do molde Que vai me dar aquela bolsinha Aham E uma outra aqui, ó Cadê? Que vai me dar uma pequena talhadeira E vai ser com essas ferramentas Que eu vou construir nossa cabana de madeira Hoje vai ser divertido, hein Várias missões pra completar E ainda a gente vai ter a nossa primeira casinha É isso aí, velho Só que olha só Eu não sei se eu tenho argila Deixa eu ver aí Eu não tenho Acabou argila, velho Você topa lá buscar mais comigo? Claro, com certeza Deixa eu pegar minha pá aqui Tá na mão E vambora 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 buscar essa argilazinha aí Eu tô com fome Também tô com sede Tem que tomar cuidado Porque lá onde tinha argila Tem bastante javali, sabe? Vê, olha só Não tem nenhum javali aqui por perto Nossa, mano Ainda bem, mano Se tivesse Já sabe, né O que acontece, né É, ó Vamos pegar com essas argilinhas Vamos ser rápidos Porque Mas que eles voltem, né É, não Vou tentar ser o mais rápido possível aqui Vou pegar um montão, Carlinho Então deixa eu ver aqui, ó Que tá pedindo 32 argilas Só falta duas Carlinho, mas você não quer que eu pegue logo tudo que tem aqui de argila? Porque, sei lá, né A gente já fica com o estoque bom É, é verdade Pega aí, ó Eu consegui fazer a missão completa Então eu acho que não vou ganhar nada Deixa eu ver Ah, essa aqui eu não vou ganhar nada, galera Mas agora eu posso fazer aqui vários moldes, mano Olha só que legal Tem esse aqui, ó Jarro de argila Eu quero ver isso aqui, ó Cadê? Vaso em argila Ah, eu já vou ganhar aqui uma pequena talhadeira, galera E pra se fazer bem fácil É só clicar aqui na esquina, velho Então deixa eu ver Vamos fazer aqui, galera Assim, assim, assim E assim E... Quest completada Nossa, já fez aí o vazio, Carlinho Aham, e eu vou ganhar aqui a pequena talhadeira E também ganhei 10 XP Muito bom, Carlinho Muito bom mesmo Eu acabei de quebrar aqui a minha pazinha Então eu vou parar de coletar aqui agora um pouco É, eu acho que a gente já pegou bastante argila, né Eu acho que eu praticamente limpei aqui a argila do local Mano, então se embora eu vou dar pra avião, Biel Ô, Biel, né Tem que caçar aqueles cupim, mano Aquelas larvas É, mano Ô, 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 Carlinho E no último episódio O pessoal tava brincando Que você falou que no cupim tinha formiga, velho Você acredita? É, mas não tem formiga, velho Não, no cupim tem... É, no cupinzeiro tem cupim, né O vingueiro que tem formiga Ah, pode crer, velho Deixa eu ver Ah, tem 8 aqui, ó Tem 8 aí? É, ó Toma um pouquinho, toma um pouquinho Então, olha só, gente Já temos aqui, ó A primeira ferramenta nossa Que é a pequena talhadeira Agora, Biel Deixa eu ver qual que vai ser as próximas missões, mano Vai ser que eu já reagir, não Carlinho, 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 carlinho O quê? Tô ouvindo um barulho aqui, velho Dentro do negócio Tem um gorila ali, Biel Não, mas é... É um barulho esquisito, mano Cadê isso? Ah, tô se tranquila, viu? Ai! Que isso, velho Tá uma jararaca aí, velho Tá uma jararaca, mano Nossa, velho Cuidado, cuidado É uma cascavel, na verdade Olha lá Que isso, mano Eu tô ouvindo o barulho dela aí Eu tava seguindo Tem outra! Ah, tem mais uma aqui Meu Deus Sai daqui, carlinho Sai daqui Meu Deus Pelo amor de Deus, velho Pra que eu consegui esse barulho, mano Cuidado, cuidado, velho Vamos fazer com essa missãozinha Não vamos se distrair, não, velho Pessoal, velho Desculpa, mano Mas eu fui pelo som, sabe? Ela engana Parece que é um negócio legal E quando você vai ver Ih, cobra Então é meio perigoso, velho Bielcint, ó Preciso muito da sua ajuda Nós já catou 25 madeiras de 32 Faltam apenas algumas Você não quer fazer um machadinho e catar madeira, velho? Vou fazer aqui agora Cuidado com os buracos aí, velho Nossa, é verdade Tá cheio de trap aqui, né, cara? Tem que tomar cuidado mesmo Então, falta um pouquinho de madeira E eu vou fazer essa missão aqui, ó Que é vários moldes Ah, é assim, ó É só um cisquinho, mano Cara, é bem legal ficar desenhando na argila Olha lá que legal Ficar desenhando na argila? Tô meio que fazendo os moldes Das paradinhas, sabe? Agora é o molde de pá em argila Que é esse molde, galera Então a gente vem aqui, ó E meio que vai desenhando Ah, legal, legal Núcio episódio, velho Nós fizemos aqui o molde do vazinho, inclusive, ó Guardamos até umas caras aqui, tá ligado? Aham Olha, tem mais cupinzeiro aqui, ó Vou pegar pra comer Aí quando a gente guarda a carne aqui dentro, galera Dura muito mais Olha só, vence em 35 dias Aí se eu destrancar, ó Vence em 17 Então meio que estraga muito mais rápido Se estiver aberto É como se fosse uma geladeira, tá ligado? É isso mesmo, cara Uma geladeira das épocas antigas, né? É, ué Ih, cara Descobrou um negócio também legal, hein? O quê? Como a gente completou a missão juntos Eu também ganhei o teaser ali e a XP Ah, que bom Então depois você pode me ajudar também Já posso te ajudar também, então, agora Ó, esse molde aqui, gente Eu posso vir aqui, ó E colocar no chão Eu posso meio que empilhar aqui, ó Deixar tudo no chãozinho Pra não ocupar espaço no inventário Aê Completou Completou, Carlinho Completou Que beleza Agora sim, Biel Navagar aqui folhas E também a pequena luva Aí com essa luva aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Com essa luva aqui, galera Eu consigo meio que escolher o tamanho do bloco Que eu quero construir, velho Olha só que da hora É mesmo? Aham Olha só, Biel Você pegou também a luva? Eu vou pegar aqui Porque meu inventário tá um pouco cheio, sabe? Ó, aperta a mira no chão E aperta a letra Deixa eu ver qual a letra A letra V Aí você consegue colocar os itens no chão Então vai fazendo as coisas aí Que agora só falta Só falta fazer as argilas aqui, galera Os moldinhos E pra tirar do chão? Aí você quebra, tá ligado? Só quebrar? Só quebrar Ah, que legal Mais um molde Cara, é bem legal fazer esse molde aqui, velho Mas é... Mó demorado, velho É, né, mano? Então a gente vai ter que trabalhar nisso aí Ó, acabou minhas argilas Tem mais argilas aí? Nossa, você lembra que eu peguei um monte, né? É Tem isso, tem isso, tem isso Caraca, o tanto de argila, velho Peguei foi um montão Eu sabia que ia precisar, cara Eu sabia que ia precisar É Ah, moleque! Que molde foi secretado E quest completa Boa, mano Que beleza, velho Aí agora sim, Biel, ó Ganhamos aqui a bolsinha Que é a pequena recipiente Aí, olha só, Biel Se nós vim aqui, ó Deixa eu pegar minha bolsinha Se eu vim aqui, ó Colocar as folhas aqui dentro Ó, essa aqui não dá Essa aqui eu acho que é É meio que um negócio de cerejeiro, ó Se nós vim aqui na bolsinha Colocar a folha aqui dentro Biel, olha só que da hora Que esse molde me permite fazer, velho Cadê? Mostra aí, Carlinhos Eu quero aprender também Como é que funciona isso aí Calma aí, deixa eu ver, ó A gente pode vir aqui, ó Pega um pixel aqui E meio que pode meio que construir, ó Onde eu quiser, ó Vai lá Olha o que eu fiz aqui com folha Cadê? Aqui atrás Que legal Você fez uma ponte, cara Fiz meio que uma rampinha aqui, velho É, mano Uma rampa, verdade Vai lá, dei controle Ah, o cobra tá aqui, velho Ai, meu Deus do céu Vamos, vamos matar essa cobra, velho Vamos embora, bora Antes que ela pique alguém, velho Ok Ai, mano Cuidado, meu Cuidado Ai Bate bem na cabeça dela Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Fica num lugar meio alto Fica num lugar meio alto Pra ela não poder não bater no C Ai, consegui, consegui Boa Fiquei com um coração e meio, Carlin Caraca, velho Essas cobras é muito perigosa Então agora sim, bia Bora começar a construir a nossa casinha Carlin, você só me dá minha pequena talhadeira aí Porque eu acabei dropando no show E você pegou a minha também, velho Eu peguei, velho Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Valeu Mano, eu acho, ó Que seria uma boa Nós construir nossa casa do lado do avião Ah, não sei, bia Pra poder usar esse remoto Tem que ter uma habilidade, sabe? Você vai falar que eu não tenho habilidade nenhuma Tá, você tem uma habilidade pra catar madeira Catar folha Agora pra construir, meu Negócio, pode deixar comigo, velho Olha lá, ó Como eu sou bom Cadê? Ah, já fez uma parede É, já aprendi a fazer uma parede, Carlinho Pega com o Z, velho Pega com o Z aqui pra voltar E deixar você fazer Deixa o mestre fazer o negócio Eu queria fazer Eu queria que tivesse mais madeira, velho Você não tem madeira, hein, não? Não, Carlinho Eu tô até sem machado, velho Vou tentar construir um machado aqui Pera aí Ah, pera aí Eu posso usar bloco aqui, ó É só pra usar de apoio, tá vendo? Ah, mas se bem que o negócio Olha, arregaçou aqui a parada, velho Aí, gente, ó Os pilarzinhos já tá construído E agora, assim, ó Só pegar essa quininha Levar até aqui, ó Pra poder ir já montando a casinha Olha aí, velho Que legal, ó Manilo, cara Isso tá... A gente tá sobrevivendo E tá num lugar com uma casa melhor Do que no mundo normal É, olha lá Ó, vou fazer aqui mais um pilarzinho Cara, é muito legal construir esse mod, galera Olha isso Olha que da hora, velho Ó, faz aqui também, ó Pera aí Enquanto você tá fazendo a casa aí, né Pra eu não me sentir muito inútil Pra dizer que eu também sei fazer um pouquinho de coisa Olha só o que eu fiz aqui pra gente se proteger Ah, você tampou o buraco Tampei todos os buracos Olha isso aqui, ó Tudo de folhinha aqui agora Olha lá, ó Tela do outro lado lá, ó Boa, Biel Caramba, ficou muito bom, cara Gostou, mano? Eu fiz isso porque eu não aguentava mais cair nesse buraco aí Quase morrer Ó, tem mais buraco pra cá, velho Tem aí, mais? Tem mais, velho Biel, olha só, mano Terminei de fazer aqui a fundação da casinha E agora eu vou fazer o telhadinho Quero ver como é que vai ficar esse telhado, hein Vai fazer de quê? De folha, né? É, então Vou fazer de folha Só que eu tô vendo aqui, ó Não sei se vai dar certo pro almo, mano Deixa eu ver, ó Pega isso aqui, né? Leva até mais ou menos isso aqui, ó Ah lá, que da hora, mano Olha isso, mano Muito legal, velho Aham Muito top, cara Consegue esse mod Olha isso, cara Que é perfeito É outro nível, cara Mano, olha a nossa casinha, galera De madeira e folha, cara É, tá fantástico isso aí, carinho Então, isso aqui, galera É só a nossa primeira casinha Aí, ó Depois a gente tem que fazer uma casinha de madeira melhor E depois uma casa de pedra A nossa primeira casa É apenas uma casa básica De madeira e folha Aí depois a gente vai upgradeando conforme o tempo Sabe, ó Com certeza, mano A gente vai tendo casas de melhores, né? Porque posto de melhores Caso de melhores Ó, aqui não deu tamanho Pera aí Deixa eu botar aqui um pedacinho Aí foi Cara É muito rápido de construir essa casinha, né? Aí, ó E muito bonita, né? Aham A telhadinha eu já construí, cara Não vai mais tomar chuva Sério, esse telhado ficou a coisa mais linda que eu já vi, velho Ó, no caso aqui agora, ó Tô construindo em Uau, entendeu? Vamos dar Ctrl Z Vim aqui, ó Colocar em Box Aí é só vir aqui, ó Fazer A parede Uau Que chique, velho Se eu quiser eu posso vir aqui, ó Colocar em Stencil E fazer aqui, Biel Meio que uma janela Se liga, se liga, se liga Ah, mentira Olha lá Uh, que da hora Da hora, né? Muito maneiro Ó, vou deixar você fazer aí, ó Coloca a folha na sua talhadeira Você pega dessa aqui, né? Aqui, ó Até aqui Aê Uau Posso fazer a da outra aqui também? Pode fazer, Biel Pode fazer Mano, olha só Que coisa sensacional, velho Aí aqui, ó Vai ser a portinha do meio Inclusive, deixa eu só deixar aqui o espaço Pra nós poder fazer a porta certinho Tá ligado? Gente, por favor, Biel Se você estiver gostando do vídeo Deixa o seu like aí E se inscreva Pra poder acompanhar Todos os episódios dessa série É, galera Tá muito legal E pelo que eu tô vendo A galera tá deixando muito like E gostando muito Então não esquece De deixar o like aí E se inscrever no canal também É isso aí, gente Aí, ó Quebrei aqui a madeirinha Então aqui, Biel Ela vai estar 100% seguro Dentro dessa casinha de folhas Ah, isso é maravilhoso E é uma cabaninha muito linda, Carlin Eu não esperava que fosse ficar tão bonito É verdade, Biel Mano, tem uma missão aqui Que vai me permitir fazer a porta da casinha Ah, é? Uma missão? Uhum Deixa eu só ver se eu conseguir o item, cara Cadê? Ah, eu tô no casbo, Biel E eu ia ter que assar o vazinho É... Dentro do forno Que nem no último episódio, sabe? Que demorou 6 horas Você quer fazer rapidinho? Mano, eu queria fazer Porque a portinha que eu vou fazer aqui É uma portinha muito top Então você me arruma aí um machadinho Que eu vou lá pegar as 8 madeiras E as palhas a gente já tem, né? Beleza, ó Tenho 5 madeiras já Enquanto isso, eu vou fazer o último jarro que falta, galera É meio complicado Então olha só, gente Eu tenho que fazer esse desenho na argila Então deixa eu ver se consigo, ó Vamos torcer aqui pra dar certo Acho que é assim Aí, foi! Jarro em argila, cratado Beleza Aí, ó Vou fazer aqui o buraco, Biel Pra nós poder assar esse negócio Mano, mas eu tô muito feliz, Biel Com a nossa casinha de palha, velho E de folha seca Sim, mano É um negócio tão simples e tão bonito, né, cara? Muito legal Aham Ó, inclusive Deixa eu fazer aqui um detalhezinho, galera Quer ver? Vamos colocar aqui em stencil Eu vou só tirar um pouquinho mais isso aqui, ó Mas a janela é maior Vou cair mal de padrão E vamos fazer aqui um detalhezinho na janela Olha isso, cara Que coisa linda Biel, depois você vem aqui, ó Pra você ver o que eu fiz na janela Cadê, cadê? Olha lá que legal Caramba, velho Olha o detalhe Tá melhor que muita casa de verdade por aí, hein, Carlin Aham Fazer que terminar a porta o detalhe Olha lá Caramba, sério, sério Eu, eu, eu Não é brincadeira, Carlinho Eu tô muito surpreso com a beleza que essa casa ficou Muito linda, mano Tá, muito sensacional, né? Deixa eu ter aqui alguns isso a mais, ó Já coloquei também, né? Uhum Pra gente aproveitar Beleza Aí bota a palha E agora a madeira Agora a madeira Boa Agora pega o isqueiro, ó E pega fogo Eita, Biel O que tá acontecendo, será, hein? Aí, foi, foi, foi Aí, acendi, acendi Aí, ó Vai demorar oito horas Aí quando a gente fizer essa missão, gente Eu vou ganhar aqui um item chamado Cadê? Receita miniatura Que vai me permitir fazer uma porta De verdade E bom, galerinha Ficou pronto aqui nossos vazinhos E eu vou completar mais uma missão Deixa eu pegar aqui o vazinho Olha lá, ó Quest completa Deixa eu ver Completou duas ainda, hein, Carlinho Boa Ah, verdade, ó Então eu vou ganhar aqui a nossa receita de miniatura E aqui eu vou ganhar Ah, pequeno martelo Que beleza Agora, ó Nossa, o tubo vai estar lotado Eu preciso muito de um baúzinho Cadê? Ah, caiu no chão, ó Eu preciso de um baú, vai Não dá pra fazer baúzinho Enquanto não tiver um serrote, velho Bom, deixa eu ver como que eu vou fazer essa porta Aí, Biel Basicamente, isso aqui vai ser nessa porta Aí, se eu quiser, ó Posso fazer mais alguns detalhes Pra simular realmente uma porta Pera aí Aí, ó Nossa, que maneiro, velho Olha só que legal, cara Deixa eu colocar aqui de novo no modo padrão Aí faz aqui assim, ó Pra ser igualzinho a porta do Minecraft, sabe? Caramba, que legal, velho Muito legal, muito legal Ela vai funcionar como uma porta mesmo, viu, Carlinho? Vai funcionar igualzinho Até melhor, velho Agora sim, ó Pega aqui, pega aqui Fazer uma cópia dela, né? Isso E olha só Tá aqui a portinha Tá na minha mão? Cadê? Tá na sua mão Tô vendo ela aqui na sua mão Ah, que da hora, velho Mas agora, ó Vou fazer a porta funcionar de verdade, ó Vem aqui, gente, ó É... Slit indoor Não, vai ser o max indoor Pera aí Agora vou colocar o eixo dela aqui, ó Aí, Biel Você tá pronto, velho? Fazer a porta funcionando? Caramba, eu tô ansioso pra ver isso aí, Carlinho Se liga, vai Olha só Mano Abre a portinha, Biel Não, mentira Caramba, foi muito legal, mano Mano, estão sobrevivendo literalmente na Amazônia, Biel Você precisa de mim? Pode falar Então, vai Eu acho, mano Que vamos precisar de cobre Cobrezinho? Uhum Pra poder fazer a serra, velho E como que a gente vai conseguir cobre, Carlinho? Mano, então, ó Tem várias coisinhas jogadas pelo mapa, sabe? Umas pedrinhas de minério Você me ajuda a achar aqui, mano? Nossa, Carlinho Agora que eu tô lembrado que cobre é bem raro de encontrar, na real Então, é raro, ó Tem umas pedrinhas aqui, tá vendo? Isso que é pedra normal Às vezes não acha pedra com cobre Eita, tem um gorila ali, velho Você não achou nem uma pedrinha com cobre, não, velho? Não, Carlinho Até hoje eu não achei, não Nunca achou? Não Isso que eu tô achando estranho Mano, pior que eu já achei Só que foi de outro minério, sabe? Essas pedrinhas com... Ai, meu Deus Tá, tá, já, 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 já Aqui, velho, velho Aqui, ó Achei uma pedrinha Chamada pepita de esfarelita Tem 10 unidades de zinco Nossa, que maneiro Mas não é a pedrinha de cobre, velho É, então Essa é a questão Pra encontrar o cobre Tem que ser o cobre de verdade Tem que achar o cobre no chão É, então Eu também tô tentando achar aqui, gente Não tô encontrando, ó Eita, peraí Eu encontrei bastante pedra De um outro tipo Aqui, velho Achei pepita de tetra-tredite Sei lá falar esse negócio É que, ó Achei aqui, ó Tem 10 unidades de cobre Olha aí Sabe o que é o mais legal disso tudo, cara? O quê? Eu achei que a gente ia ter que Encontrar o cobre em si Mas nesses minérios Vem o cobre dentro, né? Muito legal, muito legal Então, ó Tô com 6 pepita aqui Ao todo Eu tô com 60 de cobre Mas aqui o cobre... Cuidado, Bião Tem que correr aí Corre, corre, corre Não sei, não deixa eu correr aqui Não deixa eu correr, eu vou morrer Ai, eu tô preso também Só corre, só corre Ai, eu tô com fome, velho Ai, vai, 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 vai Ai, ele vai te matar Ele vai te matar Taquei na lava Ah, pega o fogo Pega, não Boa, prendemos aí Prendemos ali Que corpo louco É isso, Arlen Deu certo Aê, morreu, morreu o ordinário Você viu que tinha bastante pedrinha lá do outro lado? Eu vi E eu achei um negócio bom legal, Carlin Que é uma outra pedra Deixa eu ver, qual que é? É que na hora... Essa aí, ó Essa aí, ó Na hora que eu ia pegar Já vai alimentar a cor Ah, pepita de remadita Isso aqui eu acho que é de ferro Ó, tem 10 unidades Nossa, tá cheio de tetraredrite aqui, Carlin Tô pegando várias Tô pegando também de ferro, ó Dá pra derreter E fazer uma pequenininha Uma espada Nossa, a gente tá começando A ficar evoluída aqui, hein, Carlinho Acho que eles estão começando A melhorar pra gente É, ó Vamos pegar todas essas pedrinhas aí, Biel Aí, galerinha Pegamos bastante pepitinha de cobre E eu tô aqui, ó Com 90, Biel E o 100? Eu tô com 120, Carlinho, hein Caraca, você tá com bastante, hein Boa, né? Dei sorte E eu tô com sede, Bé Preciso beber água Também, tô morrendo de sede E tô começando a ficar preocupado Ai, meu Deus Eu tô com sede, Bé Ai, meu Deus A gente vai morrer de sede Esse mato aqui, ó Eu não consigo andar nesse mato Calma aí, calma aí, calma aí Tamo chegando no rio Tamo chegando no rio Ai, meu Deus Vai, vai, vai Cadê o rio, véi? Aqui, ó Tem um aqui na minha frente Ai, meu Deus Só que eu tenho a coração, Biel Vou tentar chegar no outro Eu vou tentar chegar no outro Eu não consigo andar, véi Não, meu Deus Eu também não Também não Vai, vai, vai Vai Bebi Bebi Consegui, véi Na mesma hora, Carlinho Na mesma hora Meu Deus Que perigo, véi Eu fiquei até nervoso agora, cara Mano, se vê que no último episódio Fizemos aqui o vaso de cerâmica O jarro Verdade Aí eu posso guardar água aqui no jarrinho, galera Pra eu poder beber Quando eu quiser Ah, então agora tu tá Tá jorrando água, hein Então, né É, ué Ô, Biel Cheguei aqui na casinha, véi Chegando, tô chegando, tô chegando No último episódio A gente não veio a casinha aqui, né Nem falou pra galera Mas olha só, gente Que casinha top, mano Ó, essa casinha aqui É de luxo demais, ó Depois quero pígredar ela Pra uma casa de madeira Onde as paredes vão ser de madeira E depois, por fim Uma casa muito maior de pedra Carlinho Mas sabe uma coisa que eu vi Que eu achei legal nos comentários? O quê? O pessoal falou pra fazer o seguinte Quando a gente for fazer as casas novas Não reformar Fazer uma nova E deixar essas aqui Pra gente lá no futuro Ver por onde a gente passou E também servir como armazém, sabe? Ah, é uma boa ideia mesmo, né? Tipo, nessa casa Deixar só pra guardar os baúzinhos, né? Isso, isso Aí na casinha de madeira A gente vai morar Depois a gente vai ter uma casa de pedra Aí usa a casa de madeira Como outra coisa, entendeu? Vai ser bem legal Perfeito, Biel Adorei essa ideia, véi Então é só, Biel Que legal, gente Eu vou pegar esse vasinho aqui E vou colocar Os meus minérios aqui dentro Beleza E agora precisamos fazer uma fogueira E ter um ursão ali na frente, Biel Toma cuidado, véi Tem um ursão ali na frente? Eu nem tô vendo Tem um ursão, véi Se bem, cara Que temos uma missão de matar um urso Sério? Aqui, ó Cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar Ó, deixa a caçada começar 60% completado Falta apenas um urso preto Que é o Black Bear Fazer isso agora então, Carlinho Mano, deixa eu fazer uma faquinha aqui nova Que essa aqui tá quase quebrando E bora caçar esse urso, Biel Mas deixa eu ver lá também Se ele tá com um filhotinho Porque se ele tiver com um filhotinho Eu acho que não vale a pena matar ele, véi Não, ele tá sozinho Ele tá sozinho Tá sozinho? Então bora abater esse urso aí, Biel Carlinho, não é nem questão de missão nem nada É sobrevivência Vai que ele vem aqui Destrando a nossa casa Mata a gente Verdade, né? Mano, vamos pegar A tacar ele na água Porque eu acho que ele é meio lento Cuidado, Biel Cuidado Ah, ele vai sair Ele vai sair Ele tá pegando Que isso? A gente continua dentro da água A gente continua dentro da água Vai, 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 vai Ó a batada que ele tá dando, véi É, é Mas tá vendo? A gente prendeu dentro da água Boa! Ih, quest completa Tu vai estar lotado, véi Pera aí Ah, você que matou Você que matou Então você pode pegar a pele dele aí, véi Nossa, cara Eu peguei muita coisa legal Olha, você completou a missão Eu peguei couro grandão Que é o maior couro que tem Peguei também uma blider Que eu não sei o que que é isso Mas olha isso, carlinho Parece uma bolinha de sangue, sei lá Acho que é gordura, não é? Ah, gordura E também peguei carne de urso, ó Boa! Mano, falta pedaço um corinho Pra nós poder completar essa missão aqui, gente Ó, usando a pele Vem cá, vem cá, fofinho Fofinho, fofinho, fofinho Vem cá, vem cá Pô, uma coisa que a gente tá precisando também É uma cama, cara Você pegou o couro grande? Segui O couro grande Ah, eu tive uma ideia Eu não sei se vai dar certo Deixa eu ver Ó, eu vou pegar aqui umas palinhas Pra nós poder fazer uma cama Será que vai dar certo, carlinho, com o couro grande? Então, não sei, ó Tenta clicar no... Aí! Foi! Que luz! Agora temos como dormir Deixa eu ver Ué, não tá dando... Essa cama é muito desconfortável Desconfortável Caramba, carlinho Ah, mas pelo menos Nós não marcou esse pau, ó É Mas a gente Se morrer A gente perde tudo, caramba É, a gente tem que fazer uma outra cama, sabe? Bom, Biel Vamos parar de enrolação E deixa eu assar esse negócio aqui, ó Que é o seminério, velho É, mas quem disse que eu tava enrolando? Eu estou vivendo a selva, tá? Então, olha só, gente Eu coloquei aqui, ó O vazinho com os minérios Aqui dentro Agora, ó Deixa eu desfazer essas palhas E vamos atirar fogo Nesse vazinho de cerâmica, velho Só que eu não tenho madeira, velho Você tem madeira? Deixa eu fazer aqui bastante tocha, galera Pra nós poder iluminar aqui o perímetro O bom é que aqui na floresta Não tem monstros, né? Como no Minecraft normal É, então Aqui não tem, tipo Zumbi, esqueleto Porque aqui, cara É uma floresta amazônica, sabe? É, não fazia sentido, né? Então, aqui tem onça Tem jajaraca Jajaraca Mano! Você invocou a jajaraca aí, velho O que? Não acredita que Quando você falou jajaraca Fez o barulho dela Sério? Aí pra você? Aqui, aham Ela tá aqui do lado, ó Cadê, cadê? Mano, do céu Que bruxaria foi essa? Sei lá, velho Ah! Tô estuando, tô estuando Tô estuando? Mano, foi no exato O momento que você falou Jajaraca Eu ouvi Tz, 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 tz É, eu vou ter que tirar Esse negócio aqui Porque eu esqueci De colocar um molde Aqui dentro Ah, entendi Tem que ter um molde, né? Ué? Você pegou os trem aí, velho? Tem algumas coisas Me drope aí, me drope aí É, só isso, ó Vamos colocar aqui O vaso E também o molde Da serra, cara Qual que é aqui, velho? Acho que é isso aqui, ó Ó, peguei aqui o molde da serra Galera, coloca aqui E vamos aproveitar E colocar mais molde também, né? Porque cabe quatro Mas vamos escolher os melhores, ó Vou botar esse aqui De sword blade Pra fazer uma espada futuramente Boa E também aqui, ó Uma barrinha Tem aqui o molde de barrinha, ó Ó, molde de laingote Que é a barrinha Agora sim, ó Vamos colocar aqui a palha E a lenha, meu querido Coloca a lenha aí A lenha Vamos colocar a lenha Perfeito E agora só tirar fogo E aí Tira um Foi Prontinho, Carlinho Prontinho, beleza Então é só, gente Vamos ter que esperar aqui, ó Oito horas É isso mesmo, mano E eu vi muitas pessoas comentando, Carlinho Que não sabiam quanto ficava Essas oito horas aí no Minecraft E eu fiz um cálculo bem rápido Que oito horas A gente tem que multiplicar Vezes 1,2 Que aí vai dar certinho aí O tempo aí Em minutos, entendeu? Ah, e quanto tempo dá, velho? Então, dentro do Minecraft? Dá um pouco menos de Sete minutos Ah, então vai ter que esperar Sete minutos na vida real Pra dar oito horas no jogo Exatamente Olha lá, já tá com sete horas Quase sete minutos, entendeu? Ah, sim Então é uma hora por minuto Então é só, galera Fazendo a serra A gente vai poder fazer aqui, ó Várias coisinhas, cara Com madeira cortada Eu vou poder fazer aqui a calha Eu também posso fazer aqui O Aki Food Shelf Que é meio que um baúzinho de comida Que é com madeira cortada Eu vou fazer também aqui Uns barrilzinhos Pra poder guardar água Cara, dá pra poder fazer Inúmeras coisas Com a serra, Biel Aí, pagou! Então, olha só, galera Vamos pegar aqui, ó Os bagulhete E deixa eu ver, gente Deixa eu... Cara, tudo que tá lotado, velho Pera aí Acho que derreteu, Biel Ó, tá falando aí Que eu tô com 210 cobre líquido Que maneiro, velho Então a gente pode vir aqui agora, galera Clicar aqui no vazinho Colocar aqui o molde da serra Pra poder encher Com cobre Caramba, velho Que da hora E como que faz isso aí? Você precisa de uma máquina Alguma coisa específica ou não? Não, ó, quer ver? Eu vou dar pra você aqui, ó O vazinho Esse aqui é o molde da espada, ó Faz uma espada pra nós, Biel Abre o molde e coloca Cobre lá dentro Nossa, Carlinho Tá gastando muito É, acho que é 100 unidades Cada molde Ah, tá Nossa, nosso cobre foi pro espaço, hein, Carlinho Aham Ah, gente, olha só que legal Tá falando aqui, ó Branco e amarelado Quer dizer que ele tá meio que quente ainda O seu tá com, Biel Vê aí Ó, branco e amarelado também Será que se nós tacar na água Esfria mais rápido? Será? Aí fica pronto? Aí fica pronto Aí nós pode desmoldar Aí! Acerto! Cara, você é um gênio, Carlinho Mano, é questão de lógica É, mano Caramba, cara Que legal Olha isso Mano, esse molde é incrível É muito realista É, é muito realista as coisas, cara Você jogar o que tá pegando fogo na água Olha lá, o meu que é pronto O meu também Aí, eu posso vir aqui agora E desmoldar a minha serra, cara Que da hora, mano Como que eu faço? É, se eu clicar Ah, mas eu perdi o molde Ah, eu não Eu tirei o meu molde mesmo Não perdi, não Vai, Carlinho, meu molde Acho que eu perdi, né Meu Deus, meu molde Caramba Tá bem mais hardcore agora, Carlinho Ah, mas peraí Como faz a serra aqui agora? Com graveto? Ah, eu fiz a serra Uhul Ih, que da hora, véi Agora sim, Biel Vamos poder fazer Balzinhos Uhul Olha quem tá de espada Aí, meu querido Cara, que mod incrível, Biel Na moral, cara Muito legal, galera Sério, agora tá começando a ficar legal esse negócio aqui, hein Aham Tô começando a continuar de verdade Sobrou madeira aí, véi? Sobrou madeira? Não, Carlinho Mas eu posso pegar Sabe disso? Pega a madeira aí pra mim aí Pra nós poder cortar a madeira e fazer balzinho Ó, tem a madeirinha aqui jogada no chão Então, né Pode vir aqui agora, ó E serrar as madeiras e conseguir lenha Madeira serrada de carvalho Finalmente Mas como que faz o crash table aqui, véi? Ah, eu acho que eu sei como que é Peraí Tem quatro assim Aí eu venho aqui, Biel E faz a crash table Que maneiro, velho Então agora a gente consegue fazer todos os crash Eu acho que sim, né? Porque antigamente ainda não tinha crash table Verdade, mano Então agora a gente começou a avançar mais ainda Isso aí, Biel Colocar aqui do ladinho Beleza, ó Tô com 32 E agora, galera Temos aqui um baúzinho, cara Meu Deus do céu, gente Olha isso Tô com quatro baúzinhos aqui, Biel Acho que eu vou colocar os baú que tem na nossa casa, né? É, coloca dentro da casa É justamente pra isso Ah, Biel Que maravilha, véi Conseguiu fazer o baú? Consegui Já tô guardando aqui os itens Ah, agora finalmente Eu não aguentava mais, cara Eu joguei um pouquinho off E consegui bastante plantaçãozinha Olha só que legal Cadê aqui? Nossa, que bom A gente já tem aqui bastante semente então, ó Inclusive jute ali, né? Aham Não é muito, muito, ó Só temos jute Pimentão vermelho Semente de soja E vagem Inclusive, ó Acho que tem mais aqui fora Deixa eu ver Ah, com certeza tem Eu tava dando uma olhada por aqui por perto Mas tem muita plantação espalhada aqui, Carlinho A gente vai conseguir se alimentar bem Aqui, ó Temos vagem Já vamos pegar aqui, ó Pra nós Aí dropou vagem Eu vi que lá na frente, ó Tem pimentão Tem mais coisinha ali, ó Deixa eu ver o que é Uma olhada Dá uma olhada aqui Nada pode passar batido aqui, Carlinho Ó, isso aqui é Boca de leão vermelha Eita Isso da semente, será? Não, não deu nada Acho que é só a flor, tá ligado? Gente, ó Só o tanto de semente que tem aqui, ó Isso aqui é pimentão vermelho Nossa, Carlinho Eu nem sabia que tinha pimentãozinho aqui Que da hora Então, ó Parece que aqui tem bastante plantaçãozinha Ó, isso aqui é flor, né? Isso aqui não dá pra comer, não Ó, tem mais aqui Peraí Dá uma olhada aí Se tem mais pimentãozinho vermelho Que a gente andou bastante pra chegar aqui, hein, Carlinho Aham Se você achar alguma coisa aí também Você pega, beleza? Beleza, beleza Só dando uma olhada aqui Tem muita flor também, né? As flores Se desse pra comer, seria maravilhoso Mano, mas eu acho que dá pra comer o pimentão Deixa eu ver Ó, dá pra comer Pimentão dá, né? Mas com o pimentão a gente pode fazer sanduíches Nossa, vai ser bem melhor, Carlinho Aham Olha que legal, galera Dá pra colocar aqui no green rack Aí nós transformamos o pimentão em sementes Ô, Pia, mas você já encontrou alguma coisinha aí, véi? Cara, encontrei um canto aqui que tem muito cobre no chão Eu tô pegando porque vai ser útil pra gente depois, né? Onde você tá, véi? Eu tô... Ó, não sei se você tá vendo Tem um lago aqui de alga salgada Com bastante areia diferenciada Não sei se você tá vendo isso aqui Mano, eu tô vendo um marzão aqui, véi Mas não tô te encontrando Ah, ó Vem andando aqui pra frente Um pouco pra... Isso, andando aí pra ele Você vai encontrar esse marzão aqui, ó Tem um marzão lindo aqui, Carlinho Ah, tô vendo, tô vendo Tô te vendo Mano, uma coisa que a gente tem que fazer É machadinho pra catar mais madeiras Aqui! Olha! O quê? Achou mais cobre? Achei agora a pepita de cobre de verdade Então, essas que eu peguei, entendeu? Eu acho que elas são melhores aqui, ó Tá vendo, ó? Mas peraí, eu acho que eu posso completar uma missão do cobre Ah, mas tem que fazer primeiro isso aqui, galera Peraí Ah, falta cinco! Sério? Falta cinco pepitinhas de cobre Pra nós poder completar uma missão Nossa, então peraí Eu tô com cinco aqui na mão Você tá com uma, não tá? Tô, drop aí pra mim Vê, se você pegar, você vai contar Eu acho que é... Deixa eu ver Vamos olhar Ah, tô com seis agora, véi Agora tá com seis Então a gente tem que pegar mais... Aqui, mais um aqui, Carlinho Pega aqui, ó Cadê, cadê? Opa! Mais um aqui Mano, em off Eu perdi o lugar, galera Mas eu achei um monte de ouro Sério? Tem ouro espalhado pelo mapa também? Livrinho de mapa Eu esqueci de marcar, sabe? Aqui! Aqui? Achei as pedrinhas de ouro Achou? Vem cá ver, Bia Vem cá ver Tô indo aí, tô indo aí Calma aí, calma aí Ó, peguei três Mano, que beleza Bebe água aqui, ó Bebe água aqui, Carlinho Tá, ó, peguei todas as pedrinhas, mano Ô, começamos esse vídeo bem, né? Começamos, Carlinho E tá muito legal E a galera tem que lembrar De deixar o like, né, Carlinho? É verdade, véi E no último episódio Não batemos a marca de 10 mil likes Porque eu acho que a gente esqueceu De falar pra galera E tô aproveitando que a gente já lembrou Já deixa o like aí, né, galera? Que é muito importante É isso aí, gente Por favor, véi Que tá sobrevivendo aqui no Hardcore E não é fácil, véi Não é fácil Não é fácil, não é fácil Aí, galerinha Chegamos aqui, mano E eu queria fazer umas cerquinhas Pra poder fazer uma plantaçãozinha, sabe? Sim, sim, Carlinho Era uma boa Pra proteger, né, a área da plantação Mano, eu tô cheio de ovos de pelicano Será que dropa mais um passarinho aqui, véi? Será, véi? Joga aí, joga aí Ah... Ah, não nasceu, véi Isso aqui é ovo quebrado Essa casca de ovo Eu vi que ela funciona como bone meal Será que vai ajudar na plantação? Sério? Sim Aqui, ó Eu tenho seis aqui na minha mão Pode ser que ajude, véi Pode ser Mas a gente também tem bastante osso Então não vai ser um problema Aham Mano, cadê a serra? Tá aqui, ó Você tem madeira aí, Biel? Tenho, claro Eu tenho dezesseis aqui Você quer todas ou eu fico um pouco aqui na mão? Pode ser todos, pode ser todos Toma todos aí, então Eu não sei se vai dar, né? E o problema é que tá escurecendo também, Carlinho Aí, a gente tem que fazer uma cama Ah, deixa eu só ver um negócio aqui Pra nós poder fazer a cama, galera Eu preciso fazer Aqui, ó A cama branca Eu preciso fazer a fibra de junta Depois, meio que uns laços Depois, um negócio de tiar E, por fim, um tecido de seda Então, olha só Pra nós poder fazer a fibra de junta Eu preciso aqui Desses barrilzinhos Com água E deixa eu ver Se eu consigo fazer esses barrilzinhos É só cortar a madeira aqui, ó E fazer Nossa, deu bastante madeira cortada Aí, ó Fiz aqui um barril de carvalho Boa, Carlinho Lá, ó Completamente até uma quest, cara É verdade, ó Já vamos fazer aqui só mais três Biel, eu vou te dar uma missão, véi Qual a missão? Fala pra mim Ai, meu Deus Coloquei aqui o negócio, véi Ai, meu Deus do céu Tira isso daí Peraí, deixa eu ver se consigo Serrar o negócio aqui, ó Ó, você vai fazer o seguinte Pra mim, meu querido Você vai encher esses barrilzinhos aqui Com água Com água? Mano, eu acho que dá pra você Poder levar perto do rio Aí você quebra Aí você traz a água, sabe? Peraí, vamos lá Que eu vou te ajudar, véi Eu quero ver se consigo também Vambora, vambora Vou pegar isso aqui Peraí Vem cá Peraí, peraí Cadê o... O negocinho de beber água? Tá aqui, ó Olha esse barril aqui Tá vendo que ele tá fechado? Oxi O que você fez? Vem cá Vou te mostrar o negócio Mais legal do mundo Sabe quando a gente Que enche um balde rápido A gente coloca dentro da piscina Sei lá, dentro da água? Aham Clica com o barril dentro da água lá Pra você ver Deixa eu ver É que não é um baldinho, então? É, olha isso Ele enche Caraca, ele já fica todo fechadinho Sim, muito bom, cara Mano, pega esse aqui, Biel Eu não consigo nem pular Porque eu tô pesado Nossa, é verdade A gente fica pesado Porque tem... Carregando muita água Nossa, que da hora Coloca os vasinhos aí, ó E agora, ó Já tem aqui a juta Pegar aqui, ó Seis juta E pra nós poder fazer Aquele negocinho aqui, galera Que é a fibra de juta Nós temos que colocar aqui No bairrozinho E mexer lá E demora oito horas Ah, como se fosse Aquela função lá, né De queimar os vasinhos, né, Carlinho? É, então, ó Coloca aqui Aí sela Aí daqui oito horas Parece que vai ficar pronto, né? Ah, entendi Ó, deixa eu ver É, ó Aqui aparece aqui, ó Que tá fazendo fibra de juta Legal, legal Aonde aparece aí? Aparece ali em cima, ali Ah, ali, ó Fazendo fibra de juta Nossa, que da hora, né? Muito legal, muito legal Ó, agora Deixa eu fazer aqui a cerquinha E também quero fazer uma enxada Pra nós poder começar A plantaçãozinha Então, beleza Faz aí E você vai fazer enxada de quê? Não de cobre, né? Ah, de cobre não Vai ser de pedra mesmo De madeira, sei lá De pedra mesmo É, verdade, melhor Cara, pior que a cerquinha Vai dar muito trabalho Vai Mas a gente só precisa de serra E madeira, né? É, serra e madeira Eu acho que eu consigo fazer aqui agora Deixa eu ver Tenta Que aí qualquer coisa Eu posso ir aí Caçar madeira Aham, beleza Deixa eu ver se vai dar bastante isso aqui, véi Aí, ó Deu 32 Boa, boa Nossa, já é um espaço ótimo, Carlinho Aham, deu bastante, véi Quero ver como faz a cerquinha também Aqui agora É a portinhola Acho que é assim, ó Aí, meu querido Portão de carvalho Perfeito, Carlinho Nossa, esse episódio A gente tá conseguindo desenvolver Bem legal, hein, cara Aham Deixa eu só pegar aqui Uns gravetos Ah, tem tocha aqui, ó Ô, Bia Você percebeu que a tocha aqui apaga? Cara, eu ia falar isso agora Eu ia te perguntar Como que faz pra acender? É, é só pegar uma tocha E mirar na outra Sério? Aham, aqui, ó Nossa, eu descobri que dá pra usar o Firestarter também, ó Sério? Deixa eu ver Mira nessa tocha aqui Aqui, ó Bem Nossa, mano Esse mod pra cá é muito incrível, véi Muito diferenciado, né, Carlinho Eu tô gostando demais, cara Cara, é muito legal Ô, futuramente Acho que daqui dois episódios Até um Eu quero fazer uma outra casinha de madeira Porque essa aqui, ó Já tá começando a ficar apertada Tá mesmo Ainda mais que a gente tá dividindo a casa com os pelicanos, né Ficaram aí, gostaram É mesmo, véi Nós temos que dar comida pra eles depois, mano Agora, Biel, vai ter que arar aqui esse terreno Pra poder fazer a plantaçãozinha E a gente vai precisar de água também, né Ou não? Mano, pior que eu não sei, véi Será que vai precisar de água? Eu acho que vai, né Como que a gente vai fazer pra trazer água aqui? Cara, eu acho que tem como a gente fazer baldes Deixa eu ver Ah, tem aqui, ó Eu fiz um balde de madeira e fez quest completa Cadê? Ué, que legal Fresh water bucket Ah, foi aqui, ó Balde com água fresca Se eu não me engano, Biel Eu acho que não vai dar, véi Olha só Mas se eu tentar colocar no chão Meio que não vai ser o suficiente Vai ser um pouquinho de água só Quer ver? Cadê? Vamos fazer o teste Olha lá Sumiu a água, véi Ah, que droga Ela meio que vai pra baixo, né Ela seca, não sei Então, eu não sei como que faz pra colocar água, sabe? Bom, vamos fazendo essa plantação aqui E se nós ver que ela não tá crescendo A gente muda pra perto do lago Verdade, verdade Cara, deixa eu lá fazer uma enxadinha pra nós Mano, eu acho, cara Que ela vai crescer Porque você percebe que essas florzinhas aí Essas plantações Ela nasce meio que no meio do nada Sim, Carlinho Foi isso que eu pensei, ó Mas tá vendo? Tá desarando Vamos fazer um teste com uma só Com uma mais ou menos aqui, ó Uma de pimentão Olha, ela já tá crescido ali, ó 15% Tá crescendo Só que eu acho que precisa de água, véi Como que não vai pegar água, véi? Vou colocar a juts pra cá Nossa, só o tamanho da juts Olha Caramba Ó, 18% e 15% Ah, então tá crescendo do mesmo jeito Ah, eu acho que tá crescendo sim, gente, ó Eu acho que com água demora bem menos Aí sem água demora muito mais Mas eu acho que cresce mesmo assim É, eu acho que tá crescendo sim, Carlinho Porque já tá 18% aqui, ó Essa aqui não saiu de 15% Mas algumas já estão em 18% É, vamos esperar aí, né? Pra ver E agora, Bial, eu queria ver aqui, ó Tem uma missão que eu posso completar Que é essa aqui do DreamHack Parece que serve pra nós poder fazer algumas coisinhas Olha Parece que nós colocamos alguns itens na mesinha E meio que seca e faz algumas paradas pra nós Bem legal Aí pra nós poder fazer parece que é bem fácil, ó Aí, meu querido Fizemos aqui uma DreamHack Boa, Carlinho Boa, boa Ó, já completamos a nossa missão, hein? Tá, eu coloquei essa mesinha aqui, ó E parece que se eu colocar um negócio aqui dentro Deixa eu ver Ó, eu coloquei uma junta aqui Eu acho que seca e faz alguma coisinha, né? Tá, virou fibra Que legal Uhul, deu certo Fibra de junta Caramba, Carlinho Todos os três E nem gastou tanta água assim, ó Só gastou 200 mililitros de água Olha lá, deu quest completa, você viu? Legal, legal Olha, a gente tá avançando bastante, hein, Carlinho O negócio tá ficando bom Tá, eu tô usando aqui mais junta Porque com essa junta eu posso fazer aqui um lacinho Aí nós podemos meio que capturar a ovelha Ah, Bial, tem uma missão aqui, ó Que é do frasco de cerâmica Como que a gente faz isso, Carlinho? Na verdade, nós já fez, ó Que é isso aqui, ó Ah, tá, então Agora a gente tem que fazer de novo? Ou é só completar? Mano, eu acho que é só quebrar aqui, ó Que vai completar sozinha Ah, então beleza Vem aí Inclusive, Carlinho A gente perdeu algumas comidas, sabia? Perdeu, véi? Pior que eu acho que apodreceu Mesmo dentro do vaso, né? Sim, apodreceu Aham Olha lá, quest completa Eu vou ganhar o quê? Deixa eu ver Ah, vou ganhar mais carne, ó Que beleza É, realmente apodreceu as carnes, galera Porque não nasceu Olha, ficou verde a carne? Ficou verde, ó Tá podre Não adianta nem pra comer, Carlinho Nossa, mas foi a carne que eu acabei de ganhar Sério? Aham A missão me deu a carne podre Meu Deus, Carlinho Que bizarro Mano, olha só que legal Tá escrito ali, ó Podre Eu não comeria isso Será que acontece a gente comer, Carlinho? Mano, eu não sei Eu vou comer, vai Eu vou comer Eu vou comer também, vai Comendo carne podre Ah Ah, só não alimentou Ah, verdade E se assar a carne podre? Será que acontece alguma coisa? Deixa eu ver Acende a fogueira aí, vai Beleza, coloquei fogo Ó, tá assando a carne podre Tá assando Vamos ver Tá quente Caraca Será que vai dar bom esse negócio, velho? Ó, vou comer a carne podre aqui Aquecida Nossa, Carlinho Agora eu tô com fome dobrada, velho Sério? Eita, lasqueira Eu não vou comer isso aí, não Não come não, não come não Agora eu tô muito errado, velho Come aqui uns bizarros assados aqui, ó Carinha, carinha Me dá um bizarrinho aí Beleza, Carlinho Agora sim Nossa, eu tô com cesto também, velho Ah, eu acho que eu posso pegar água daqui, ó Ah, mas você tá fazendo a juta Deixa eu pegar aqui do negocinho aqui mesmo Ô, Carlinho Eu tava dando uma olhada aqui na Wiki do jogo, sabe? Como se fosse um tutorial, né? Básico pra gente E eu vi que a gente não consegue levar água agora no início do jogo Que é uma coisa muito complicada Então o que a gente pode fazer é utilizar um rio de água fresca E fazer a plantação perto, entendeu? Cara, pior que eu acho que é uma ótima ideia, Biel Porque ali, ó A plantação realmente não vai crescer, ó Eu acho que até algumas morreram Tinha uma impressão minha? Não, eu tirei uma daqui E aqui elas tão quase morrendo Até melhor a gente tirar, Carlinho É, é melhor tirar tudo então, Biel Vamos quebrar aqui, vamos quebrando Aí, gente, ó Tocamos aqui o laguinho E agora sim, eu acho que dá pra nós poder fazer a plantação aqui, velho Deixa eu ver É, Carlinho, vambora Coloca aí, ó Vamos ver se as sementes vão começar a crescer agora Vou plantar as jutas desse lado Será que agora vai dar certo? Aí, gente, plantamos aqui, mano E eu acho que agora sim, Biel Vai crescer esse negócio Ah, agora vai, Carlinho Tá perto aqui da água Não tem por que não crescer, ó Tu vê que a terra nem tá desarando Então tá tudo certo É verdade Mano, mas olha só Eu acho que a juta aqui já ficou pronta também Cadê? Deixa eu dar uma olhada Aí, ó Fez com a fibra Beleza E agora eu posso completar mais uma missão Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, meu Deus Travei na porta Também, Carlinho, que é iluminar um pouco essa área aqui, ó Beleza, beleza, ó Então aqui, Biel Eu vou fazer que eu crie um rebanho de ovelhas Ah, eu tenho que fazer três laços Nossa Eu preciso de muita juta Precisa de quantas, Carlinho, assim, ao todo? Mano, eu acho que Deixa eu ver, ó Seis jutas, eu faço um laço É, eu vou precisar de Falta dois laços, véi E também eu preciso de dez lãs pra completar essa missão Ou seja Vamos ter que ir atrás de ovelha no próximo episódio É isso mesmo, Carlinho Aí isso vai ser difícil Porque a gente já andou bastante E não vimos nenhuma até agora Uhum Ó, ainda já fez ter um cercadinho Pra caso nós acharmos uma ovelha É, já ficou bom aqui, ó Eu coloquei os pelicanos Só pra eles tomarem conta do lugar mesmo Tem mais um ovelha aqui Vamos ver se tem mais um Ah, não veio Não veio Carlinho, sabe qual é o chato desse velma Que a gente caiu aqui com o avião pra morar? Qual? É que a grama, ela cresce, sabia? Sozinha É, então a grama cresce Eu percebi isso aí mesmo, mano É muito chato Porque essa grama Ela é muito viscosa Você percebeu? Sim, a gente anda e fica lendo Toda hora tem que ficar capinando o lote aqui Eu tô me sentindo um capinador É, velho Tipo, é como se fosse na vida real, né? Às vezes tem mato com espinha E você fica preso É tenso, mano É tenso É verdade, é verdade O negócio até tá tranquilo pra gente aqui, né? Aham Cara, eu acho que já ficou pronto o negocinho lá, hein Saca, não ficou não? Tá, eu acho que o outro cobre lá Ele até derreteu, velho Deixa eu ver Ó, aqui, galera Derreteu Porém, só tem 10 unidades, cara Eu acho que vai dar ruim o negocinho, hein? Se eu colocar o machadinho aqui Ele vai dar ruim Porque ele precisa de 100 unidades E eu só tenho 10 Então, o que a gente faz então Com esses 10 aí agora? Cara, pior que eu não sei, mano Perdemos o cobre daqui de dentro É, parece que não faz mais sentido Porque tem como colocar cobre duro aí? Mano, peraí Deixa eu ver Eu acho que eu posso colocar É... Nesse molde de lá em gote Deixa eu ver Eu acho que também Ele vai precisar de 10 Olha lá Será que foi? Será que ele vai dar uma barrinha de cobre? Nossa, pode ser A gente pode derreter a qualquer momento Com muita mais facilidade, provavelmente Aham Ah, não deu, velho Ele ficou duro Meio que nós perdiamos esse cobre aqui, galera Que foi 10 unidades Mas tá bom 10 só é uma... Uma... Um quadradinho que a gente pega É verdade Tá, então olha só, gente Vamos vir aqui, ó E colocar nosso tetraedit aqui dentro Então eu tenho 12 Que é 120 cobres E agora eu vou ter que derreter de novo, Bial Tá, mas deixa eu só ver Se não tem mais nenhum molde legal Pra nós poder colocar aí dentro Aí, gente, ó Vamos pegar aqui, então O mojo de lança Coloca aqui O mojo de pá O mojo de argila E agora é só fazer o mesmo esquema, Bial Tacar palha Madeira e fogo Colocar madeira aqui Nossa, isso foi bastante madeira, hein, Carlinho É, velho O negócio tá gastando pra caramba, velho Tá gastando A gente vai ter que coletar recursos Com esse machadinho que a gente fizer de cobre, hein Vamos tentar pegar pelo menos uns dois Packs de madeira, velho A gente ficou pronto aqui Nosso negocinho Então deixa eu ver se vai dar certo, ó Aqui, gente Temos aqui Cobre amarelo, né Que é cobre derretido Aí, né, vem aqui, ó Com o machadinho Ah, eu acho que eu vou poder fazer só É... Um machado Vai sobrar um pouquinho de cobre ainda dentro, ó Sobrou 20 unidades Perdemos esse cobre, Bial Perdemos, velho Cara, eu vou descobrir um jeito Da gente utilizar isso aí depois, Carlinho É, depois você vê certinho, ó Agora vamos pegar Tacar o machado aqui na água Acho que é melhor tacar aqui, ó Eu percebi, Bial Ficou maduro o negócio nessa, viu É, aqui, ó Tá madurinho Você como é que faz pra colher? Ah, é só clicar? Nossa Olha, gente É só clicar E aí o crescimento fica pela metade ali Olha lá Nossa, que beleza Quando você colhe ela na natureza Meio que some tudo, né Aqui você colhe E ela meio que fica ali plantada ainda E conseguimos aqui, gente Fazer a cabeça do machado de cobre Aí, Carlinho Agora a gente vai pegar Uma madeira igual um doido, hein, mano Aham, aqui, Bial Fiz um presente pra você, meu querido Ai, meu garoto Eu sempre quero Cara, eu tava doido por esse machado Desde o início do negócio, velho Então vambora Vamos quebrar aqui, ó Tem várias madeironas aqui, ó Acho que vai dar bastante madeira, né Vamos ver, vamos ver Vamos derrubar tudo aqui Pra ver o que vai dar, mano Olha lá, olha lá, gente Deixa você pegar Vamos ver Será que vai dar Ai, eu dropou um monte, velho Ó, dropou seis Vou tentar pegar pelo menos um peco de madeira Aí, galerinha, ó Conseguimos catar bastante madeira Eu descobri, ó Que o peco é 16 É, Carlinho Não dá pra pegar um peco de 64 aqui, velho É, velho Mas olha só 16 com 16 é 32 Aí eu tenho aqui mais 32 Então tem um peco de madeira Então tem um peco de madeira Isso vai dar pra construir, Carlinho? Mano, eu acho que dá pra poder construir A fundação e um pouquinho da casa, tá ligado? Mas nesse episódio Vamos fazer a fundação Aí no próximo episódio Nós termina a casa O que você acha? Beleza, pode ser Que aí a gente já vai ter Coletado mais recursos e tudo mais Vai ser até legal, Carlinho É verdade, mano Deixa eu só guardar aqui alguns itens Quero fazer a fundação ainda nesse episódio Olha só, galera Esse aqui vai ser o pilarzinho da nossa casa Então olha só Vamos construir com madeira bruta Ai, que legal Ah, você tem algum bloquinho aí, Biel? No inventário? Carlinho, assim Bloco, bloco Eu só botei um pouquinho de terra aqui Mano, não sei se vai desmoronar, né? Mano, acho que serve, velho Acho que serve É só pra eu poder fazer algumas demarcações Eu tenho 20 e poucas aí, ó Pega aí e faz a demarcação pra ver Beleza, ó Nossa casa vai ter Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 De tamanho E eu acho que 7 De assim, ó Nossa, fica um casarão, hein, Carlinho? É, casarão, velho Caso de dois andares ainda Então, sua Biel Agora, ó Vamos vir aqui Colocar esses pilarzinhos Bem aqui na quina, ó Ainda vai meio que subindo Pra construir a estrutura da casinha Olha, que maneiro, mano E tu vai fazer isso em todos os lados, né? Isso, ó Já vai pegando essa árvore aqui, ó Que ela vai me atrapalhar, mano Essa árvore Madeira A gente, ó Fiz aqui os pilarzinhos em nossa casinha E agora, Biel Deixa eu reforçar essa estrutura, mano Pera lá Cara, essa aqui é da hora, mano Construir aqui esse mod, Biel Não, sério Esse mod foi o melhor Que a gente pôde colocar aqui nesse mapinha, velho Aham Nossa, dá pra fazer várias construções, sabe? Mano, mas agora Eu vou ter que cortar umas madeiras Porque se eu usar a terra Vai ter desmoronamento, sabe? Agora se eu posso subir lá pro segundo andar Pra fazer a fundação de cima Porque isso aqui, ó Não desmorona Mostra pra galera aí, Biel A terra desmoronando Tento fazer isso aqui que eu fiz, ó Aqui, ó, galera Se eu tentar subir aqui com a terra Ela vai cair, ó Por mais que eu tenho que ser rápido Olha isso É, ó Desmorona, ó Até bugou aqui a madeira, ó Tá, então agora eu vou fazer o mesmo esquema Só que agora aqui na parte de cima Então bora lá, gente Biel, olha só como tá ficando aqui a estrutura da nossa casinha, velho Ali, sério Eu tô devolvendo como você conseguiu fazer isso ficar tão bonito, cara E tão fácil, né? Fácil não Demorou pra caramba Mas muito legal, velho Aham Falta apenas aqui alguns detalhezinhos, galera Pra nós poder finalizar a estrutura Que eu vou colocar aqui agora no... Deixa eu ver Acho que é no cover all Aí aqui nós aumenta, ó Pra uns 5 Biel, se liga agora que da hora esse detalhezinho, velho Deixa eu só aumentar aqui pra 6 Olha isso, olha isso Pera aí, pera aí Cara, vai ficar um casarão isso, hein, carlinho Olha isso, mano Olha só, mano Cara, que tá de noite, cara Eu queria que tivesse dia Pra mostrar pra galera certinho, né? Sim, mano Ia ficar bem mais da hora Olha lá, ó Agora eu vou fazer do outro lado Ai, meu Deus Quase que eu caio aqui, velho Se eu caio aqui de cima É um adeus, velho É, mano É melhor você descer pela fundação Com calma aí, carlinho É, calma aí, velho Ó, tá quase pronto, galera Aí no próximo vídeo Nós catamos a madeira e palha seca Pra poder fazer o telhadinho Fazer janela Fazer um monte de coisa, velho Gente, ficou do dia E olha só a nossa casinha Nossa futura casa, na verdade, né? É, o cara ainda nem vai chamar de casinha Porque isso tá mais por uma mansão, cara Tá a coisa mais linda do mundo, velho Caraca, mano Eu já tô amando essa estrutura, tá ligado? Já dá pra saber que vai ser um casarão, velho Vai ser uma casarão Vai, mano Sério E a gente conseguir construir isso na selva Com poucos recursos Torna ainda mais legal, velho De morar numa casa dessas É verdade E vem aqui, ó E já fizemos uma parede, cara, mano É muito rápido e muito prático Nossa, Carlinhos O legal de tudo é que eu tô aqui Catando palha aqui, velho Enquanto você tá fazendo a casinha E aí quando eu chegar Vai ter uma surpresa Vai tá mó bonitão É, velho Ó, a gente cortou madeira Deixa eu fazer aqui mais madeirinha Pega aqui as madeiras Corta com cerote E faz madeira serrada de carvalho Depois vem aqui, galera E faz os bloquinhos Cara, eu acho que vai gastar Muita madeira essa casinha, Bel Ah, eu tenho bastante madeira Aqui no inventário também, Carlinhos Se você precisar aí Se faltar É, qualquer coisa Vai ter que dar uma farmada, né? Não, mas com certeza A gente tem machadão de cobre agora, Carlinhos Nada nos impede De conseguir bastante madeira Verdade, velho Bom, uma coisa que eu queria também, gente É fazer aqui o segundo Eita, coloquei errado aqui, velho Olha Ó, Carlinhos Não vai errar aí não, hein, velho Ó, fiz errado aqui, gente Então acho que vou ter que quebrar Essa parada, velho Aí, Carlinhos Tô chegando Pega aqui, ó Tá aqui comigo Cadê você? Aqui, ó Pega aí o machadão Valeu, valeu Eu coloquei errado ali, velho A parede, velho Tá beleza, tá beleza Mas aí você conserta aí com o machado, né? Aham, não Rapidinho isso que eu arrumo, velho Ah, então tá beleza Tá na mão do brabo Aí, ó Aí, gente, ó Quebrei essa parede que eu coloquei errado Então vamos consertar ela, ó Que ela precisa ter uma finurinha pequenininha Tá vendo, ó Então a gente agora coloca certinho Aí, ó Bom, o chão, gente Eu pensei em fazer com pedra Posso pegar esses pedregulhizinhos aqui no chão E fazer um bloco de pedra Deixa eu ver, ó Tenho aqui bastante já Né? Vem aqui E faz um pedregulho de quartizito Boa, Carlinhos Então o negócio tá andando bem aí, né, velho É, ó Só tem que ver se ele funciona com o teesel Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Ah, funciona, galera Olha só que legal Agora eu vou pegar aqui uma pazinha Será que eu tenho um pá? Eu acho que eu tenho pá, mano Deixa eu ver Ó, tem aqui uma pazinha de pedra, né? Acho que serve Beleza Ô, Carlinhos Tem um negócio muito legal que tá acontecendo É que enquanto eu tô pegando palha Eu já encontrei cobre, zinco Já encontrei um monte de coisa legal aqui, velho Opa, isso aí, velho Já vai pegando tudo pra nós Tô tratando além de palha e outras coisas Aí, ó Ô, Carlinhos Carlinhos, Carlinhos O que foi? Achei ovelha, mano Quatro ovelhinhas, mano Sério? Seis, na real, mano Não, não pega as ovelhas Porque eu posso fazer cama Tá, mas como que eu vou conseguir pegar isso aqui, velho? Pera, que eu lembro que nós fez um lacinho No último episódio Deixa eu ver se eu acho Nossa, mano Mas eu acho que eu tô muito longe, Carlinhos Muito longe Ah, cadê meu laço? Ah, tá no inventário Aqui, ó Nossa, velho Tem um cavalinho aqui também Nossa, que bonitinho Que é o lugar aqui que eu encontrei, mano Mano, você consegue voltar e pegar o laço? Cara, eu vou guardar as coordenadas daqui Porque parece meio que uma região montanhosa Que tá cheio de ovelhas, sabe? Tem mais de seis ali Nossa, velho Tipo assim, dá pra nós poder pegar as ovelhas E tirar a lã E fazer cama, cara Vai ser muito importante Exato Então eu não posso abater elas, né, Carlinhos? Não, tipo assim Se você abater elas Vai dropar a lã também, tá ligado? Ah, tá Mas seria bom a gente trazer aqui pra poder ir pro Criano Porque daí ainda vai ter lã e carne Verdade Eu vou tentar dar um jeito Você tá com o laço aí na mão? Só tem um só, velho Só tem um? Tá, eu vou fazer esse esforço de pegar de um em um Mas tá bem longe, cara Bem longe mesmo Eita, fartou pedra aqui, gente Tá, Biel Tenta conseguir ir, velho Tenta conseguir ir Eu preciso pegar mais pedregulinho Quer um pouco? Eu tô chegando aqui em casa agora Tá chegando, velho? Acabei de chegar aqui, ó Olha aqui atrás Cadê? Tô aqui, ó Achei que você tava na casa O que você tá fazendo? Tô pegando pedra, velho Ah, toma aqui, ó Eu tenho um pack e um Opa Aí a gente vem aqui, gente, ó Farmei pedregulho E Biel Olha só que legal Se liga, se liga Deixa eu ver o que você tá fazendo aí Aqui vai ser o chão Ah, tá fartando, velho E não tem ingrediente Tá falando que eu não tenho ingrediente Ah, foi, agora foi Peraí Foi, foi Acho que tem que fazer de pouquinho, ó Agora tá indo Ah, que legal, velho Nossa, é mó bonita Será que você não tá fazendo o chão muito grosso, não, Carlinho? Ah, não sei, velho Deixa eu ver Eu vou voltar aqui, galera E vou fazer o chão um pouco mais fino, então, velho Um pouco mais fino, exatamente A gente só vai pisar mesmo É, porque, tipo assim Quanto mais grosso, galera Mais pedra gasta, ó Então eu posso vir aqui Peraí, tá certo esse negócio? E fazer o chão um pouco mais fino Aí, tipo assim Vai ser muito mais rentável, sabe? Aí, ó Deu certo Ó, deu certinho, tá vendo? Agora você me presta o laço aí, Carlinho Porque, olha só As ovelhas, elas estão nessa direção aqui, ó Aí, correndo pra frente aqui, ó Diretão Lá pro lado norte Ah, boa Vai lá, pega lá Pelo menos umas duas, né? Pra nós poder cruzar depois Tá bom Vou lá buscar, então Tá, vou fazer aqui as paredes agora Cara, a parede não vai poder ser fina Senão vai ficar meio feio, né, gente? Ó, vou fazer a parede fina aqui pra vocês verem Ó lá Vai ficar meio É, não fica feio Mas também não fica bonito, né? Fazer certo aqui o negócio Ô, Carlinho Sabe o que eu tava pensando aqui, cara? O quê? Será que aquelas juntas que a gente colocou lá Já não tão prontas? Pra gente poder transformar em fibra E fazer a linha? Cara, eu acho que já ficou pronto, ó Inclusive, outras plantações que eu plantei Eita, pega Morreu a plantação, Bel Ah, não acredito, Carlinho Sério? Deu safra perdida, cara Ah, mano A jujuta também? Não, a jujuta Deu perdido também Mas não correu Ah, não, velho Que droga, mano Nossa, é tão difícil E aí quando a gente consegue Não dá Crescimento maduro aqui, ó Isso aqui deu bom Isso aqui deu bom Tô levando uma ovelhinha fêmea, Carlinho E depois eu vou vir buscar uma que é macho Só achei dois machos aqui E quatro fêmeas Tá, gente, ó Completei em off aqui essa missão Que é as primeiras colheitas Aí ainda tem que fazer aqui agora Preparando o grão Deixa eu ver como faz Parece que é bem simples É só pegar uma faquinha E cortar a cevada Deixa eu ver aqui se eu consigo Fazer essa missãozinha Nós vem aqui e corta a cevada E faz aqui o grão Aí, ó Quest completa Agora liberou pra eu poder Fazer aqui, Bia, o ninho Que legal Ah, meu? Aham, ó Com madeira e palha Depois eu faço esse negócio Olha aí, olha só O que tá chegando, Carlinho Coloca essa ovelha No terreirinho ali, ó Aham, vou colocá-las aqui, velho Hoje, né, tá evoluindo bastante, né? Ah, mano Foi muita sorte Depois eu vou te levar lá no lugar Pra você ver Todas as ovelhas que tem lá Muito legal, velho Beleza, ó Eu vou fazer essa porta De três por três Pra ser uma porta bem grandona Pra nós não travar Que nem na outra casinha Não tem nada Gente, olha só como já tá ficando a nossa casinha, ó Já fiz as paredes e também já fiz a janela, mano Ô Biel, você viu aqui, né, como tá ficando? Eu tô chegando aí já, tô com dois carneirinhos aqui pra chegar aí Ah, ó, tá ficando muito da hora isso aqui, velho, na moral, mano Eu tô amando essa casinha, mas só falta o telhado, velho Você pegou as palhas aí, velho? Peguei, peguei Eu tava um pouco ocupado pegando as ovelhas, mas eu consegui pegar a palha também E aí encontrei juta no caminho, aproveitei pra fazer mais uma correntinha, sabe? Ah, sim, você fez um lacinho a mais? Fiz um lacinho a mais, velho Tô chegando aí com elas, ó Beleza, beleza, eu preciso de madeira também, velho, que acabou, velho Tá, tô chegando aí, tô chegando aí Você tem madeira, não tem? Tem, tem tudo que você precisa, velho Só me espera chegar Beleza, velho Tô chegando bem, bem legal Pô, sendo essas tochinhas aqui que já pagaram Olha Ô, você percebeu que uma tem chifre? Quer dizer que essa aqui é macho e essa aqui é fêmea Sim, ó, é ovelha e carneiro Ah, é verdade ali, ó Não farmilizado, né? Que é tipo, elas não é da nossa família, entendeu? Elas são ovelhas selvagens Ovelhas selvagens A gente tem que dar um jeito aí de transformá-las em ovelhas de boa Não sei Ó, aperta shift nelas Também tem um coraçãozinho meio escurinho Ah, verdade Quando essa ovelha tiver com o coraçãozinho aceso Quer dizer que elas são meio que da família São ovelhas dóceis Ah, então a gente vai ter que trabalhar nisso aí também, né, Carlinhos? Sim, sim Tranca elas aqui, ó Aí me dropo suas palhas e suas madeiras Beleza, toma aí Ah, você viu aqui a casinha como tá ficando? Nossa, tô vendo agora Mano, essa escada ficou muito legal, véi Aham, isso tudo que eu quis, ó, vai Eu tô fazendo aqui um detalhezinho na janela Pra ver se fica legal, ó Tô fazendo aqui meio que um contorninho Olha isso Nossa, mano, gostei, 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 ó E dá até pra jogar item lá embaixo Se precisar, ó Vem aqui Nossa, mano Que mansão que a gente tá construindo, Carlinhos A gente não, né? É você Eu posso vir aqui também, ó Quer ver? Vou pegar aqui a madeira E olha só esse detalhezinho aqui, top, Bele Se liga, se liga Pelo menos, pelo menos, deixa eu ver Pera aí Ó Que maneiro, véi Olha aí, que legal Caramba, Carlinhos Que da hora, véi Nossa, mano Esse mod é muito legal, mano Cara, é incrível, mano Eu amo esse mod, gente Eu acho que vocês também adoram ver eu construindo com esse mod, né? Porque dá pra poder fazer várias coisinhas realistas Com certeza, mano Curti muito, véi Muito legal Olha só Vou vir aqui, galera E fazer aqui o bloquinho de palha Pra poder fazer o telhadinho da nossa casa A gente tem uma notícia ruim, né? Que é que as plantações meio que quebraram, né? Isso Mas acabei de perceber que quando elas quebram assim, elas morrem A gente consegue o dobro de semente Sério? Ó, peguei bastante semente aqui, ó Tem uma pimentão vermelho Agora a gente tem oito jutas pra serem plantadas É só a gente ficar um pouco mais focado nisso aqui Ai, tem que aumentar essa plantação também, né? Piel, olha só que legal o que eu vou fazer aqui, ó Tá vendo que aqui não tem nenhuma proteção, nenhuma cerquinha? Sim, sim, é A gente pode cair daqui, né? Então Eu vou fazer a minha própria cerca com o Teaser Se liga, se liga, ó Pegar aqui a madeirinha Mentira, Carlin Mentira Ó, eu vou fazer aqui, galera Eu vou subir agora um pilarzinho Sobe aqui Opa, coloquei a tocha aqui no chão, pra aí Colocar a tocha aqui Vou também subir desse outro lado Sobe um, dois, três, quatro Agora com a pedra, ó Vou vir aqui E fazer meio que a cerquinha do meu gosto Ó, se liga Legal, velho Que maneiro, mano Agora sim, estamos protegidos Pra não cair lá embaixo Mano, sério Olha que negócio incrível, galera Que verdade Ah, eu caí Ah, não é possível que mesmo, cacete, você caiu, velho Ah, mas eu que pule a cerca, tá vendo? O problema é esse, ó Não pode pular a cerca É verdade, mano Gente, eu quero fazer o telhadinho Quando tiver de dia, ó Então tá quase amanhecendo Aí podemos focar no telhadinho Mas, B, ó Nossa casinha tá muito linda, velho Tá muito, cara, aconchegante, né? Olha isso Tá muito bonito E eu tô agora curioso pra ver como vai ficar com a palha, cara Vai ficar muito bonito o teto Sim, ó Fiz aqui bastante palhazinha E já não pode focar nesse telhado Só tô fazendo aqui uns detalhes a mais Fazer aqui uma janela também, né? Aqui, ó Fazer uma janelinha a mais É, pra gente ter a natureza, né? Aqui, legal Aí, ó Ficou certinho, ó Certinha a janelinha Aqui também eu posso fazer uma janela, eu acho Deixa eu ver Fazer uma janela debaixo da escada Então, olha só, gente Esse telhadinho Eu vou ter que subir lá em cima Deixa eu pegar minhas madeiras Que eu preciso fazer o seguinte, Bel Eu preciso fazer algumas demarcações antes, sabe? Tá beleza, Carlinhos Tá beleza Ó, eu acho que é aqui E o outro vai ser aqui em cima, velho Ah, meu Deus Que medo de cair daqui de cima, velho É, toma cuidado, Carlinhos A gente tá no hardcore, velho É verdade, ó Ah, meu Deus Peraí, peraí Ah, meu Deus do céu Que agonia ver você aqui debaixo, velho É Seguinte, galera Eu voltei aqui, mano O meu morte pé que acabou crashando, velho Eu também caí aqui de cima, Belho Quase que eu morro, velho Ah, eu sei Eu também caí dali da seca Que eu tô com um pouquinho de vida, velho Tá, vamos pegar essa quininha E, gente Agora sim Vai dar certo Olha só, olha só Se liga, Bel Se liga Peraí Coloca o certinho aqui no meio E foi Aê Tenta de falha, velho Aham Ó, faz aqui desse outro lado Peraí também Pega aqui Nossa, mano Cara, se eu cair aqui agora Eu morro Porque eu tô com pouca vida Não, não pode morrer, Carlinhos Pelo amor de Deus Aí, ó Quebra essa madeira agora Quebra essa aqui também Eu vou pular aqui de cima Lá na água, velho Será que eu consigo? Calma aí Calma aí Pra mim deu um erro aqui no meio Aqui, Carlinhos Pra você tá normal? Deixa eu ver, deixa eu ver Não, pra mim tá normal Acho que é só bug visual pra você, velho Ah, tá Porque aqui no meio, ó Parece que tá faltando coisa Não, é só bug visual Deixa eu só arrumar aqui um negocinho Que ficou bugado, velho Peraí Gabriel, ficou legal aí de baixo? Ficou, ficou, Carlinhos Tá maneirão Deixa eu ver, deixa eu ver Tá, eu não vi ainda, velho Ai, meu Deus Nossa Senhora, velho Que coisa linda Cara, só tem que quebrar essa árvore aqui Porque ela tá tirando a beleza da nossa casa Calma, essa aí, né Tem que tirar essa árvore aí, mano Gente, eu amei o resultado da nossa casa E olha que não tá pronta Falta fazer bastante coisa ainda, né Falta alguns detalhes pequenos, né, Carlinhos? Mas tá muito lindo, cara Tenho certeza que todo mundo gostou Aham, quero fazer a portinha funcionar depois Eu quero fazer uma outra sacadinha aqui atrás, ó Que tem espaço Olha isso Cara, sensacional essa casa, velho Na moral Ah, e também falta a janela Que é a janela, cara Pra nós poder fazer Olha só, Bial Pra eu poder fazer vidro, que é o glass Eu vou ter que fazer o vidro líquido E vamos ter que fazer máquinas Ah, então a gente vai ter que entrar numa era de máquinas aí Construir algumas coisas Forno e tudo mais, né, Carlinhos? Ainda fez aqui agora a casa de madeira Então a gente tem que fazer aqui a missão, ó Que é só vir completar, ó Quest completa E agora a casa de madeira Quest completa E agora falta a casa de pedra Que depois, né, tem que fazer um upgrade Ou construir uma outra casa, né? Verdade, Carlinhos Mas aí agora a gente tem que focar em outras coisas, né Pra conseguir essa pedra aí, né? É verdade, velho E é por isso que hoje vamos começar a fazer nossas primeiras máquinas Carlinhos, mas você consegue já fazer máquinas aqui? Mano, ó, em off eu fiz aqui uma picaretinha de cobre E também um formão Aí com esses negócios aqui, Bial Me dropa aí de novo Calma, não vou ficar com a picareta não Calma Aí com essa picaretinha eu consigo pegar a carcaça do nosso avião Que caiu aqui na Amazônia Cheque Nossa, é verdade Essa carcaça tá aí há mó tempão, né, Carlinhos? É aqui, ó É o destroços, tá vendo, galera? Aí a gente pode vir aqui e pegar Olha, deu um quest completo Completou uma quest O que que dá? Será que dá alguma coisa? Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Aqui, ó Ah, não tem benefício não Ah, não tem, velho Mas agora liberou pra nós poder fazer a forja Hum, verdade, mano Ó, então vamos lá, Bial Pegar essas carcaçinhas aqui Deixa eu ver Será que tem mais? Ó, tem bastante Galera, só era possível catar essas carcaças com picaretinha, ó Na mão não dá Não ia dropar Olha lá É verdade Aí, Bialzinho, eu peguei toda a carcaça do aviãozinho E agora, ó Bora fazer a forja Porque que a forja eu consigo derreter essa carcaça pra conseguir chapa de aço Aí com a chapa de aço a gente começa outras máquinas, né, Carlinhos? Isso, exatamente, velho Então, olha só Mas não tem cama ainda, né? Eu queria muito fazer uma cama, cara Nossa, mas a gente já tem as ovelhas, né? Como é que a gente vai conseguir pegar a lã delas? Então, dá pra poder abater as ovelhas Só que daí a gente vai ter que pegar uma ovelha Ou dar comida, tá ligado? Eu acho que eu tinha comida Deixa eu ver, peraí Eu tenho nove grãos de cevada Aí a gente vem aqui, ó E dá pras ovelhinhas Tá vendo que o coraçãozinho dela tá apagado? Sim, sim É porque elas não são dóceis Quando tiver vermelhinho, aí sim as ovelhas se tornam dóceis E eu posso vir aqui, ó Pega a faquinha mesmo na ovelha Ela não deixa você tirar a lã Ah, entendi, Carlinhos Só dá pra tirar a lã dela se ela for familiarizada com a gente, né? Isso, ainda consegue tirar a lã da ovelha sem matar a ovelha E tem algum jeito mais fácil de deixá-la amigável? Mano, só dando comida, tá ligado? Só dando comida Só dando comida Você já alimentou ela já, então? Já alimentei, ó Acho que foi todas que eu alimentei E essas aqui de trás também Ó, já tá tudo alimentada Ah, então beleza, mano Agora é só esperar Isso aí, véi Então, olha só, Biel Eu cheguei na minha casinha Na nossa casinha, na verdade E agora nós vamos ter que fazer aqui essa forja E essa forja se faz com tijolo refratário Como que a gente faz isso, Carlinhos? Eu nem lembro se a gente pegou alguma coisa assim Então, ó Primeiramente tem que fazer o tijolo em argila refratária Que se faz com argila refratária E também se faz com caulenita em pó e argila Então você percebeu que é muito craftzinho, Biel? Sim, tem várias coisinhas pequenas que eu nem sei o nome direito E você já tá sabendo de tudo aí, né? Pra fazer o tijolinho refratário Primeiramente nós vamos ter que fazer o pilão de pedra, véi Olha isso Pra nós poder fazer o pilão de pedra É pedra E essa pedra em... É uma pedra lisa, galera Então eu acho que eu consigo fazer, cara Então olha só, Biel Deixa eu pegar aqui a nossa craft table Então vamos fazer aqui a primeira parte do pilão, galera Aqui assim Aí, ó Pilão em pedra catado Eu só quero ter o primeiro pedaço do pilão Ó, então aqui, galera 50% completo Agora falta só o outro pedaço Que o Biel tá conseguindo ali pra nós Ó, consegui pegar bastante pedra até, ó Pega aí Opa Ó, tem um pack e 48 Mas é um negócio muito legal que eu consegui também Mas eu não sei pra que que funciona Eu consegui algumas pedras preciosas enquanto eu minerava Olha aí, ó Cadê? Deixa eu ver Nossa, que isso? Essas três pedras preciosas Só não sei pra que que elas servem Mano, é umas pedrinhas Parece que é um... Uns rubi, uns diamantes, né? Bonito, né? Aham, mas bonitão Mas, Biel Percebi um negócio aqui, véi Que pra poder fazer o pilão, né? Vai ter que ter uma pedra lisa, véi Então a gente vai ter que esquentá-la daquele jeitinho, né? É, acho que vai ter que fazer aquele esquema De esquentar as coisas na fornalha de chão, né? Ah, então tá bom Tá, então olha só Vamos pegar aqui, fazer um buraco no chão Boa Aí nós vem aqui, gente Coloca a pedra no chão Coloca as palhas Eu não tenho palha Acho que tá aqui no baúzinho Eu tenho, eu tenho aqui Deve ter no baú também Mas eu tenho aqui, Carlinho Ah, você tem aí? Aí sim, Biel Fazer pedra lisa Aí eu posso craftar o item Que é o pilão, véi Beleza, Carlinho Só que o duro que demora, né? Essas coisas, ó Acho que vai demorar oito horas esse negócio Hum, é verdade Mas é, pra gente é rapidinho até Aí, ó Acendeu Agora é só esperar, galera Seguinte, Bielzinho Terminou aqui o negócio E fez aqui as pedras lisas Finalmente, né, Carlinho Agora a gente tem pedra pra fazer Como é que é o nome do negócio mesmo? Ô, meu Deus Pera aí É a forja lá, tá ligado? É a forja, né? Que a gente vai fazer primeiro Não era pilão, sei lá O negócio do nome lá? Ah, é verdade O pilão, ó Agora, Biel Vou pegar aqui o formão E vou fazer aqui O quartzo liso Agora a gente vem aqui, galera Pega isso aqui E... Deu certo Fiz aqui o pilão de pedra Boa Olha isso aí Que é o pilãozinho, então Ele é o quest completo Agora a gente vem aqui, Biel Ó, coloca no chão isso aqui Coloca isso aqui aqui no meio Já tá funcionando o nosso pilão Ô, se liga no barulho Se liga no barulho, ó Cara, que negócio duro, né? Aí, Biel Pra poder fazer O negocinho lá, cara Que é o tijolo da forja Eu vou precisar De argila refratária E pra fazer argila refratária Eu vou precisar de caulenita em pó E é por isso que eu fiz o pilão Pra poder pegar nossos minerais de caulenita E moer no pilão Nossa, que legal É só girar uma vez só Ou tem que ficar girando tampão? Então, tem que ficar girando várias vezes, ó Mas cada vez que eu giro Aparece aqui um pouquinho de caulenita, ó Vem cá, vem cá Nesse cantinho Ah, que legal, Biel Nossa, é muito perfeito esse mod, Kalim Ó, cada vez aparece mais caulenita Olha lá Olha lá, bem top, né? Cara, é realmente um trituradorzinho, né? Do minério Aham, tem vários mods Que é tudo automático Máquina Aqui não Aqui é tudo manual, velho Não, mas é legal demais, velho Ó, deu 20 Vou fazer aqui, então, aqui, galera Argila refratária Vou fazer bastante, ó Fiz 15 Agora sim, Biel Nós podemos fazer o tijolinho Como que é? É só riscar aqui, galera Vem aqui, ó Risca aqui, risca aqui Riscai o tijolo Agora, Biel Eu preciso novamente Assar esse tijolo Na fornalha de poço Nossa, eu quebrei aqui à toa Então, botei o bloco à toa Não, nós vamos ter que montar de novo aqui, ó Porque daí vai ser a última vez Que nós vamos precisar de uma fornalha de poço, sabe? É, porque a gente vai fazer uma fornalha Legal de verdade agora, né, Kalim? É, agora vai ser uma fornalha top, mano Ó, nós vamos ter que assar tudo de uma vez, ó Pra não ocupar muito tempo Aí, galerinha Terminamos aqui E fez aqui o tijolinho refratário Vamos pegar bastante aqui, Biel Beleza, Kalim E esses oito aí já dá pra gente fazer o que a gente precisa? Eu acho que sim, véi Vamos ver Ai, meu Deus Será que agora, Biel? A gente vai ter que esperar mais oito horas, Kalim Ih, deu certo Ih, olha lá A forja já tá completa Caraca, véi Que negócio doido aqui, galera É completo Olha, eu vou ganhar aqui arenito Arenito de riolito Acho que é assim que se fala, véi Lá é um negócio É riolite, sem É mais ou menos por aí E ali em cima a gente também completou ali Do pilão lá em cima, Kalim Ah, verdade, ó Botaxe e lime pra gente Ah, já peguei tudo aqui pra nós, véi Já pega tudo aí Eu vou pegar aqui também, beleza Tá, Biel Eu vou colocar a forja aqui, ó Dá licença aí, meu querido Deixa eu dar licença Olha só que legal Olha que bonito É uma forja bem simples, tá ligado? Mas agora, né? Vai poder esquentar nossos minérios aqui, ó Que é o destroço do avião Ah, galera, ó Não aceita madeira, cara Eu tô achando, Biel Que vai ter que ter carvão, cara Hum, mas pra fazer carvão A gente vai precisar fazer aquele esqueminha lá Com madeira, cara E aquecer a madeira lá embaixo Eita, lasqueira Então bora fazer esse negócio aí, véi Vambora Parece que hoje o nosso destino É ficar colocando foguinho nas coisas, né, Kalim? É verdade, mano Eu precisava também de uma pá nova Porque minha pá já tá toda arregaçada Aí, gente, né? Vai tacar fogo nisso aqui Pra poder fazer carvão vegetal Já tá tudo cheio? Já? Já tá tudo cheio, Kalim? Beleza Agora, Biel É o negócio mais importante Pegar aqui uma tochinha Mas será que vai funcionar desse jeito? Esse 2x2 que a gente fez? Mano, eu acho que funciona, sabe? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Joga a tocha aí Tacar a tocha Ó, ó Não precisa sair pra isca Kalim! Deu certo? Agora é só tampar Ai, meu Deus O que é isso aqui? Perdei uma madeira Ai, não! Não, Kalim! Deu ruim, véi Acho que não era pra colocar essa aqui, não, hein? É, pegou fogo Pegou fogo, gente Ó, deu tudo errado, Biel Deu tudo errado Aí, galera Eu acho que deu certo Será, Kalim? Eu tô com medo dessa terra desmoronar, cara Não, acho que A gente tem que ter colocado a terra primeiro Antes da madeira estar pegando fogo, sabe? Ah, entendi, entendi Ó, Biel Percebe que tá saindo fumacinha? Ah, tá saindo uma fumaça da braba aqui Então, é porque a madeira tá pegando fogo lá dentro Então, como tava aberto antes A madeira meio que foi pegada o fogo E sumiu E agora, como nós tampou o buraco Me que vai abafar o fogo E agora vai transformar em carvão Então, a gente tem que esperar o quê? Aquelas 8 horinhas, mais ou menos, também? Eu acho que é umas 8 horas Que dá uns 7 ou 8 minutinhos, né? No Minecraft E, bom, gente Parece que ficou pronto, ó Porque não tá saindo mais fumaça Eu tô com medo da gente abrir isso aqui Desmoronar, hein, Kalim? Ai, meu Deus Também tô com medo Aqui não tem nada Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Deu certo! Fechou Fechou É o carvão que a gente precisa? É o carvão, ó Carvão vegetal Não, mas como que coleta isso agora? Mano, eu acho que é só quebrar aquela picaretinha, véi Pera aí, pera aí Deixa eu ver É com pá, é com pá É com pá? Eu tô sem pá, véi Pera aí que eu vou fazer uma pá nova pra nós Aí, gente, ó Agora a gente vem aqui e coleta o carvão vegetal Olha, mano, dá muito carvão Nossa, deu bastante, né? Olha lá, quebrou a minha pazinha, véi Ó, vai pegando aí, Bial Que eu já vou ver se a forja vai funcionar, véi Tá bom Ai, meu Deus, e agora, galera? Funcionou! Ah, então o nosso trabalho não foi em vão, véi Porque a gente desmatou as árvores Você mostrou pra galera, Carly? O desmatamento total que a gente fez ali? Eu vi na pergunta das árvores Que nós gastamos as madeiras à toa, né, da outra vez? É, tem que replantar direito depois aquilo ali Porque ali vale muito a pena Mas olha só, galera Agora, ó, vai derreter aqui a chapa do avião Que é o destroço Pra poder fazer minério Pelo que eu percebi aqui, Bial É um negócio bem demorado, cara, ó O que que vem? Olha! Olha o cinco! Nossa, muita coisa! Deixa eu ver, deixa eu ver Olha só, galera Eu tô com dez chapas de aço Porém, não completou a missão Eu tô achando, Bial Que pra poder completar a missão Eu vou ter que fazer aqui o bear trap Que é meio que uma armadilha de urso, sabe? Ah, porque essa missão Tá vendo que tem um negócio verdinho ali? Ela depende da outra pra ser feita Isso, ó Então essa chapa de aço, galera Depende da forja E da armadilha de urso, sabe? Ah, entendi E pra fazer armadilha de urso A gente usa essa steel sheet aí, né? É, também vai ter que usar a chapa de aço Aí, ó Já fiz aqui outra maquininha rapidão Nossa senhora, que da hora, Bial Aqui, Bial Cadê, cadê? Essa aí é o quê? Isso aqui é a Smeltrin Isso aqui que eu vou usar pra derreter areia Ah, e a gente vai poder fazer vidro Isso, aí com o vidro a gente faz a janela Então, olha só Tudo isso pra fazer uma janela, Bial Você acredita? Ah, mas tudo pela nossa casa Fica maravilhosa, né, Carlinho? É o que importa É o que importa Isso aqui, gente A gente coloca aqui em cima E agora eu preciso fazer uma outra forja Deixa eu só dar uma área aqui Então, olha só, Bial Você percebeu que essa fornalha aqui, ó Ela não funciona? Não funciona Parece que tem que ter uma estrutura montada, né? Isso, ó Tá faltando a parte de baixo Que é isso aqui, galera Smeltrin Firebox E pra poder fazer É o mesmo esquema, ó Tijolinho refratário E uma chapa de aço Porém, ó Como nós temos essa forja aqui já Eu não preciso mais fazer Aquela fornalha de poço Igual nós fizemos antes É só jogar aqui dentro É só jogar aqui dentro, ó Quer ver? Eu já tenho aqui um tijolinho Ó, começa a assar Só que é bem demorado, ó Só que é bem mais rápido Que a outra vez Aí, Bial Terminou aqui nossos tijolinhos Que eu fiz aqui na forja Ó, Carlinho Enquanto isso Eu quase preenchi tudo aqui De caulenito Olha lá, ó Nossa Foi quase até o final Que da hora Vou pegar aqui pra nós Tá, agora, Bial Vou fazer aqui a última forja nossa Que é o Smeltrin Firebox Que é bem facinho Ah, faltou uma chapa de aço Pera aí Pega aqui Cadê? Ah, tá aqui, ó Nossa, essa chapa de aço Deu muito bom, né? Porque, né, pegou do avião, né? Olha lá, gente Fiz aqui a Smeltrin Firebox E agora, né, vem aqui Coloca isso aqui Debaixo dessa paradinha E agora, Bial Eu posso derreter areia Pra poder fazer vidro Nossa, Carlinho Agora sim a gente tá equipado, hein, mano Só colocar madeira ali embaixo? É, aqui eu posso colocar madeira Acho que a gente tem que acender agora Deixa eu fazer aqui o isqueiro Pra nós com um gravetinho Graveto Aí, acendeu, acendeu Uh, que da hora Olha, que legal Olha, que lindo, gente Aqui, gente, pra poder fazer o vidro Que é o negócio derretido Vai gastar aqui o lime O potash E também a areia Que, inclusive, eu tenho muito aqui, Carlinho Então, ó Mas isso aqui é da missão que a gente ganhou, lembra? Potash O lime E a areia de Riolito, né? É Eu nem sei como eu tenho tanta areia assim Da onde que a gente ganhou isso aí? Foi na missão? Foi na missão, você lembra? Ah, tá Ainda vem aqui, galera Coloca esses negócios aqui, ó A areia de riolito E agora é só esperar Pra poder derreter E fazer o vidro Então, você percebeu, Bial Que nessa versão do Minecraft Não é tão fácil fazer um simples vidro Não, é tudo muito mais complicado, galera Então, velho Vidro, geralmente Você coloca na fornalha Já sai o vidro pronto, né? Sim, sim Mas agora, Carlinho A gente não fez isso só pros vidros A gente vai poder fazer tudo o que a gente quiser Utilizando essas máquinas aqui agora É verdade, velho Que dá pra fazer várias outras coisas Além do vidro Aí, deu certo Funcionou, Carlinho? Deu certo Derreteu aqui Fez vidro Eita, que isso? Trouxe um presente pra você, cara Ai, coelhinho Olha ele aí, ó Ah, ele vai escapar, ó Tem que fazer um cercadinho pra ele Vou colocar ele lá com as ovelhas lá, Carlinho Beleza Bial, mas olha só Fez aqui o glass Que é o vidro líquido Ah, deixa eu só ver o negócio aqui, mano Você guardou o meu molde, cara? Eu tinha feito um molde em off De bloco de vidro Ah, tá comigo, Carlinho? Tá com você? Cadê? Tá comigo aqui, ó Glass, bloco e molde Toma aí, ó Aí com isso aqui, gente Faz o bloco de vidro Deixa eu ver se vai dar certo Pega aqui, ó Aí, peguei aqui Olha só, Bial, que legal Joga na água, joga, joga na água Agora só joga na água Pra poder fazer o vidro Pega aí, pega aí Gente, olha só Que molde sensacional, véi Nossa, isso é muito legal, véi Tá esfriando o vidro Aí, esfriou Ah, pega ele lá E... Solta Deu certo Fiz aqui o vidro, Bial Nossa, montamos o bloco de vidro, Carlinho Agora a gente tem que usar ele Com muita sabedoria, hein Ah, eu vou usar Pra poder fazer a janela, vela É, mas tem que usar Pô, usar bem pouquinho Fazer uma camada de vidro bem fina, Carlinho Pra não gastar muito Aham, é verdade, véi Deixa eu pegar aqui nossos itens Cadê, cadê? Então, olha só, Bial Agora com o vidro que nós fiz Eu posso vir aqui, ó E fazer a janelinha tão sonhada nessa casa Olha lá, olha lá Finalmente Nossa Nossa, a gente tem tela, véi Ficou perfeito Deixa eu ver por fora Deixa eu ver por fora Nossa, mano Tá bem fininho e tá bonito Do mesmo jeito, véi É, então Tem que fazer fininho Senão gasta tudo vidro Mas nós temos agora Nossa máquina, né É só fazer mais Olha só, cara Que legal Cara, incrível, galera Então, olha só, vamos lá Pegar essas galinhas Pra deixar no jeito Aí depois bora construir o galinheiro Tá, e como é que você tá pensando Em construir esse galinheiro? Um negócio bonitão Ou um negócio mais simples? Mano, eu tô querendo construir Tipo, do mesmo jeito Que eu fiz a casinha, sabe? Só que bem detalhadinho E bem legal Perfeito, então, Carlinho Então hoje a gente vai construir Uma coisa linda Já tá vendo, já Ó, gente As galinhas tá pra cá Só ir reto, Biel Tomara que ela não sumiu, né? Tomara, Carlinho Porque você sabe que aqui Esses animais são bem difíceis de encontrar, né? É, e também tem predadores, né? Leão Aí pode atacar a galinha Olha, achei um negocinho aqui, véi Que isso que... Ó, cevada, cara Eu vou pegar essa cevada Você tem faca aí, véi? Tenho, tenho Pega a faca com a cevada Que dropa os bagulhos Aí é bom que eu já alimento as ovelhas, tá ligado? Beleza, peguei tudo aqui, véi Nossa, tem um monte aqui, véi Olha, que legal Um de bezerrinho também, né? Ó, bastante coelho Aqui, ó, as galinhas Opa, tem galo, tem galo, Biel Tem galo, eu vou levar um galo Vou levar um galo Galo, galo, galo Quer que eu pegue o outro? Pega o outro Peguei o galo, pega o galo Ó, o galo aqui também Nossa, ele colocou uma pena aqui Pegou uma galinha, na verdade Porque depois ele pega um galo É, porque se deixar dois galos Os galos podem brigar, tá ligado? Porque eles é meio que... Eles brigam por território, sabe? Tipo assim Verdade, verdade Eu já vi isso aí E meu pai também já teve um galinheiro Sabia, Carlin? Na vida real Nossa, que da hora, véi Eu queria ter galinha também Só que galinha, eles fazem muita bagunça, né? Eles cagam por todo lugar Verdade, é uma bagunça demais, véi Mano, eu queria saber Onde tem que ir agora, véi? Que eu tô perdido Poxa, até cobre aqui, ó Ai, meu Deus Eu vou perder a galinha Mano, eu tô perdido, véi Eu não sei de onde que é, véi Essa Amazônia é muito grande Ah, ó Pega só esse cobrezinho aqui, ó Que eu achei aqui no chão, ó Não é cobre não Isso aí, véi Eu acho que é outra pedra Mas pega aí, pô Não puxa nada Pega aí, pega aí Ai A galinha vai cair na lava Pega, pega, pega Pega o galo, pega o galo Pega o galo, vai Peguei, pega aí Tá, gente Eu vou tentar achar a casa aqui de volta E já voltamos A gente chegamos aqui Nossa, mas esse mato tá muito denso, véi Tem que carpir esse negócio aqui, véi Pegou um negócio pra carpinar isso aqui, cara Porque tá difícil Tá difícil, véi Aí, ó Tem uns galinha, ovelha, pelicano Inclusive, ó Deixa eu alimentar essas ovelhas Ó, Biel Tá vendo o coraçãozinho dela? Aperta a shift Começou a ficar vermelhinho Olha, então eu vou dar mais alimento aqui pra elas aqui, hein, Carlinho Você tem uma faca aí, véi? Uma faca? Isso Deixa eu ver se eu já consigo tirar a lã da ovelha Ah, não dá, ó A familiaridade dela tá muito baixa ainda Tem que ter pelo menos, no mínimo Um coração pela metade Ah, entendi Então isso vai demorar um pouco ainda, né, Carlinho? É, vai demorar Tem que ficar alimentando os bichos, véi Mas olha só, Biel Vamos fazer aqui Esse ninho, véi Vamos lá, vamos lá A gente vai fazer o ninho primeiro Pra depois fazer o galinheiro, é isso? Isso, ó O ninho se faz com palha e madeira cortada Bem facinho Então é só, gente Vamos cortar aqui madeira E agora pega a palha Você me deu a palha? Eu peguei a palha aí pra você, Carlinho Aqui, ó É fácil fazer um monte Fiz aqui 10 ninhos E... Quest completa Boa, Carlinho E esse ninho faz o quê? Ele serve pra alguma coisa? Mano, serve pras galinhas botar ovo dentro do ninho, sabe? Entendi Então coloca aí pra ver se ela coloca ovo pra gente É, vamos ver, ó Deixar aqui bastante ninho Aí quando a gente estiver fazendo galinha Nós vamos aqui pra ver se tem algum ovinho pra nós Então é só, gente Eu limpei aqui o terreno Eu acho, mano Que o galinha vai ficar bem legal Construindo aqui nesse lugar, né? Então é só, gente Deixa eu ver se eu tenho bloquinhos Pra usar como apoio Eu acho que eu tenho aqui nesse baúzinho Eu tenho terra serve Ah, Biel Eu queria que você fizesse um negócio pra mim, véi O que você precisa, Carlinho? Mano, eu queria fazer um teaser Pra poder pegar uns bloquinhos diferentes E pra fazer isso É graveto E um lingote de cobre Então precisa que você derreta um cobrezinho Naquela fornalha de poço, sabe? Ah, então beleza Aqui, né, no caso, né? É, ó Ah, não Ou eu tenho que fazer no chão mesmo? Cara, eu acho que eu vou ter que fazer no chão, mano Porque aqui eu acho que não vai dar certo não, sabe? Ah, entendi Não, não tem problema Eu faço, eu dou um jeito aqui Tá, aqui dentro do baú tem uns moldezinhos Caso você precise Enquanto isso eu vou construir aqui o galinheiro Eu já tô com sede, véi Peraí, deixa eu Acho que eu tenho água No baúzinho, cara Aqui, ó Tenho água E, ó Já comecei a fazer aqui o formato do galinheiro, mano E tá ficando muito legal, véi Deixa eu ver, Carlinho Porque eu acabei de fazer um negócio ali também Porque lembra que o Pelicano foi nosso primeiro amigo aqui nesse mapinha? Aham Oita, que susto, véi Eu fiz ali, ó Eu fiz um negocinho aqui, cara Um pouco mais exclusivo pra ele, sabe? Já que eles foram nossos primeiros amigos Deixei eles aqui, ó Separadinhos, sabe? Ah, que da hora, véi Tem agora o cantinho dos Pelicanos Ó, você tem que fazer das ovelhas também, véi Ah, você bem que dá as ovelhas aqui, né? A gente tá fazendo galinheiro É, a gente tá fazendo galinheiro A ovelha vai continuar aqui Ah, tá tudo vazio, Carlinho Mano, olha o pinquinho Que lindo, véi Ah, meu Deus Que fofinho, né, cara? Aham Então, olha só, galera Basicamente isso aqui vai ser a estrutura do galinheiro, cara Eu já tô gostando bastante É isso, Carlinho Eu tô gostando também O que você tá planejando fazer aqui na frente? Já que você fez uma estrutura ali em cima Então, aqui, ó Basicamente vai ser a casinha deles Onde eles vão se proteger do sol e da chuva E aqui, ó Eu quero fazer meio que uma telinha Com vidro, sabe? Pra poder... Eles ter acesso ao sol também, né? Tomar banho de sol, essas coisas Tem que ter Você tá pensando bem na saúde dos bichinhos, mano Tá certo, é isso aí Não, tem que fazer um negócio bonitinho, tá ligado? Essa aqui vai ser a parte da casinha deles, Biel Se liga, se liga Tá bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Olha lá que da hora Ó, legal Mano, muito da hora esse mod, né? Aqui, Carlinho Toma aqui os ninhozinhos aqui, ó Peguei os seis que tinham lá, tá? Boa Olha só Quero fazer aqui um negocinho Pra colocar o ninho das galinhas Vê se vai ficar legal Nossa, cara Isso é muito bom E aqui, eu não consigo colocar, véi? Fartou espaço Pera aí Mano, olha só, Biel Tá ficando muito bonitinho isso aqui, véi Tá muito legal, cara Olha que bonitinho esse galinha, galera Colocar uns galinha aqui também É, uns ninho aqui no chão Aí nós podemos vir aqui agora, ó Cadê meu negocinho? E fechar com madeira, ó Olha lá É, peixe, com madeira é normal, né? Aí, ó Como que tá aí dentro? Perfeito, cara Tá lindo, Carlinho Tá lindo, 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 lindo Tá perfeito Eu posso também vir aqui, Biel Fazer uma, meio que uma janela Porque, mano Acho que fica legal, né? Fazer uma janelinha É, pra elas olharem lá pra fora A gente poder dar uma passada aqui Olhar também, ó Olha lá Legal Olha lá que da hora, gente E aí o negócio lá Terminou? Vamos lá ver E, Biel, já temos aqui uma barrinha Deixa eu ver Aí, ó Aí, beleza É uma barra de cobre completa, né? Aham E agora é só fazer aqui o tizzle Deixa eu ver se vai dar certo Pega um graveto Tizzle o cartado Deu certo? Deu certo Ô, Biel, me dropa aí os vidros que você tem Ó, aí, gente Eu posso colocar o vidro aqui E pegar esse vidro Que é uma outra textura Aí já coloquei aqui o vidro no tizzle E se liga, Biel Que da hora Olha só, olha só Pera aí, deixa eu trocar aqui pro Modo preenchimento A telinha Pra as galinhas não fugir Olha lá Ah, que legal O vidro então era pra isso É, ó Aqui tem que ser um lugar pra depois fazer a porta Que no caso vai ser aqui, ó Cara, olha só que perfeição, Biel Mano, acho que vai dar assim Porque eu tô usando pouco vidro aqui, sabe? Aí, beleza Ô, Carlinhos Posso te pedir só um favor? O quê? Coloca essa janela aqui desse lado Igual a dessa aqui Porque tá na altura diferente Tá me dando uma agonia Deixa eu ver Tá torta? Tá, ó Aqui essa aqui tá mais pra baixo Aquela ali tá mais pra cima Tá, vou arrumar esse negócio pra você, velho Pera aí Aí, Carlinhos, agora tá perfeito, cara Agora não dá mais nervoso olhar isso aqui Ó, vamos fazer também aqui a telinha na parte de cima Pra as galinhas não fugir, né? Tipo, acho que a galinha não voa Mas assim, do jeito que tá, não vai fugir Cara, olha só que da hora, mano Muito legal, velho Ó, a gente entra aqui É bem pequititinho Mas é muito legal Muito legal mesmo Ó, fazer aqui um negocinho Aqui dá pra poder fechar também, galera Pra as galinhas que é chocadeira Ter um pouco mais de privacidade Digamos assim, né? Então, olha só, gente Agora eu vou fazer aqui o telhadinho pra nós Deixa eu só fazer com o suporte de madra normal Porque se eu fizer com terra Eu meio que desmorona Então, olha só, gente Eu vou vir aqui, ó Pegar essa quina Levar até aqui mais ou menos E tá pronto Aê, telhadinho de palha, Carlinho Pô, esse negócio tá ficando muito lindo Que tal eu tô com vontade de morar lá dentro, velho É verdade Se eu faço um pouquinho maior Dá pra gente morar aqui, velho É Deixa eu arrumar esse buraco aqui Pera aí E, Béu Eu acho que eu terminei aqui o galinheiro, mano E ficou muito legal E eu também já fiz aqui uma portinha Olha só Olha, dá pra gente entrar aqui E olhar como é que as galinhas estão Cara, isso ficou muito bom, Carlinho De verdade Mano, nós já vamos lá pegar as galinhas, então? E, Carlinho Posso te contar uma novidade? Que eu não sei se você queria Que eu te contasse agora O que, o que? Eu fui alimentar as ovelhas E agora elas já podem ser tosadas, cara Já estão familiarizadas Sério? Deixa eu ver Olha lá, ó Então, pensa que no próximo episódio Dá pra nós poder fazer cama E finalmente dormir Exatamente Olha aqui, ó Familiarizado Olha lá, ó O coraçãozinho dela já tá Ui, nós pode pegar, então, a lã dela Peguei a lã dela, gente Então, Béu No próximo episódio Vamos fazer uma cama É isso, ó Já vou tirar aqui Já vou tirar dessas outras aqui também Caraca, mano Esse episódio tá sendo muito legal, velho Mas olha só, Béu Peguei as galinhas aí, velho Pra nós poder ir pra lá, velho Tá, vou pegar aqui o pintinho, gente Deixa eu ver Cadê ele? Ele é tudo pequenininho, né, velho? Aqui, ó É, velho Olha lá, peguei Fecha a portinhão aqui pra mim? Tá Fechei Toma aqui, senhora galinha Seu pintinho Ô, Béu, ficou muito legal, velho Agora sim, mano Vamos ter ovo E também várias galinhas, velho Que da hora, né? Nossa, cara Agora a gente vai ter ovo E pode ser que venham novos pintinhos pra gente, né, Carlinho? Aham E olha só Consegui olhar pela janelinha, velho Mano, você não vai acreditar no que eu encontrei, velho O que aconteceu? Me conta Eu encontrei uma vila indígena Ué, Carlinho Então quer dizer que a gente tá salvo? Mano Eu não sei Porque tava meio que abandonado Eu acho que não tem ninguém lá, velho Nossa, Carlinho E se eles tiverem aqui ao nosso redor? Então, mano Eu não sei, velho Será que os índios são perigosos? Não sei, Carlinho Então é melhor a gente focar no nosso objetivo de sobreviver logo, hein? É, bora lá, velho Mas olha só Eu marquei aqui o E-Ponte, onde é essa vila indígena Você topa ir lá no final do vídeo comigo? Com certeza, Carlinho Mas antes é melhor a gente fazer nossas coisas aqui de sobrevivência, né? Beleza, velho Ó, nesse episódio vamos fazer a cama Porque no outro episódio conseguimos lã das ovelhas Exatamente Olha só, Carlinho Já cresceu de novo Olha só, que legal Ah, já vamos coletar aqui as lãzinhas, então, ó Dá pra coletar a lã Já tô passando aqui a faquinha Mano, mas agora eu tô curioso, velho Será que tem índio nessa floresta amazônia? Será, Carlinho? Eu acho que pode ser um pouco perigoso, né? Eu tô com medo deles serem perigosos e não ajudar a nós Mas se eles não for, eles vão ajudar a nós E nós vamos poder sair dessa floresta, voltar pra casa É, Carlinho Mas aí, qualquer coisa, a gente se defende, né? É verdade, velho Mas olha só, Biel Chega aqui comigo, velho Vamos lá, vamos lá Ó, nós completamos aqui a missão da lã, né? Quero conseguir aqui 3 laços e 10 lãs Então agora a nossa próxima missão é construir aqui um negócio de tear Eu posso construir vários, ó E se faz com madeira e graveto Você tem madeira aí, velho? Eu já tenho ela aqui já refinada já, Carlinho Você tem ela, sim? Ah, também tenho, velho Ah, então tá tranquilo A gente tá bem de boa, então Tá, vou fazer aqui dois negocinhos de tear Mas agora, Biel A gente vai poder tecer a lã, velho Deixa eu ver Eu vou colocar esse negócio mais ou menos aqui, ó E coloca as duas aqui E coloca uma de cada lado Beleza Eu não consigo colocar a lã da ovelha nesse negocinho Porque tá meio que embolada a lã, tá vendo? Tá meio que um caroço de lã Então, Carlinho, a gente tem que fazer o quê? Tem que desembolar essa lã? Isso, exatamente Tá tudo embolado essa lã Então a gente vai ter que desembolar a lã Fazer um carretel Pra aí começar a tecer o pano da cama Nossa, Carlinho E como que a gente vai fazer pra desembolar essa lã? Com que material? Então, ó Eu tenho que fazer aqui um negócio chamado carretel Carretel? É, ó E pra fazer cabeça de carretel Que se faz com cabeça de carretel de argila Que é bem fácil, ó Grave-te e argila Ah, é? Então é só a gente fazer aqui rapidinho Já tem as argilas aí? Pior que eu não tenho Ah, não Tem aqui, ó Argelinha bonitinho Eu acho que vai ser bem fácil o episódio de hoje, cara Será que não é que você vai fazer duas camas? Tomara Se não der, a gente faz pelo menos uma, né? A gente reveza o sono É, é verdade, né? Tipo, você dorme um pouquinho, aí eu durmo Mano, agora a gente tem que fazer aquele mesmo esquema do forno de poço, né? Ah, porque esse aqui não tem como esquentar lá no negócio, não, Carlinho? Isso aqui não tem, velho É tipo assim, tudo que é cerâmica assim, ó Não tem como esquentar no negocinho lá, velho Que é nessa forja que nós tínhamos feito, ó Entendi, entendi É só aqui nesse negócio de poço Mas é bem rapidão, tá ligado? Coloquei Agora é só colocar agora Ah, peraí, acho que é melhor a gente aproveitar e colocar essas outras forminhas aqui, ó Coloca aí, coloca aí pra gente ver Aproveitar a brasa, tá ligado? Ah, verdade, verdade Aproveitar aqui já que a gente vai gastar fogo, né? Uhum Cadê? Deixa eu pegar aqui a palha Colocar E agora a madeira E agora só tirar fogo, Bel Cadê? Cadê? Você tem esquema aí, velho? Tem o Firestarter Aí, ó Fez também uns isqueirinhos pra nós Bora Acende o fogueirão Cadê? Eu quero ver Aí, foi De certo Ah, Bel, completamos com a missão Cadê? Já completamos? Eu vou conseguir fio de lã Aonde? Ah, no negócio de triar Você conseguiu também? Nossa, é verdade Fio de lã Consegui também aqui 10, Carlinho Nossa, então vem cá, vem cá, Bel Ih, que legal Que beleza Agora nós podemos vir aqui, ó E tecer a lã Mas será que vai ser 10 o suficiente? Ah, faltou fio, ó Tá vendo? Eu tenho mais 10 aqui que eu ganhei também, ó Ah, já bota aí, ó Já bota aí Ó, coloquei, Carlinho Agora só tem esse aqui pra poder fazer a lã Olha só que legal Legal, Carlinho Ah, se você tivesse mais um pouquinho, ó Você podia fazer nesse aqui, ó É, eu vou até colocar as quatro que sobraram aqui nessa Pra gente ver depois Mano, será que vai dar certo? Deixa eu só ver o negócio aqui Cama A cama, galera Se faz, ó Com três tecidos Então eu acho que a gente vai fazer um tecidinho aqui, ó E vai faltar dois daí Ah, foi? Cadê? Opa, foi? Ué, deixa eu ver aqui no meu inventário Ah, Carlinho Tá comigo Olha só que eu consegui Cadê de mim? Nossa Então já temos aqui uma lãzinha E você vê que essa lã realmente tá macia, né, Carlinho? Deu trabalho, mas valeu a pena Isso aqui é o verdadeiro tapetinho de lã, tá ligado? Meio que dá pra fazer travesseiro, um monte de coisa Então olha só, gente Nós já fiz aqui o tear E agora precisamos de três tecidos de lã Pra poder fazer a caminha, vai É isso, Carlinho Então agora vamos lá fora Pra ver se já tá pronta a nossa ferramenta Deixa eu ver Aí, ó Ficou pronta? Já tá pronta? Perfeito, Carlinho Pega aí Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, olha só que legal ali Vem sem um palitinho Porque o graveto queimou no fogo Nossa, é verdade Mas é só colocar um palitinho aqui, né? É, ó Bota aí, bota aí pra mim Deixa eu colocar aqui, ó Colocar um palitinho junto com isso Tá pronto Agora sim, Biel Vamos poder desembolar a lã Pra conseguir fios de lã Deixa eu ver se vai dar certo Eita, dá oito Nossa, Biel Deu um pack e 32 fio Um pack e 32, Carlinho? Aham Toma aqui um pouquinho E vamos lá fazer o tecido Pra poder fazer cama Nossa, vamos lá Cara, não tem que completar Sua missão ainda hoje, velho Porque, ó Já tá de noite Aí eu acho que Nós já podemos fazer a cama Fazer a cama, dormir E eu quero muito, Carlinho Ir lá nessa tribo indígena Que você falou Então, mano Vamos lá, velho Eu também quero ver Imagina, vai lá E os instalar já, velho Voltaram? Nossa, cara Eu tô com um pouco de medo Pra ser sincero Eu também Fiquei na paz É, vai na paz, velho Vamos na paz Consegui um negocinho Nossa Ah, não Tá aqui, ó Veio dois Só falta mais um Pra completar a missão Aí, ó Quase completa Aí, ó Completamos, ó E ainda tem mais aqui Pra fazer Vem aqui, gente Corta a madeira E agora é só fazer Nossa caminha Ai, meu Deus Deixa eu ver Ah, moleque Mais uma quest completa Finalmente Finalmente Agora a gente tem uma cama Coloca aqui Não dá aqui em cima, né Aqui, ó Nossa caminha vai ser aqui, ó Ai, não dá pra colocar, velho Não dá? Ah, é por causa do tease Eu acho, ó Que é fininha a parede Tá vendo, né? Slab Ah, tá É verdade Não aguenta, né Não, vamos colocar aqui embaixo Só pra testar mesmo, né Deixa eu ver esse negocinho aqui, ó Ih, rapaz Isso aqui também não serve Aqui, ó É tudo fininho, ó Por isso que não tava dando certo É verdade Tem que colocar o blocão mesmo, ó Coloca agora a cama aí Cadê minha caminha? Aí, ó Você que tá pra dormir? Ah, mas já ficou de dia Não é possível Já tá de dia Como assim? Ficou muito rápido a noite É Mas olha só Agora vamos fazer a sua caminha, velho Vamos tecer mais aqui Vamos tecer, então Pra gente fazer a segunda cama Vambora Vambora Ô, Carlinhos Eu tava tecendo essa lã aqui Eu tava pensando A gente fez o galheiro Do último episódio, né Ah, é verdade, velho Será que já tem ovo por lá? Mano Pior que a gente tem que ir lá ver, né Vou laver agora É, a gente nem parou pra pensar nisso, né Pode ter que ter ovo lá E a gente nem sabe É, deixa eu ver, ó Eu tenho aqui uns negocinhos Deixa eu alimentar essas galinhas aqui Tem ovo, Biel? Tem ovo? Tem quantos ovos aí? Tem um monte Nossa, também tem um tempão, né Que a gente tá aqui Eita Quest completa Pegou? Oito ovos Nossa, tá cheio dos ovos Aqui tá porquinho Mas olha só, Biel A galinha tá não familiarizada Nossa, e sabe o que é o mais legal? É que essa galinha que tá aqui, Carlinhos Era aquele pintinho lá Ah, verdade, velho Mas, Carlinhos Você sabe que pra galinha colocar ovo Não precisa ser familiarizada, né Ela selvagem já coloca ovo Ah, pode crer Então mesmo ela selvagem Ela já dropa ovo, né Exatamente Então a gente nem precisa se preocupar com isso Aham Então só Nós já tem 15 ovos Eu acho que eu posso fazer o quê? É, eu posso fazer aqui ovo frito, Biel Só colocar na folheira, velho Ovo frito? Aham Ah, então Tudo bem, então tudo bem Aí, Biel Fiz aqui o três tecido, ó Você quer fazer a sua cama? Quero fazer, quero fazer É só colocar a tábua embaixo Igual no Minecraft normal? Sim, sim Enquanto isso eu vou arrumar aqui o negocinho, ó Pra você poder colocar a sua cama do lado da minha Então coloca aí a madeirinha Pega que eu preciso de uma madeira Madeira bruta, ó Tem terra Aqui, ó Eu tenho madeira assim Aí, ó Tenta colocar aí Será que já dá? Acho que dá Aí, ó Ah, dá certo Beleza Ah, mas eu queria dormir, velho Pra ver se realmente vai dar certo Também, eu também Eu também A gente nunca dormiu aqui nessa série Nesse rádio Ah O que eu fiz? O que houve, Carlinhos? Eu botei uma terra em cima do baú E quebrou tudo Droga, Biel Coloquei errado, mano Desmoronou a terra Eu acho que eu perdi os itens Não, não Os itens estão aqui nesse bolo, não estão, não? Mas dropou um monte de item no chão E meio que bugou, cara Dropou um monte de item no chão E sumiu, cara Eu acho que quando uma terra Cai em cima do item Eu acho que perde Deixa eu fazer um teste, ó Vem cá ver Ó, tem esse eggshell E também tem aqui os tomate podre Deixa eu ver se vai Realmente perder o tomate Hum Eu acho que realmente perde, viu Olha lá Perdeu Nossa Amassa tudo, Carlinhos Macetou os itens e perdemos tudo, cara Nossa, eu não acredito nisso Perdemos um monte de coisa, Carlinhos É Hum, brincadeira um negócio desse Tá, mas eu acho que Conseguimos fazer aqui as caminhas O negócio de ter Completamos também várias missões Ó, da cama Eita, vou ganhar um sanduíche Ah, não Ganhei um felino assado Ah, mas eu ganhei um Eu ganhei uma carne de felino assado podre Nossa, Carlinhos Então nem adianta comer isso aí, né? É, ganhei um negócio à toa E eu também completei com a missão do ovo Eu vou ganhar o quê? Ah, essa é recompensa, velho Mas, ó, Biel Ó, tem várias missões pra nós poder fazer ainda, velho Já já nós deram o modpack É verdade Mas, Carlinhos Para de me enrolar Que eu quero ver Como que é essa vila indígena aí, hein, Carlinhos Mano, então você topa ir lá agora, Biel? Com certeza, Carlinhos Eu tô aboniado aqui esse tempo todo Querendo ir lá ver como é que é isso Mano Eu tô com medo, velho Tô com medo Mas bora lá, velho Eu já tô com o livrinho aqui nas mãos Então sim, bora, gente Deixa eu ver aqui, ó Pegar o livrinho E a vila é um pouquinho longe, Biel É nessa direção, ó Vem cá Vamos chegar nessa vila indígena Meio de longe Vamos ficar olhando Pra ver se tem índios Se caso não tiver nada mesmo Aí nós invadimos lá, beleza? Tá, beleza, tá, beleza Nossa, tá mal longe ainda, velho Biel, pera Não vai na frente, Biel Cuidado, cuidado Tem um urso aí, Biel Cuidado Cuidado, meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tinha visto Nossa, tem um urso e tem um monte de cobre Juro, juro pra você Que eu não tinha visto aquele urso ali Mano Eu sou bom, cobre Eu vou pegar É, pega o cobre aí Eu também vi Que tem argilas, ó Caso a gente precisar Tem bastante argila aqui E também muito cobre Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá ali na frente, tá ali na frente E aí, foi o quê? Aham, ali, ó Tão vendo, tô vendo Olha lá, tem umas cabaninhas Que legal, Carlinho Deixa eu só ver aqui Se tem índios, galera Mano, mas, ó Eu tô achando Que tá abandonada essa vila Não tem nada, ó Não tem nada aqui Nem ninguém Aham Tá, vamos invadir, Bial Vamos invadir Porque pode ser que tenha alguma coisa Que talvez você pode levar embora Pra poder nos ajudar, né Sobreviver Que isso? Que isso? Eita Isso é meio que um totem Mano Eu tô com uma de poção, Bial Sério? Eu também Olha, eu tô chegando de dia Com resistência Com força Com sorte Cara, olha as tendinhas, gente De índio Carlinho, mas e esse negócio aqui, ó Eita, o que é isso aqui? Ó, acho que tem um item aqui, ó É um totemique staff Será que serve? Sei lá Usa aí pra alguma coisa Deixa eu ver Dá dano? Dá, dá dano Mano, eu não sei Pra que que serve Tem umas tendinhas aqui Tem um moedor também, ó Que legal Aí, não Pega de volta Tem aqui esse drone hack Mas não tem uns índios, cara Eu queria conversar com os índios Pra poder nos ajudar Nossa, e eles tinham vários E tem de sobrevivência, hein, Carlinho? Tem, né? Eu vou jogar uns negócios fora Aqui, ó Tem umas madeirinhas aqui Lenha, tá vendo? Que legal Opa, pega as madeiras Pega as madeiras Nossa, isso aqui é muita madeira, Carlinho Aham, pega de tudo, véi Ele tá roubando uns índios aqui, véi Mara, o que é esse? O que é que viu? O que é isso? É o sino Tá tocando aqui o sino Escutei Por que que ele tocou E agora não tá tocando mais? Sei lá, mano Cara, vamos pegar essas madeiras E vazar embora, véi Mas bora tentar fazer o máximo de missões Que eu conseguir, véi Então vambora, Carlinho A gente precisa começar logo Ó, eu queria fazer aqui, véi Esse ensopado de pele, mano Que é meio que uma pele tratada, tá ligado? Deixa eu ver como faz Ah, tem que pegar o couro E jogar aqui na água com sal, galera Galera, nessa parte eu fiz uma confusão Na verdade eu quero fazer cal E não sal Então eu falei que é sal Mas na verdade eu quero fazer uma água com cal E pra poder fazer sal É só pegar e macetar aqui uma pedrinha Então você me ajuda a fazer esse negócio? Ajuda, Carlinho Vamos lá, vamos lá A gente tem que trabalhar junto aqui Pra conseguir fazer o máximo de missões possíveis Então olha só Aqui, gente, já tem água fresca E eu só preciso pegar uma pedrinha Pra transformar em sal Pedra, eu tenho um pouquinho, na real Mas é pouca Cadê? Me dropa aí, então Ó, essa pedrinha assim? Isso, essa mesmo Então pra nós poder fazer um martelinho Pra poder fazer o sal É, dá pra poder fazer o Stone Hammer Que é bem facinho Gente, tá, né? Vem aqui, ó Faz assim, desenha certinho E fiz aqui a cabeça do martelo de pedra E tá lá, gente Nosso martelinho de pedra Agora é só macetar aqui, ó Essa pedra Ih, rapaz Isso não vai dar certo? Como que é o negócio aqui? Ah, deu certo Deu certo? Aí, Biel Boa E a gente faz isso aqui Pra colocar lá na água, então? Isso, aí nós colocamos na água Aí meio que vai transformar a água Meio que uma água salgada, tá ligado? Ah, entendi Então eu vou colocar no outro aqui Porque esse barril do meio aí, Carlinho Ele tá sem nada Tá sem nada? Não tem que encher, vai Olha lá embaixo, Carlinho Que legal O quê? Como fica? Cadê? Aqui, ó Sobe no barril Nossa, que da hora Ih, talvez tem que esperar um tempo sim Não tem, não? É, talvez tem que esperar um 2, 3 minutos, sabe? Enquanto isso, deixa eu ver se dá pra nós poder fazer outra coisa na missão Eu tava vendo aqui, ó Tem como a gente fazer essa calha Que é meio que uma calha de coletar minério, Biel Será que daí você pode fazer, velho? Mas o que que precisa? Dependendo a gente consegue Mano, é bem facinho, velho Vai gastar madeira e graveto Então vamos lá Então madeira a gente tem bastante ali atrás E graveto é só fazer com madeira Aí, ó Calha tratado e quest completa Deixa eu ver aqui Deixa eu completar a minha quest também Viu, agora, mano Vamos ganhar vários minérios graças a essa calha É só a gente colocar aqui, ó Na água E dropar a cascalha na calha Mas deixa eu ver como que eu monto esse negócio Tem que montar ele direitinho? É, então Tem que deixar a água escorrendo aqui, tá ligado? Ah, entendi Calma aí, então Vamos quebrar essa terra Aí, tá certo Olha só, Biel É mais legal do que eu pensava Isso aqui é muito maneiro Agora se nós pegarmos o cascalho Que eu acho que deve ter no baúzinho É só dropar aí, mano Que vai dropar vários minériozinhos pra nós Deixa eu ver Eu não tenho nenhum cascalho aqui Deve estar nos baús mesmo, Carlinho É, eu vou dar uma procurada aqui, véi Senão ele não perdeu o último episódio, né? Porque lembra que nós quebrou o baúzinho? Hum, verdade Mas não tem problema Que qualquer coisa a gente procura pela natureza É, eu acho que nós perdeu o cascalho mesmo, véi Aí, galerinha Conseguimos achar aqui o cascalho Então deixa eu pegar pelo menos uns três Só pra ver se vai dar certo Tem que ser rápido aqui, véi Que eu tô deba da água É verdade Vai se afogar embaixo Ai, meu Deus Só mais um, só mais um, só mais um Vai, 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 vai Foi Sobe, sobe, sobe Ai Eu tô conseguindo Sobe, Carlinho Sobe, Carlinho Meu Deus Vai, vai Caraca, véi Que susto, Bial Que perigo Você me matou de susto também Você tá doido Deus o livre, véi Vem cá, vem cá Acho que agora vai dar certo Então, teoricamente, galera É só a gente jogar aqui, ó Será que foi? Seguinte, galera Nós pesquisamos aqui, ó E nós descobrimos que tem que ter um escorrimento aqui da água, ó Tá vendo? Então, agora, Bial, se liga Olha lá Olha isso Olha lá, tá meio que peneirando o cascalhozinho Peneirando Aí vai cair alguma coisa aqui embaixo, né, Carlinho? É, tem meio que uma pequena porcentagem de dropar cobre, ouro, minério Olha só E vai vários pedacinhos de cascalho Olha que legal Aham, cara Que negócio doido, né? Dá pra nós poder fazer vários Que é bem facinho E deixar pra nós conseguir minério, né? Aproveitar esse rio aqui E transformar numa mineração, digamos assim Isso Basicamente, nós estamos meio que garimpando aqui, né? Aí, dropou Olha aí, uma pepita de esfarelita Olha Dropou mais um, Carlinho Cadê? Dropou? Olha lá Dropou mais um Pepita de tetraedite Nossa, é muito top isso aqui, Carlinho Com cascada a gente consegue minérios Cara, seria muito bom se nós colocassem um funil ali, ó Pra fazer um negócio mais automático É verdade Mas fazer funil aqui é um tanto quanto complicado, né, Carlinho? Eu acho que a coisa mais difícil do Monspeck é fazer funil, galera É verdade Então a gente pode ter até outra coisa que sirva pra coletar Mas funil tá fora de cogitação É verdade Bom, deixa isso aí depois, Bel É... Vamos fazer outras missões, né? Tá Ô, Carlinho, você não quer ir lá adiantando algumas outras coisas, não? E eu vou fazer mais eslui isso aqui? Eu tô com vontade de fazer uns quatro aqui, Carlinho Ah, você quer fazer aí pra mim, velho? Pode ser É bem facinho, ó Pra ficar à vontade Enquanto isso, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora Ó, aqui já foi completado Ah, tem isso aqui, galera Que as massas... Eu tenho que fazer cinco massas de trigo Que é bem facinho É só moer o trigo aqui, ó Na verdade, pegar a farinha de trigo Colocar no moedor Pra poder fazer a farinha Se eu não me engano Eu acho que eu tenho trigo aqui, velho Ó, eu tenho bastante, ó Grão de trigo Eu também tenho grão de cevada Eu acho que só Então se eu pegar esse negócio aqui, ó Colocar no moedor Eu posso fazer farinha de trigo Vamos ver, vamos ver Aí, moleque Começou a fazer farinha Cara, que monte de pé aqui da hora, né, B? O que você tá fazendo aí, velho? Ah, eu tô quebrando as terras aqui, Carlinho Pra fazer mais desses negócios Aqui, ó Tem pá aqui, ó Pega uma pazinha aqui Tem pá aqui Ah, então perfeito Vai me ajudar bastante Aí, ó Pá de pedra Aí, gente, ó Deu quatro farinhazinhas Olha lá Quase completa? Que isso? Olha Completou um monte de coisa, Carlinho Ah Nossa Gente, olha isso Completou essa fazenda um leite de coalhado Mano, mas era pra completar isso aqui Eita, eu acho que bugou o quest bug, Biel Será, Carlinho? A gente completou um monte ao mesmo tempo? Aham Eu acho que completou, velho Tá, então deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a massa Que é bem facinho, ó Só pegar aqui um balde Com farinha Aí vai fazer a massa Deixa eu ver se eu tenho esse bard Bardinho, bardinho Eu não tenho balde Mas acho que é só fazer Pera aí Deixa eu pegar aqui um Uma madeirinha Fazer bard Beleza Pegar um pouquinho de água fresca E agora juntar aqui, ó Cadê, cadê? E temos massa Eu preciso de cinco É difícil fazer essas massas aí, Carlinho? Não, é bem facinho, velho Ah, então tá bom Ó, já tem aqui duas Tá, falta água Pera aí E feche completa Nossa, via, hoje Hoje, né, vai evoluir, mano Hoje é evolução A gente já tá conseguindo minérios e tudo mais Já tá ficando legal Aham E agora tem que fazer esse negócio aqui, ó Que é o Aqufood Shelter Que é bem facinho Então deixa eu fazer aqui pra nós Então deixa eu ver aqui, gente Ó, vamos cortar essa madeira Pra poder fazer as tapas de carvalho Beleza Agora faz isso aqui Que é o bloquinho E agora faz aqui o Aqufood Shelter E quest completa Já coloquei mais dois aqui, Carlinho Vou colocar mais um Pra ficar quatro certinho Caraca, depois você joga mais cascal aí Pra adotar minério Verdade Eu já vou jogar até agora aqui, inclusive Aí, ó Ah, Bial Descubri um negócio, ó Que a massa que eu craftei Eu posso fazer pão Pode fazer pão pra gente comer E agora não precisar mais comer inseto? Aham Eu posso fazer aqui seis pães Então eu vou fazer isso aqui agora, véi Já faz aí, Carlinho Que eu não aguento mais comer inseto De verdade Deixa eu precisar de lenha Deixa eu pegar aqui um pouquinho de lenha Ah, no último episódio Nós invadimos meio que uma tribo indígena, né Ainda pegou bastante lenha de lá, véi Foi, foi Tá cheio lá atrás Eu coloquei lá atrás Inclusive, né Pegou até um totem, galera Olha isso Esse totem eu não sei pra que que serve É um totem mixed theft Eu queria descobrir, né, Bial Pra que que serve esse negócio É verdade, Carlinho Eu tenho até medo Do que que você pode fazer Deus o livro Mas acho que não é nada não, né Deve ser só um chocalho Um chocalho qualquer É, um chocalho qualquer Verdade Agora só fazer aqui o pãozinho Galera Nossa, eu nunca mais vou comer inseto, véi Tô comendo aqui grilo cozido Todos os dias, né, Carlinho É Aí, ó Fiz aqui o pãozinho Toma aqui, Bial Cadê? Tem pão aí? Tem pão aqui Cadê você? Tô aqui fazendo aqui Nessas coisas aqui, ó Cadê? Deixa eu ver como tá ficando esse negócio Ah, você tá aí embaixo? Tô, tô aqui, ó Tô aqui Eita, nossa, que da hora Toma aqui o pão Já Dropei aí pra você O meu pão de verdade Finalmente, eu não acredito, Carlinho Muito obrigado Já vou comer já Aí, ó Quero que... Ó, tem uns minerozinhos ali embaixo, Bial Tem um monte, parece Vou pegar Olha só Eu peguei um negócio bem bonito aqui Eu não sei pra que serve, mas é bonito O que? Dropei Nossa, o que, vai? É, um negócio roxinho Ametista É, ametista, é verdade Uh, dá pra fazer uns negocinhos Aqui, ó Sensor de luz Ah, gente, olha só Deu certo Fiz a whisky água com cal Boa, Carlinho Deixa eu ir aí ver como é que é isso Mano, eu falei sal Na verdade, água com cal, tá ligado? É parecido, é parecido Não tem problema Aí, ó Então agora eu vou pegar meu couro Pra poder tratar aqui nessa água Então agora, Bial Vai ter que esperar oito horas Que eu acho que é sete minutinhos na vida real, né? É, dá pouco tempo Aí vem aqui Coloca aqui dentro Escreve aqui abrir Aí, gente Agora é só esperar oito horinhas Aqui, ó Couro grande encharcado Olha, Carlinho E eu tô cheio de minérios Olha aqui na minha mão Caraca Tem esse Tem esse Tem esse Ô, louco, vai Coloca no baúzinho Pra nós ver o que dá pra fazer depois Tá bom, vou colocar aqui pra gente ver Mano, olha só o tanto de minério, gente Meu Deus Nossa, a gente tá Tá bem, hein, Carlinho? Tá bem Aham Vou colocar esse negócio aqui, ó Pra guardar as comidas Guardar essas massinhas aqui, ó Ah, gente Olha só Tem aqui a cevada Eu acho que eu vou aproveitar E vou moer esse negócio Porque tem uma missão aqui, ó Que é fazer a farinha de cevada Então deixa eu aproveitar aqui o embalo, né? Coloca esse negócio aqui E agora é só moer Aí, ó Trazendo aqui a farinhazinha Aí, gente Completamos aqui essa missão E agora, ó Posso fazer aqui um balde de cerveja Como será que faz? Nossa Dá pra fazer isso, Carlinho? Ah, eu tô clicando aqui Não tem como fazer, gente Será que eu tenho que colocar esse negócio Talvez aqui, ó Nesse barrilzão? Cara, eu acho que eu tenho que colocar aqui, Bial Com água Com leite Alguma coisa, sabe? Ah, entendi Você precisa de alguma coisa aí? De algum recurso? Mano, eu acho que no momento não, Bial Ah, galera Pesquisei aqui, ó Pra ver como que faz a cerveja É bem facinho, ó É água fresca com farinha de cevada E demora três horas Então sabe o que eu vou fazer, Bial? O quê? Eu vou fazer aqui mais barrilzinhos pra nós, ó Boa Fazer aqui uns três Tá, galera Agora é só encher esse negócio aqui, beleza? Enche tudo com água fresca Eu vou colocar esse negócio aqui, ó Aqui do lado de fora E agora é só colocar aqui a cevada Pra fazer cerveja Ô, Carlinho Olha esse barril aqui do meio Que legal Tá falando que vai fazer o uísque com essa farinha Ah, eu vi, né? É mó da hora, cara Nossa, muito diferente aqui Vai fazer cerveja Aqui o uísque E aqui não tem nada Não, peraí que eu vou colocar aqui, ó Eu tenho mais um Fazer cerveja de novo Aí, Bial, deu certo aqui, ó Nossa, deu certo, Carlinho Foi só você dormir que passou o tempo Olha lá Task completa Olha lá O couro pequeno encharcado Ok Que da hora, véi Mano, agora, Bial É um negócio muito legal, véi Você tá preparado? O que que é que a gente vai fazer agora? Nós vai ter que raspar esse couro, tá ligado? Tá, mas pra raspar esse couro O que que a gente tem que fazer? Aí, Bial Coloquei a madeira aqui, mano E agora é só colocar o couro na madeira E meio que raspar com a faquinha, ó Raspa aí você, véi Carinha, é só clicar com o botão direito? É, eu acho que você tem que mirar nas partes certinho Olha lá, olha lá Olha lá, olha isso Tô raspando o couro Que sensacional esse mod Agora acho que se pegar Uhul Caste completa, véi Deixa eu tentar uma vez Dá uma pa faquinha aí Cara, é muito legal, né, Bial? Nossa, é bem legal Porque você tem que raspar couro por pedaços assim, sabe? Aham E tipo assim Ih, quebrou minha faca, véi Quebrou a faca? A gente tem que fazer mais uma Eu tenho aqui mais uma, Carlinho Toma aqui Tem mais uma? Tem mais uma, toma Boa Aí, ó Raspar aqui esse couro cru Beleza E agora o último É o C Toma aqui, ó Olha isso, gente Que legal, cara Aí, eu acho que terminou, né? Acho que já Olha lá, a caixa completa Aí, ó Aqui falta agora Preparando a pele Que você faz como? Ah, agora é só pegar o couro raspado E colocar na água de novo E esperar mais oito horas Aí sim o couro fica pronto Pra gente poder fazer armaduras Nossa, Carlinho Agora sim A gente vai ter couro pronto E inclusive Uma das recompensas é mais couro Isso vai ser ótimo Aham Deixa eu fazer aqui mais barrilzinhos Porque eu não quero jogar aquela água com o carro fora, tá ligado? Nossa, Bial Eu tô muito pesado, véi Também? Carregando não sei quantos mililitros de água aí? Eu tô com três barril, véi Três? Aham Meu Deus do céu Cara, é muito legal, né? Agora é só a gente vir aqui Colocar o couro de novo aqui, ó Pra poder tratar ele E esperar mais oito horas Ah, eu vou aproveitar pra encher esses outros dois barris aqui Pra já ficar pronto, Carlinho Beleza Ó, tem esses aqui dos minérios, galera Que nós já completou, tá ligado? Porém, nós completou antes da hora Que era picadinha de cobre É a serra, tá ligado? Nós tinha que meio que seguir a ordem cronológica Meio que nós pulou isso, tá ligado? É verdade, Carlinho Tem essa peneira de garimpo vazio Acho que eu vou fazer ela Acho que é bem facinho, ó Aí, ó Fiz aqui duas tigelas E agora é só colocar isso aqui no fogo Pra poder ficar duro Ô, Carlinho Sabe um negócio legal que eu descobri também? O quê? É que além do cascalho Também a gente pode utilizar areia Pra colocar aqui Pra garimpar Ah, serve também areia? Serve também areia A gente ganhou umas areinhas lá, né? Aí eu joguei aqui E tá começando a sair alguns minérios Ah, peraí Deixa eu só acender esse fogo aqui Que eu queria ir aí ver Tá bom Aí, acendeu, acendeu Deixa eu ver Mas dropou já bastante minério? Já tá mais ou menos assim, né? Que é uma areia diferente, né? Que a gente ganhou E ela tá parecendo como se fosse cascalho aqui do negócio Mas é areia Ó, tem um minerozinho aqui Que eu peguei, é... Esfarelita Que tem zin Tem 10 unidades de zin Que é uma boa A gente terminou aqui a tigelinha Então deixa eu ver se vai dar a quest completa Ué, não deu? Peraí, deixa eu ver Ah, é porque eu tenho que fazer a peneira E acho que é bem facinho, ó Só colocar no inventário E olha lá, ó Peneira de garimpo Agora foi, ó A quest completa Completou, Carlinho Perfeito Ô, Biel Vamos dormir, velho Já tá com de noite? Vamos lá, vamos lá Agora a gente tem duas camas, né? Então vamos lá Ah, meu Deus Ô, Carlinho, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Mano, tem uns bichos ali, Biel Meu Deus do céu, Carlinho Você tá lendo isso? Tem uns índios ali, galera Olha lá Olha o que ele tá falando, Carlinho Mas eu nem vi, velho Peraí Devolve meu totem Ou sofrerá as consequências Como assim, Carlinho? Será que é aquele chocalho Que a gente pegou? Mano, será? Deixa eu ver, cadê? É o totem É o totem Mickey Carlinho, meu Deus do céu Tenho medo, tenho medo disso Mano do céu, gente Biel, devolve lá pra ele, velho Não, você que tem que ir lá Eu não vou devolver isso, não Mano, vamos lá comigo Ah, eu vou com você, mas você entrega pra ele Carlinho, mas ele tá só falando pra devolver o totem Mas acho que se eles quisessem atacar A gente ia ter o atacado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Biel Ah, meu Deus Tá tudo armado, vai ter um monte de índio Ah, tá É melhor entregar logo, vai, Carlinho Entrega, entrega, entrega isso Tá correndo, meu Deus Entrega isso Vamos, vamos, Carlinho Sai, 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 sai Biel, é o seguinte, mano Hoje eu quero reformar essa casinha de madeira, velho Nossa, é verdade, Carlinho E você viu que a gente tem uma missão pra fazer também? Sim, a missão é de construir a casa de pedra, ó Nós já fizemos aqui a casa básica Aí depois nós fizemos aqui a casa de madeira E agora temos que fazer uma casa de pedra E eu também vou ganhar aqui 30 níveis de XP Então assim, Carlinho O que você acha enquanto você faz uma super missão como essa? Eu dou uma adiantada em outras missões também Ah, eu acho que é uma ótima ideia Eu tava notando aqui, ó Tem umas missões que eu acho que você pode fazer Que é essa aqui do cobrezinho Cobre da lâmina de serra em cobre, né? Essas coisinhas aqui? Sim, ó, você consegue fazer esses 4 itens pra poder completar? A gente tem cobre suficiente pra isso, Carlinho? Mano, eu acho que nós tem Que nós achou, ó Tem 16 pedaços aqui, mais 13 E ao todo, ó Tem 160 total E mais 130 Ah, então dá pra fazer sim, Carlinho Cada um é 100, parece, né? Sim Ô, Carlinho, mas a gente já não tinha feito essas coisas antes? Por exemplo, a picareta Mano, nós já fez Mas sabe qual que é o problema, Biel? O quê? É que nós fez antes da missão Então, Mickey Agora que liberou, nós temos que fazer de novo Porque a picaretinha já tá gastada Mas já tá gastada e não reconhece na missão Ah, entendi, Carlinho Inclusive já tá no espeto, né? No graveto, no caso Isso Então, aí tá gastada E agora que nós liberou a missão Que nós já tem o item E não tá reconhecendo o item Porque tá gastado Tá, então vem aqui nesse baú de moldes E me ajuda a ver quais são os moldes que a gente precisa Olha só, galera Eu quero reformar a casinha E eu vou precisar de muita pedra E essa pedra aqui, ó Que é o quartizito Então, pra isso Eu preciso de uma picaretinha Pra coletar pedra Ô, Biel Você tá com a picaretinha aí, velho? Ah, não, tá aqui, Carlinho Olha assim, embaixo dos ovos ali Ah, eu tô cego, gente Ah, tem um acendedorzinho aqui pra mim Eu vou dormir aqui, gente Ô, Biel Eu queria falar um negócio pra você, velho O que você quer falar comigo? Mano, tô com sardade de casa, velho Eu, Carlinho Eu não queria te falar isso Pra não... Sabe? Eu não perturbava Mas eu também tô Então, gente Nós já tá aqui, o quê? Uns três meses perdidos na selva, né? Tipo, eu queria voltar pra casa, velho Saudade da minha família Verdade A gente até aprendeu a lidar aqui com as coisas Sabe, Carlinho? Mas parece que a gente nunca vai ser resgatado Tem um avião gigante aqui Como assim nenhum satélite passou aqui, viu? Sabe? É muito esquisito Sim, velho Tipo, eu já perdi as esperanças, mano Eu não sei mais o que fazer, né? Mas vamos ter fé Que um dia a gente vai ser resgatado E vamos torcer, né? Vamos torcer, Carlinho Um dia vai dar certo Aí, galera, ó Peguei bastante pedrinha E agora só a gente vir aqui, ó E fazer os pedregulhão Deixa eu ver, ó Deu 16 Cara, eu acho que vai precisar demais Mas qualquer coisa, só a gente vir aqui E melhorar mais um pouquinho O que é isso aí, Biel? Tá pegando fogo? O que, Carlinho? Eita, meu Deus do céu Nossa, Carlinho Eu tava distraído Desculpa, Carlinho Eu não tinha visto É por causa do mato também, né? Tá muito matagal É, cresce muito rápido o mato aqui na selva Uhum Tá, então bora lá, gente Fazer aqui a reforma da casinha Então olha só, gente Basicamente eu vou pegar essa ferramenta aqui Que se chama pequena luva E vamos colocar aqui no modo de subtração Tá, agora deixa eu ver Se vai dar certo e dá certo Se liga aqui, Biel Vem cá ver Cadê, 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 cadê? Olha só como vai ser bem fácil isso, gente Basicamente eu vou pintando essa casinha Olha Nossa, isso vai ser muito mais fácil do que eu pensei, Carlinho É, eu achei que ia fazer tudo do zero, sabe? Eu achei que ia ter que quebrar tudo, sabe? Colocar no lugar Nossa, assim vai ser bem mais fácil Sim, ó E a gente pega aqui a parede Aí transforma o chão de pedra Meio que a gente vai inverter as cores, tá ligado? Olha, que legal Isso é muito legal, Carlinho Ah, eu também quero aproveitar e fazer o nosso quartinho aqui em cima Porque esse andar tá inutilizável, velho Não fez à toa Não, mas toma aqui, ó Vai testando um pouquinho pra mim poder filmar o C Tá bom, só pra eu mostrar pra galera como é que é aqui, ó Tchim, tchim, tchim Eu acho que terminei Mas tem algumas partes que não consegui fazer Mas esse mod é muito divertido, Carlinho Toma essa louvinha de cola Basicamente você vai pintando a sua casa, né? Então olha só Aqui também o teto vai ser de madeira, né? Pinta aqui, ó Ah, é verdade Vai ter que pintar todo o teto E deixar a parte de madeira Então a gente vai inverter as coisas, né, Carlinho? Isso, aí vai transformar a casa de madeira numa casa de pedra Gente, tá ficando da hora esse negócio aqui, velho Nossa, Carlinho, olha só Como já deu um outro ar, né? Uma casa de pedra é bem mais bonita Aí, ó, ficou pronto aqui, meu Ih, ficou pronto, olha Tá vendo? Tem três vazinhos Nossa, isso aqui tem 390 unidades Ó, a gente tem que fazer aqui esse molde de picareta Tá, eu vou fazer só um só pra mostrar pra galera Aí depois você vai o resto, beleza? Tá bom então Ó, vamos encher isso aqui, galera Que é o molde de picaretinha É 100 unidades cada Beleza Agora você vai o resto aí, velho Que eu vou reformar minha casa lá, velho Tá bom então, tá bom Ah, depois você joga na água Pra poder esfriar o molde, beleza? Tá, deixa eu só fazer todos aqui Pra ficar mais fácil Ah, gente, eu também quero aproveitar E quero dar uma reformada nessa casa Tipo a mais, sabe? Eu quero fazer uns negócios novos Por exemplo, aqui atrás, ó Quero fazer uma sacadinha Quero fazer um outro puxadinha aqui atrás, ó Porque aqui tá meio vazio Então eu quero fazer bastante coisinha nessa casa Eu também quero fazer uma chaminé, velho É mesmo, Carlinho? Uhum Chaminézinho vai ficar da hora, velho Tô com uns moldes alimentares, ó É, me dá isso aí que ficou faltando 10 aqui Porque são 4 itens Ah, beleza, beleza Então deixa eu terminar aqui, peraí Aqui tem que ser pedra Pega um pouquinho da pedra e vai pintando Ô, Carlinho Vem cá, que eu acho que eu terminei todos os itens que precisavam Terminou? Peraí Sim Ah, meu Deus, eu tô com fome Tá Ah, moleque, tá tudo aqui? Olha lá Olha Coache completo Agora tem que fazer as novas picaretinhas Só com graveto Peraí, vem cá, velho Vamos lá, vamos lá Então, galera, é só a gente vir aqui Fazer meio que uma nova picaretinha Olha isso Deu coache completo? Olha, moleque Faz aqui a prospectadora Agora faz aqui também mais uma serra E agora, por fim, falta o quê, Biel? Ah, eu acho que faltou a lança de cobre Verdade Então tem que fazer essa ponta de lança em cobre, Carlinho Nossa, tem que fazer o molde também, velho Eu esqueci, Biel Peraí, ó Deixa eu fazer esse molde pra você Ih, Carlinho, eu acabei de ver Esse tempo todo Eu não sabia que tinha essa picareta prospectadora aí, sabe? Porque ela é melhor pra quebrar rochas Que tem no mundo E dropa minério também, Carlinho Sim, eu fiquei sabendo, ó Eu clico num lugar aqui Aí, meio que ela me fala Se aqui tem minério Então, é muito legal isso Aqui Tá falando que nessa região tem meio que minério de esfarelita e quartizito Ah, tá Então vem aqui nessa rocha aqui, Carlinho Calma aí, ó Aqui, vê se tem alguma coisa aqui Ih, não tem nada, velho Então, olha só, galera Já transformei aqui a casinha toda em pedra E agora eu quero fazer meio que um puxadinho aqui Pra eu poder guardar minhas coisas Guardar barril E guardar algumas madeiras Então deixa eu limpar aqui o terreno Porque vai ficar bem legal esse negócio aqui, gente Aí, ó Pilarzinho erguido Acho que eu só ergui um a mais Beleza? Agora, galera, vamos pegar aqui o telhazo de palha Ó, pega essa quininha aqui E agora leva até o outro lado aqui, ó Olha isso, Biel Olha isso Tem que ser certinho, gente Se não ficar tudo torto Olha lá, Biel Um, dois, três Nossa, Carlinho Que legal que ficou Aí nós podemos colocar nossos barrilzinhos Aqui atrás, né? Onde tá coberto, ó Porque tá tudo jogado, tá vendo? Porque lá, se a gente esquecer de fechar e chover Vai estragar toda a nossa água Todo o nosso líquido Sim, sim Se chover aqui, véi Meio que mói aqui dentro Aí contamina a água Aí, galera, ó Destrui aqui porque eu quero fazer bem retinho Então deixa eu fazer aqui de novo Pega mais ou menos daqui Aí, meu querido Agora sim ficou da hora, gente Olha, retinho, véi Olha, Carlinho Ó, dá até pra eu subir aqui na palha, ó Uhum Vim aqui pra cima Olha esse telhadinho Que perfeito, galera Muito bonitinho, né? Tá muito bonito, Carlinho De verdade Você é muito bom nisso Agora eu também quero fazer uma outra sacadinha Igual essa aqui Só que aqui atrás, ó Vai ter meio que duas sacadas Essa casa de madeira Na verdade é de pedra, né? E bora fazer o mesmo esquema, gente Eu quero fazer meio que uma sacadinha aqui, ó Vai ficar bem da hora Então pega a mira aqui no chão Agora puxa pra baixo aqui, ó Cara, construiu com esse mod, mano É muito gostoso, galera Vocês não tem noção Ó, aqui vai ser a sacadinha Aí eu achei já Dá pra você colocar As madeiras aí de baixo O que você acha? Limpa aqui o terreno, ó Aí você aperta o shift Coloca aqui, ó Tá vendo? Isso, isso Ó, peraí, peraí Olha lá Essa aqui é madeira de carvalho, né? Isso Aí, ó Que coisa linda, gente Como tá vendo aí embaixo? Aqui tá bem legal, Carlinho E eu tô separando aqui Essas madeiras Porque essa aqui é a madeira de carvalho E essa aqui é a madeira de es Que a gente pegou lá Naquela vila indígena Ah, que da hora Tá bem separadinho, né? É, ó Aqui tá de um lado As madeiras de carvalho E ali é a madeira de es Gente, pra finalizar Nossa casinha de pedra Eu queria fazer aqui Uma chaminé Ali naquele telhadinho, mano Eu acho que vai ficar muito legal Então deixa eu ver Como que eu vou fazer Esse paranauê aqui, velho Gente, terminei aqui a casinha, cara E ficou a coisa mais linda, cara Olha isso Viz até uma chaminézinha Cadê você, Carlinho? Aqui, ó Tô aqui, ó Aonde? Ah! Ui, onde você tava? Eu tava ali Perto do galinheiro Ah, tá Não te vi Procurei a casa toda E aí, Biel O que você achou Da nossa casinha, velho? Nossa, Carlinho Aquela chaminézinha Como é que você fez aquilo ali? Mano, aquele era Do próprio mod do Tizel Nossa, Carlinho Esse mod é bem completo mesmo Pra construção Aham Então eu fiz aqui, galera Meio que mais uma sacadinha Aí aqui de baixo Nós colocamos a lenha E aqui do outro lado Eu fiz meio que um puxadinho Pra colocar os barris Com água Com alguma coisa, ó Tem até bebida aqui Se eu não me engano Cadê? Ah, acho que a bebida Tá no outro barril, tá ligado? Não tá nesse aqui, não? Ah, mas o couro O couro ficou pronto Olha lá O couro pequeno tratado Olha lá Quest completa E o couro grande aqui também, Carlinho Cadê? Olha lá Completamos um monte de coisas E olha o que eu tenho também Aqui na mão, Carlinho Ah, você fez a lâmina Aham Olha lá, ó Coloca ela aí no palitinho No graveto Ih, quest completa Ih, olha lá, Carlinho Como a gente completou As quests rápido, hein? Mano, cada vez mais Eu tô sentindo Biel Que vamos voltar pra casa, velho A gente já tem tudo aqui, Carlinho Mas eu realmente quero voltar pra casa, sabe? Eu também quero, Biel Eu tô com o sagrado da minha família Mas olha só Aqui, ó Nós completamos a missão da casa E agora nós vamos ganhar aqui XP, ó Ah Nossa Eu vou coletar aqui também 30 níveis de XP, Carlinho Nossa, que da hora Eu também tô Seguinte, Biel Hoje é o grande dia Pois vamos completar Todas as missões do livrinho Ih, Carlinho Finalmente Será que agora Sei lá A gente vai ganhar um super resgate? Mano, eu não sei, velho Seria bom, né? Já pensou, Carlinho? Um monte de helicópterinha aqui Vindo buscar a gente Finalmente, né? Já passaram, sei lá Quase 90 dias Cara, eu acho que já passou Uns 100 dias Pra falar a verdade, hein, Biel É verdade, Carlinho Mas não vamos pensar muito, não Senão a gente fica triste É melhor a gente fazer Essas missões aí Pra ver o que que dá Então, olha só Eu vi aqui, Biel Que tá fartando Deixa eu ver, ó Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Nove missõezinhas Pra completar o livrinho É verdade, Carlinho Tem algumas até um pouquinho difíceis, né? Parece Mas a gente vai conseguir tudo hoje, né? É, ó Essas birtrap aqui, ó Eu acho que não é tão difícil, ó A gente só precisa pegar A chapa de aço Eu acho que dá até Pra nós compreender Esse aqui agora Deixa eu ver aqui, ó Ah, é? Vamos pegar aqui as carcaças Do nosso avião Que não é que caiu aqui, Biel Pegar aqui, ó Verdade, verdade Aí é só esquentar Isso aqui na fornalha Pra derreter o mineiro, né? Ah, entendi Então é só pegar aqui Acabou que apareceu de novo, né, Carlinho? É, porque o avião Tá se deteriorando, né? Derretendo aqui, né? Por causa da chuva É, verdade Aí tá meio que apodrecendo a carcaça Eu não consigo pegar esse aqui, velho Aí, foi, foi Então agora, Biel É só esquentar esse aqui Pra conseguir a chapinha de aço Aí nós conseguimos Completar mais uma missão Beleza, Carlinho Então isso é ótimo, né? Só precisa de carvão De carvão que tá aqui Aqui, ó Tem carvão nisso Tá, nossa próxima missão, Biel Eu acho que vai ser um pouco fácil Que é o ouro nativo E eu já achei esse ouro nativo Não, eu também Não contou cinco, não, Carlinho Você já... Aqui! Oxi! É, a gente já tem alguns até aqui Eu já tinha achado Ah, foi você que pegou esse ouro? Foi, já tinha achado alguns até É, mas tá faltando a quantidade, então Ah, tá faltando aqui, ó Então, só mais um, ó Quatro de cinco É, tá 80% a missão Mas você disse que sabe É um lugar que tem ouro, não sabe? Sim, aqui perto, ó Achei aqui comigo, ó Aqui, gente Já temos aqui nossa pepita de ouro E, Biel Vamos completar mais uma missão, vai Ai, meu Deus do céu Aê, completou Então eu já vou ganhar aqui, ó Deixa eu ver Uma pepitona de ouro nativo Com 35 unidades É mesmo, Carlinho Como se fosse três dessa nossa Na real, bem mais, né? Aham, e olha só Tem também aqui a missão, ó Que nós precisamos de farinha de milho E farinha de centeio E pela nossa sorte Olha só o que já tem aqui em cima O que é isso? Tomate Pegou uma semente de tomate, velho Ó, tem mais ouro aqui E aqui em cima, Biel Tem o centeio Olha, já tá crescido, Carlinho Que perfeito Vamos pegar aqui, então Ó, tem um servo aqui, ó Pra que eu caça esse servo Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Cera Uh! Eita! Cacei o servo aqui, velho Nossa, eu ia pegar essas carnes E levar embora, velho Ah, eu tô pegando os ouros aqui também, né? Vai que quando a gente for resgatado A gente pode levar um pouquinho Do que a gente encontrou aqui, né, Carlinho? Uh! Nada, né? Pode ficar rico, né? Tá, você pegou o centeio e tudo? Ah, já peguei já Aqui, ó Tem mais um pouquinho aqui Aí com isso aqui, né? Você pode fazer, ó O balde de whisky de centeio Pra completar mais umas missões Ah, verdade Mas assim, Carlinho Tá faltando milho também, né? Pra gente conseguir Tem algumas coisas faltando Ah, o milho eu também já encontrei Eu já marquei no mapa, tá ligado? Deixa eu ver aqui o meu mapinha Dá uma olhadinha aí Aqui, ó Ali era o milho E aqui é o centeio Nossa, o milho tá bem longe, cara Vamos dormir primeiro, Biel Pra nós poder ir atrás do milho Aí, galera Novo dia Ah, deixa eu ver o negócio aqui Ah, já sou aqui A chapa de aço, Biel Eita Foi rápido desse tempinho Que a gente foi ali Já conseguimos 200 unidades, pessoal Caraca, ó Temos que ir passar a chapa de aço E agora, ó Posso completar Essa missão aqui, ó Da chapa de aço Que eu preciso Oxi, não Não foi, véi? Ah, não completou Que é a missão da chapa de aço, Biel Porque eu tenho que fazer primeiramente Que o Stiling Mano, vai ter que ter a chapa de aço E couro E couro Nós conseguimos no último episódio, lembra? E olha só Pra fazer o couro Nossa, vai demorar bastante, Biel Tem que fazer aqui o taninho Que é meio que uma água com madeira, tá ligado? Aí com o couro Nós faz o Stiling, ó Aí tem que juntar essas duas peças Que é o couro E o metal brand Acho que é isso que eu consigo até fazer agora Aí, ó Fiz aqui o metal brand, sim Agora só faz com o couro Então, olha só, gente Vamos pegar aqui um pouco de madeira Pra poder fazer aquele taninho Pra fazer finalmente o nosso couro Pega a madeira Coloca aqui Fecha isso aqui Agora fecha isso aqui também, ó E tá fazendo aqui pra nós o taninho Vai ficar pronto em o quê? Em um dia? É, acho que demora umas sete horas Oito horas É rapidinho, tá ligado? Ah, tá bom Tô só esperar, então Tá, quanto isso, Biel Vamos lá pegar o milho? Cadê meu mapa? O milho tá bem longe Tá bem pra cá, ó Chega aqui comigo Gente, ó lá Tem um javale ali, ó Ah, Karen Vamos se vingar dele Vamos se vingar Tá, vou tacar meu arpão Se eu errar, você dá uma espadada Acertei Aí, eu ri, velho Eu vou dar uma serrotada nele, velho Cuidado Aí Olha lá, ó Monstro, o tamanho do milho Tem um monte Mano, o Matheus já vai ficar serrotada, velho É, tá vendo? Agora a gente tá bem equipado Boa, ó Pegamos aqui 10 milho E agora só moer esse negócio no moedor Então, olha só, Biel Agora que nós já conseguimos o milho e o centeio Que são aqui em cima aqui, ó Nós precisamos moer pra transformar em farinha Então, primeiramente, vamos moer aqui o milho Olha lá, olha lá Tá fazendo? Tá fazendo, tá fazendo Ah, tá, Biel Na verdade, ó Nós precisamos tirar o milho da espiga, velho Ah, nossa, é verdade Você tem uma faquinha aí, Carlinho? Pra tirar? Mano, eu não tenho, velho Você tem? Tira os milhos da espiga Beleza, ó Deu um monte, velho Agora vem aqui e mói Eu acho que agora sim vai dar certo Agora vai, ó Vai aparecer aqui Olha lá, ó Apareceu a farinha Apareceu Então, vamos moer tudo, gente Vamos moer tudo Gente, ó Fiz aqui bastante farinha E, Biel Agora vai dar mais uma missão completa Aí, completou Eita Mas por que que fez ali o balde de whisky, velho? É verdade A gente nem... Ué, mas será que a gente já tinha feito antes? Não, nem possível, né? A gente não tinha feito milho Mano, eu acho que tá bugado essas missões, velho É, tá bom Não reclama não, Carlinho Vamos deixar assim mesmo É, não vou reclamar não, velho Pô, meu verdadeiro tá super lotado, velho Deixa eu guardar aqui umas trem fora aqui Aí, perfeito Mais uma faquinha nova E agora é só fazer aqui mais farinha de centeio, né? Aí, ó Fiz aqui os grãezinhos, galera Agora só moer novamente Pra conseguir a farinha Eu acho, Biel Que vai completar de novo essa missão, cara Ah, é? É, ó Fiquei bem, ó Vou pegar aqui o negocinho Vai lá, tem que fazer quatro farinhas, Carlinho Bora lá, bora lá Ih, quest completa Completou E completou a outra também, Carlinho Ah, velho Já deu tudo completinho, gente Nós nem fizemos esses baldes de whisky aqui de cerveja, velho É Mas é bom que sobra mais tempo pra gente focar no couro, Carlinho Tá, deixa eu só ver aqui se o taninho tá pronto Pra nós poder focar no couro Hum, não tá pronto, ó Vai demorar um pouquinho ainda Ó, tem uma missão aqui, Biel Que é depois do Reforçar Sling Que é a armadilha, tá ligado? Ah, sei qual é, sei qual é Pra nós poder fazer, gasta graveto, madeira e essa fibra de juta E essa fibra de juta se faz também no barril e demora oito horas Ah, a juta eu já tenho aqui, Carlinho É só colocar a juta no barril? Coloca aí no barril com água Ah, entendi Ah, deu certo O taninho, o taninho ficou pronto Ficou pronto? Aí, ó Nossa, é verdade Então agora é só pegar o couro, galera E colocar aqui, ó Abre isso aqui Agora sim, tá fazendo couro, Biel Olha lá, tá escrito É, olha lá, ó Fazendo couro, verdade Nossa, mano, que da hora Achei que ia demorar mais, tá ligado? É, ó Pera aí, Carlinho Tem que levar isso aqui, ó Esse negócio de água E encher ali, Carlinho Ah, vamos lá, encher, ó Eu tô muito cansado, Biel Porque eu tô com sede, tá ligado? Agora é só tampar aqui, ó Pra poder fazer a fibra de juta E fazer as armadilhas Vamos lá, então Deixa eu colocar aqui Água Destapar E colocar aqui junto Agora é só trancar, gente Bom, eu acho, galera Que agora é só esperar, né, Biel Não tem mal o que fazer, ó Já tá ficando de noite Vamos dormir Porque quando dorme O dia passa muito mais rápido, tá ligado? Sim, sim Vamos dormir, vamos dormir Então quando não acordar amanhã cedo Eu acho que já vai estar pronto O nosso couro Galerinha, novo dia Será que ficou pronto? Ah, eu acho que sim, Carlinho Deve ter passado Tá, vamos lá, Biel Pera aí, pera aí Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Torce, gente Torce O couro ficou pronto E as juntas também Cara, que da hora Então é só dormir, Biel Nossa, a gente podia ter feito Ah, esse aqui nem ficou pronto, ó Tá quase pronto, eu acho, ó Tá vendo? Tá quase É, falta bem pouquinho Cara, eu preciso de quantos couro Pra fazer a missão? Seis couro, vai Eu acho que vai faltar um pouquinho Ah, Biel Esse aqui não deu certo, ó Porque eu coloquei o couro errado Ah, entendi E você tá colocando na água aí? Na água mesmo? Tem que colocar ou é no tanino? Mano, na verdade Esse couro ali não tá tratado Eu acho que eu guardei o couro certo, né? Deixa eu ver Ó, eu acho que deve estar aqui, galera Aqui, ó Couro grande tratado Isso aqui que eu tinha que ter colocado, velho Ele vai virar o couro quando estiver pronto, né? Daqui 8 horas Enquanto isso, Biel Deixa eu ver se consigo fazer as armadilhas Cadê, ó? As armadilhas Já fez a juta Eu preciso de quantas armadilhas? 4 armadilhas Ó, captei 1 2 3 E 4 Quase completa? Cadê? Foi? Ué? Cadê? Pra completar? Ah, não completou ainda Porque eu tenho que fazer o estilingue Ah, entendi, Carlin Então eu tenho que esperar ainda um pouquinho, né? Aí, gente Finalmente conseguimos fazer o couro virar couro Olha só Agora sim, Biel Tá aqui, ó Eu tinha colocado errado de novo Você acredita? É, eu vi Que a gente tava colocando na água, né? Tem que colocar no tanino Aham E agora tem mais 3 corinha aqui, ó Pega os couro Quase completa Quase completa, Carlin Agora sim a gente pode mexer com couro E olha Olha a recompensa Mais couro, velho Tô com 26 couro aqui, velho Nossa Tô com mais de 20 aqui, Carlin Dá 46 no total Caraca, você ganhou também? Ganhei também, olha aí Caraca, é muito couro, galera Você riria couro infinito Nunca mais vai precisar de fazer couro aqui, Carlin Então é só agora Nós vai vir aqui Completar essa reforçada de sling Que tem que desenhar aqui no couro Ou fazer esse craft aqui Mais esse aqui, galera Gasta muito couro E aqui no desenho A gente só gasta um courinho E agora é só fazer aqui o desenho Então deixa eu ver se consigo, Biel Vamos lá Ai, meu Deus Tô com medo de errar aqui Eu perdi o couro Não, calma aí A gente tem bastante Dá pra, dá pra, dá pra tentar Aí, tô certo Tô certo Fiz aqui o sling Boa Agora, né Pega aquela pecinha que eu craftei Cadê? Tá, agora é só pegar aqui nosso sling Pegar essa pecinha E fazer aqui nosso reforçado sling Boa Completou Ué Ah, já completou também a armadilha Que nós captou, lembra? Ah, verdade Tá certo Tinha da tomada um susto Falei, ué Como é que completou? Biel, eu acho que se eu tiver uma pedra no inventário Eu posso arremessar essa pedra Porque esse que é um sling Olha lá, olha lá, olha lá Cadê? Vem cá ver, vem cá ver Meu Deus É muito legal você rodando Eu quero acertar em algum mob Joga em mim, joga em mim Não, perigoso? Perigoso nada Vai, nas minhas costas Tá Ih, errei Errou Tá, deixa eu pegar uma outra pedra aqui, ó Ai, dá dois prazinhos e meio Eita, toma cuidado, Biel Pega uma pedrinha aí, velho Pô, cadê? Tem que achar uma pedrinha Tem que achar uma pedrinha Aí, achei Olha só como é que fica na minha mão Que da hora Você tá arremessando a pedra Aí eu vim aqui, ó No mob Eita, você quer dar muito dano, velho Dá muito dano, né, Carlinho? É perigoso isso aí Tá isso aqui, Biel Essas armadilhas que nós capturamos Nós botamos aqui, ó Colocamos aqui no perto da casa, é Eu acho que é armadilha de coelho, tá ligado? É, bem pequenininho Vamos colocar várias aqui Pra ver se pega um coelho, né? Aí, galera Espalhamos aqui as armadilhas Agora eu acho, mano Que falta apenas uma Ah, não Falta duas, ó Que é a chapa de ferro E o beer trap Eu acho que daí não tem mais nada, né, Biel? É, aí a gente completa Finalmente, Carlinho Finalmente Mano, olha isso Quase tudo verdinho, cara Aí, gente Agora é só fazer aqui nossa beer trap Vai dar a missão completa E perfeito, ó Olha lá Perfeito, Carlinho Então completamos Oi? Cadê? Deu certo? Deu certo, deu certo aqui, ó A beer trap e a chapa de aço Tá tudo completinho Então, essa beer trap aqui, gente É pra urso Mas também serve pra leão Javali Que é muito perigoso, né? Então, acho que nós podemos montar Em algum lugar, né, Biel? É, Carlinho Ela serve pra qualquer mobilizão grande, sabe? Cara, acho que eu vou montar aqui, ó O que você acha? É boa, boa Deixa eu ver como que ela é Uh, que da hora, mano Olha isso, é melhor nem pisar, né, Carlinho Biel Toma cuidado e não pisa aí, velho Seguinte, galera É, o mais importante aqui do couro É só completar agora, Carlinho A gente pode desenhar É, então, olha só, gente Bora fazer aqui a botinha Que é bem facinho É só Ó, dá pra fazer desse jeito Porém, o mais legal é desenhar no couro, né? Que a minha que cortar o couro É, olha lá Tem que cortar ali os do lado A botinha Ó, eu acho que é assim Ih, fiz com a botinha Já toma aqui, Biel Olha lá Beleza Pesca completa Eu vou fazer só mais uma pra mim também, né? Que eu preciso, né? É, sim Aí, ó Botinha acratada Agora vem aqui, veste Agora, ó Bora fazer também A calça A calça se faz como? A calça é muito fácil Eu só dou um talhozinho ali embaixo Que já vira a calça de couro Verdade, ó Tomou um pra você Agora faz aqui uma pra mim Perfeito Agora aqui é o peitoral Se faz como? Ah, também é só um talhozinho, né? Aham Fazer aqui dois peitoral, então, ó Peitoral de couro E mais um também Aí, ó E por último, Biel Falta o capacitinho E agora sim Vamos completar a missão, velho Ah, é assim, ó Bem legalzinho também Então é só vir aqui, ó Acho que é assim Ih, rapaz Ih, caguei aqui, Biel Fiz errado Cortei o couro errado, mano Já era Perdi um couro, gente Tá, vamos ter cuidado aqui Aí, agora deu certo, ó Estamos aqui Tá, agora faz aqui mais um Biel Agora sim, velho Está pronto? Aham Gente, conseguimos completar Todas as missões agora, cara Nossa, que da hora, Biel Finalmente Cadê o resgate, Carlin Cadê o resgate? Ah, resgate Eu não sei, velho Eu acho que isso Só amanhã Eu não sei, né, Biel Eu não sei se vai aparecer o resgate Vamos dormir, velho É, eu não vou conseguir dormir essa noite Não vou ficar olhando pro céu Aí eu vou dormir Carlin, Carlin, me ajuda Me ajuda, irmão Você me atacou, Carlin Foi, Biel Me ajuda, me ajuda Eu fui atacado Onde você tá, velho? Ajuda, Carlin, me ajuda Onde você tá? Tô vendo uma onça Ah, meu Deus, Biel Eu quero ser Biel, tá deitado no chão, gente O que aconteceu? Ah, meu Deus A onça tá aqui, velho Ah, meu Deus Peraí que eu vou trair A onça na armadilha Aí, caiu na armadilha Aí, matei, matei Biel, do céu O que aconteceu? A onça me atacou Eu vim ver como é que tava aqui Foi atacado Me ajuda, me ajuda Cara, você tá tudo rasgado, velho Mano, você tá sangrando Ajuda, Carlin, por favor Calma que eu vou tentar pegar você Pera Meu Deus, velho Você tá muito pesado, Biel Tô perdendo sangue, Carlin Me ajuda, por favor Calma, eu vou colocar você na cama E vou tentar fazer um curativo Meu Deus, velho Por que você não entrou pra dentro? Tá, Biel Fiz um curativo no C aqui, mano Acho que é melhor esperar você ficar bom, velho Carlin, eu posso pedir um favor? O quê? Não se importa comigo Vai buscar ajuda Não vai ser louco, mano Como que eu vou deixar você sozinho aqui? Por favor, Carlin Vai buscar ajuda Pela sua família Eu tô perdendo muito sangue Eu não vou sobreviver muito tempo Não, Biel Eu não vou sair daqui sem o C, velho Por favor, por favor Como meu último pedido Vai buscar ajuda pra você Por favor Meu Deus, velho Como assim, Biel? Tá, então é o seguinte, Biel Você fica bem aí, velho Eu prometo que eu volto até o anoitecer Carlin Não tem problema Você pode ir Vai logo Vai logo Se salva Ai, meu Deus Pera aí Eu acho que eu tenho aqui um jarro de água Eu vou levar um pouco de água e comida Ai, meu Deus Tá, Biel Se cuida, velho Eu vou trancar aqui a porta Só pra caso não chegar nada, velho Eu tenho aqui umas pedras Pera aí Tá, tranquei a porta Vai lá, cara Tchau Adeus Adeus não, velho Eu vou voltar Eita Que esqui, gente A rua Meu Deus Uma pessoa Socorro Parei, parei, parei O que foi? Eu preciso de ajuda Pera aí Você não é aquele cara que tava desaparecido? Eu acho que é eu mesmo Eu caí de avião na floresta Eu e meu amigo Isso Então, você está desaparecido Mais de três meses É Como que você tá vivo? Eu só fiquei sobrevivendo aqui Comendo um besouro E eu e meu amigo Fizemos uma cabana Só que ele sofreu um acidente agora Eu preciso de ajuda Ele tá todo sanguentado Tá, quer dizer que seu amigo também tá vivo? Tá vivo Nós caiu de avião ali E aonde que é isso? Aonde que tá? É muito longe? Eu marquei no mapa Você me ajuda a ir lá? Sobe na caçamba Da coisa aí Vamos Tá Tá, é aqui mesmo que é a minha casa Será que o meu amigo tá ali ainda? Caramba, olha o destroço do avião É vocês mesmo? É nós mesmo Tô falando pra você Ficou muito tempo perdido Que eu nem sei mais Como eu tô vivo Cadê seu amigo? Tá aqui dentro Pera Bel Calim Tô aqui Tô aqui, Bel Eu voltei Eu voltei Eu tô alucinando Eu tô alucinando Não, não A gente vai voltar pra casa, Bel Esse aqui é o fazendeiro que eu achei Ô, Bel A gente já mandou mensagem pro resgate E eu vou levar vocês pra casa Tá tudo tranquilo Eu tô vivo? Tá vivo ainda Passou a noite Eu achei que você não ia mais voltar, Calim Mas eu fiquei feliz Eu não sei se eu tô vivo ainda Você tá vivo, Bel Você vai ver sua família, velho E nós dois vamos voltar pra casa Os bombeiros já tá chegando Já mandei mensagem E nós dois vamos voltar E nós dois vamos voltar pra casa